Oi pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, boa madrugada. Estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se eu também preciso ver algumas coisas aqui. Não deu tempo de separar tudo, gente, porque, como vocês sabem, tem minha filha aqui, eu tenho meus afazeres, eu fui fazer o meu jantar, resolver todas as minhas coisinhas aqui e, por causa disso, eu só consegui vir aqui agora. Eu ia separar algumas coisas e ajustar tudo aqui certinho, mas não deu tempo, sinceramente não deu tempo. É por isso, gente, que os meus chats, eu gosto de vir para falar sobre a minha vida, sobre os meus acontecimentos, eu não gosto de coisas estressantes. Então, eu sempre estou saindo disso, né? Mas eu não sei o que está acontecendo, que continua vindo fakes, haters, falam coisas assim, nada a ver. Eu continuo ocultando, como sempre, né? Bloqueando. O problema maior, eu creio que esteja nos canais, né? Associados a pessoas, assim, que não têm entendimento, que têm algum problema, alguma coisa assim. E é por isso. Aí, pessoal, eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou tendo muito acesso, porque eu não estou vendo muito bem aqui. E se vocês estiverem me ouvindo, me dão um ok, tá? Que eu já vou ler os comentários, porque eu estou aqui pegando aqui minha água. Era para separar tudo aqui direitinho para entrar e não deu. Eu ia separar algumas coisas, algumas provas, mas esse negócio de prova internet, gente, não é muito legal, né? A gente está provando coisas internet, o bom é provarmos na justiça mesmo, né? O local adequado, né? Justiça, essas coisas assim, de ataque. E eu não tive tempo de ver coisas aqui na internet. Sejam todos bem-vindos, pessoal, já deixa o like, tá? Se inscreve no canal. No meu canal oficial também, eu estou sempre postando algumas coisas. Eu não posso sair do foco, portanto, eu não vou poder ficar... Eu só quero que pessoas que venham para me ajudar, tá? Pessoas que não virem para me ajudar serão ocultadas, retiradas. E não tem como, né? Sustentar pessoas que vêm atacar, pessoas que vêm tirar o foco para outro assunto. O assunto vai ser sobre mim, sobre a minha pessoa, a minha vida, que eu mais gosto de fazer, né? Que são meus vlogs, as minhas coisas, que eu sempre fiz. Mas hoje eu vou focar no assunto aqui, e é uma pena que eu não trouxe todo o material que eu já tinha separado. Separei o material, algumas coisas aqui, mas eu não tive tempo de trazê-los até aqui, para mostrar para vocês hoje, tá? Isso vai ficar para uma próxima vez, mas eu vou falar sobre, tá? Também não elaborei nada, não separei nada, mas o que eu estou achando aqui, eu vou contando para vocês. O que me tira de foco, às vezes? Porque às vezes a minha filha tosse, às vezes eu tenho que tomar uma água, às vezes eu tenho que acudir alguém aqui, eu tenho que fazer uma coisa, e eu já tenho que estar pensando amanhã no que eu vou fazer, nos afazeres de amanhã, nos problemas, nas coisas que eu tenho que resolver. Então é tudo isso, né? São muitas coisas que eu tenho para fazer, né? Como eu sempre falo para vocês, mas eu fiquei sabendo, gente, agora há pouco, que eu estava fazendo o meu jantar. Hoje eu passei lá na Catinha para rever ela, né? Faz tempo que eu não passava no canal dela. Percebi que ela faz alguns vídeos de dança também, que ela gosta. Às vezes as pessoas pegam no pé dela também, mas eu creio que com ela não ter tanta pegação de pé como tem comigo. Apesar que ela tira de letra, né? Ela não se importa muito. E ela está sempre lá dançando, às vezes ela chega a ter mais de mil visualizações nos vídeos de dança, e é muito bom, porque a dança até emagrece, gente. A gente não é saber dançar, não precisa saber dançar, fazer aula, elaborar passos, nada disso. A gente dança mais para descontrair, para trazer alegria, passar alegria, e nós também ficamos alegres. Quando nós dançamos, não importa como, né? Se é bem, se é mal, ficamos alegres, felizes, e não estamos fazendo mal para ninguém. Então, gente, essas pessoas que vêm falar alguma coisa, elas querem um motivo para falar, porque quando a gente não está fazendo mal a ninguém, a gente não está indo no vídeo das pessoas comentar sobre elas, nem falar sobre elas, nós não estamos indo lá. Então, por que que vem até o nosso vídeo? Por que que vem até os nossos shorts? Por que que abrem lives falando mal da gente? Essa é a minha pergunta. Então, gente, para que que vocês vêm? Para que que essas pessoas vêm se incomodar com uma dança, com uma roupa, com o que falamos, com o que fazemos, com o que mostramos? Se nós não estamos indo no canal de ninguém falar sobre essas pessoas, nós não vamos lá deixar recado falando que está dançando mal. Vocês já viram algum recado meu em algum vídeo de dança das pessoas que tem canal no Baixo de Clero falando que elas dançam mal? Vocês já viram algum recado meu xingando alguém sem a pessoa ter feito nada para mim? Óbvio que não, né? Então, é aí que eu vejo que as pessoas vêm até a mim, digitar algo, falar algo, abrir uma live para falar algo de mim, por algum recado. Porque a partir do momento que eu nunca falei sobre nenhuma dessas pessoas, com que direito elas se veem de ficar falando mal de mim em suas lives, mal dizendo, cometendo bullying, mentindo, inventando coisas que não existem, se incomodando com o que eu posto. O canal é meu, eu posto o que eu quiser. Vídeos antigos, eu coloco as pessoas, eu mostro que eu sempre agi da mesma forma. Aí vieram várias pessoas se incomodar com o vídeo meu antigo. Eu coloquei para provar e mostrar e passar na cara. Faço questão de que eu sempre agi da mesma forma. Sempre gravei vídeos, lives, qualquer coisa que seja. As minhas coisas sempre foram da mesma forma, sempre tive o mesmo jeitinho de fazer vídeos com músicas de fundo. Sempre fui muito expressiva olhando para a câmera. Então, eu coloquei um vídeo lá e veio um enxurrado de pessoas recalcadas. Sim, recalcadas, porque não tem outro motivo. Por que não vão no vídeo de outra pessoa? Pegando no meu pé o vídeo antigo, falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Não condizem o que a pessoa gostaria que fosse. Ela não chega lá e avalia com olhos realistas da realidade. Sim, como ela gostaria que fosse. Mas as coisas não são como essas pessoas querem que seja. Então, pessoal, por aí eu já vejo. Não tem como ser outra coisa. Aí eu coloquei o vídeo lá. É como se as pessoas tivessem levado um tapa na cara. Porque elas não querem admitir o que elas são. A raiva que sentem, o recalque. Então, para que ir lá no vídeo? Se eu não gosto de uma coisa, eu não vou ver. Eu nem assisto, gente. Sério, gente. Isso é muito doentinho. Para que eu vou ver uma pessoa que eu não gosto? Que eu vou lá só para comentar alguma coisa? Eu não prefiro não comentar. Eu prefiro não ver. Se eu não gosto, eu prefiro não assistir. Eu prefiro não comentar nada sobre essa pessoa. Afinal de contas, eu não gosto. Se eu acho um trabalho de alguém feio. Qualquer coisa que uma pessoa faça feio, eu não vou comentar nada. Eu simplesmente viro as costas e me afasto. A não ser que a pessoa fique me incomodando em alguma coisa. Insistindo, vindo atrás de mim, falando mal de mim. Tentando me irritar. Tentando chamar a minha atenção. Aí é diferente. Aí eu vou lá e dou uma resposta. Quando eu tiver tempo. Quando eu quiser. Se eu quiser. Ou, se não resolver, no setor jurídico. Mas eu perder meu tempo de até um vídeo. Assistir um vídeo de alguém que eu não gosto. Sabe? Para que passar mal vendo uma pessoa que não gosta? Para que falar de uma pessoa se não gosta da pessoa? É passar raiva, né? A pessoa gosta de passar raiva. A pessoa é masoquista, então. Porque não vai adiantar você falar para alguém. Olha, você é assim. Aí outra falou. Não, é porque eu estou com dó. Gente, como a pessoa está com dó de alguém. Sente pena de alguém. A pessoa sente compaixão. Então, o que a pessoa faz? A pessoa vai tratar essa pessoa com carinho. Nossa, a pessoa está doente. A pessoa está mal. Eu vou tratar com carinho. Por que eu vou agredir com palavras uma pessoa que está enferma? Por que eu vou lá no vídeo de alguém que está com enferma? É falar que ela não vale nada. Que ela está horrível. Que não está bom o trabalho dela. Por aí você vê que a pessoa não tem dó. Aí vem justificar assim. Ah, me poupa, né gente? Nossa, mas essa pessoa que digitou isso é muito otária. É muito otária. Nossa, isso não existe. Então. Continuando, gente. Vieram me falar também de uma live daquele senhor novamente. E eu já devo dizer desde o início que eu não vou ficar falando nesses assuntos no meu canal. Porque a intenção desse sujeito, daquele sujeito, é que eu venha ter o meu canal. Que o assunto do meu canal seja ele. Porque o assunto em outros canais é ele. Já é ele, né? Só que o meu canal não é do baixo clero. Eu já avisei mil vezes isso. Então, meu assunto não vai ser ele. Aí ele fica falando mais sobre mim por isso. Porque ele quer também esse assunto na minha vida, no meu canal. E ele não é esse assunto. Ele não tem importância alguma pra mim. Eu sinto a importância pra ele porque ele quer que eu fale sobre ele. Aí ele faz todo esse jogo. Porque, gente, ele é uma pessoa muito doente. Psicopata. É só vocês prestarem bem atenção, com olhos da razão. Quem quiser ser realista. Quem não quiser, continue pensando outra coisa ou vendo o que vocês quiserem. Porque cada um segue aquilo que quer. Então, ele quer ser o assunto aqui. Então, ele fica falando, falando pra que eu responda. Aí, quando eu respondo, ele vem falar que eu que percibo ele. Gente, pelo amor de Deus, né? Quantas vezes as pessoas já sabem. Isso que eu sei, que as pessoas já sabem, é o que me conforta. Gente, pelo amor de Deus. Quantas vezes eu já pedi pra ele não falar mais, não fazer lives difamatórias. Assim, com a minha pessoa, difamando meu nome. Tentando passar uma coisa que não existe. Já pedi várias vezes. Já fiz até vários acordos com ele. Quantos acordos as pessoas presenciaram eu fazendo com ele. Ele fazendo vídeos de retratação comigo, pedi-lhe perdão. Várias vezes isso aconteceu. Adiantou? Não. O que que acontecia? Depois de um mês, um mês e meio, ou dois, no máximo, ele voltava com os ataques. Então, quem persegue é ele. Sempre foi ele desde o início. Eu tenho todas as datas. As pessoas que estavam com ele na época também sabiam que era ele. Só que ele fazia o mesmo jogo que faz hoje. Ele sempre finge que é uma brincadeira. Nossa, gente, isso não é brincadeira. Assuntos de morte. Onde eu já fui ameaçada de morte. No meu privado, ele já me ameaçou até de morte. E muita gente desconfiava que ele queria fazer isso. Teve uma época que ele me ameaçou disso, sim. Chegou a me ameaçar. Falou pra que eu ficasse calada. Não falasse mais nada. Porque ele chegaria a esse ponto de vir atrás de mim e me ameaçar. Aí eu fui na internet, na época, no outro canal que caiu também. Faz muito tempo isso. E falei. E falei sobre isso. Pra todos saberem. Então, ele também deu uma sumida da internet. Antes, ele até ocultava o canal. Por uns meses, assim, quando acontecia esse tipo de coisa. E depois ele retornava falando de outra pessoa. E quando as pessoas chegavam lá, ele colocava até um título. E começou assim. Ele colocava um título falando da Amora Alves. Posso falar o nome dela, que não tem problema. E quando as pessoas chegavam lá. Porque ela tinha o canal, na época, fazia lives. E ele atacava ela. Ele passou anos atacando ela. Se vestia de mulher. Colocava peruca e fazia chacota dela. Ela não conseguia ter paz. Ela teve até um vídeo que virou um meme. Ela batendo numa mesa e gritando. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Ela gritava e batia nessa mesa. E ela se referiu a ele. Chamando ele de leproso. Aquele leproso. Tem até hoje esse vídeo rodando por aí. Chamando ele de leproso. Falando que ele estava atrapalhando a vida dela. E ela batia na mesa. Ela surtou nesse vídeo. E foi pego uns trechos. E até hoje. É espalhado por aí. Então, pessoal. É uma coisa, assim, que vem de anos. Essa personalidade dele. Isso aí é dele. Não é personagem. Sim, personalidade. De atacar mulheres e perseguir. E comigo, gente. Eu não sei o que houve. Sinceramente, por Deus. Eu não sei o que aconteceu. O que comigo dura todo esse tempo. Porque cada uma teve um período. Perfeito. Que outro chat, Peter. Eu estou aqui falando de um assunto super sério. Olha, Peter. Se você quiser participar com toda a educação que eu tenho aqui com os participantes. Seja bem-vindo, primeiramente. Todos que estão presentes. Todos que estiverem, deixe o like. Se inscrevam. Tá? Mas eu vou concluir aqui. Esse assunto é sério. E se você vier com brincadeirinha, eu vou te banir. Tá? Eu já estou avisando. Eu não estou pra brincadeira, meu querido. Brincadeira tem hora. Hoje eu não estou pra brincadeira. Meu assunto é sério. Eu tenho cheio de afazeres aqui. Eu quero resolver esses assuntos pra prosseguir o meu canal, a minha vida. Porque não é fácil a gente tomar banho, se arrumar, arrumar cabelo, pagar tudo pra vir aqui fazer shorts, pra gente fazer alguma coisa. Os meus shorts é pra ter visualização. São pros meus inscritos. Não é pra ninguém vir escrever e me atacar e digitar. E as pessoas saberem disso, isso é pra incomodar. O que que você quer? Tá? Se você acha isso, porque o que que você quer na realidade, Peterson? Vamos lá. O que que você quer, meu querido, aqui? Você quer minha atenção? Você quer um oi ou você quer atrapalhar? Qual dessas três opções? Ou tem mais alguma? Quer pra outro chat? Vai, meu amor. O que que você entrou aqui? Saia, vai embora. Vai com Deus. Se é por falta de tchau, adeus. Que outro chat você tá falando? Então, seja mais especial. Você quer subir aqui? Você quer vir aqui? Tá aqui, ó. Eu já coloquei aqui o link. Você quer falar? Você tem alguma coisa a falar? Se você tiver alguma coisa a falar, eu vou colocar aqui. É pra ajudar? Pra atrapalhar eu não quero ninguém, meu querido. Pra atrapalhar já tem muita gente e não é bem-vindo pessoas que atrapalham. Está aqui o link. Se você quiser subir, colocar sua voz aqui pra me ajudar no que eu estou falando, você é bem-vindo. Caso contrário, você não é bem-vindo, tá? Já estou sendo bem clara aqui. Eu preciso concluir aqui o que eu quero. Um assunto sério que vem há anos se estendendo e eu quero acabar com isso logo. Porque eu já tô de saco cheio estourando. Eu não quero mais essas coisas na minha vida. Eu quero fazer o meu trabalho em paz. Certo? Você quer falar? Clica nesse link, espera girar, coloca o seu microfone. Se quiser participar com câmera. Se não, você desliga a câmera e só usa o seu microfone. Sim, então você fica quieto e escuta o que eu tenho pra dizer. Ok, então. Boa reunião. Se você não está aqui pra ajudar, por favor, não me dispersa, tá? Entre no assunto que eu estiver. Se você tem que entender desse assunto. Se você não sabe desse assunto, nem digite nada. Não me pergunte de outro assunto, porque eu não vou responder. Bom, então é o seguinte, voltando. Voltando ao assunto. Esse rapaz aqui já começou a digitar. É por isso, gente. Olha o que acontece na internet. As pessoas não levam a sério umas coisas. As pessoas são mortas, são estupradas. A marca encontra alguém, vai lá e mata. Por quê? Por causa disso. A pessoa vem e não leva a sério. Acha que é tudo brincadeira aqui na internet? É só brincadeira. Hoje eu não estou falando coisas de brincadeira. Estou falando coisas sérias. Assédio, amoral. Sabe? Pessoas que ficam mentindo, difamação, calúnia. Sujando o nome. Querendo que as pessoas te vejam como uma pessoa que não é real, que não existe. Falando coisas de você que não tem provas e você não é aquilo. Iludindo pessoas. Pessoas interessadas em alguma coisa. Achando que vão lucrar. Sair reproduzindo essas coisas. Será que você me entende? Eu não estou brincando. Voltando. Aí, tem esse vídeo que ele atacava essa mulher, a Mora Alves. Tá? Ele atacava essa mulher durante anos. Ele vestia peruca para imitar ela. Colocava peitos falsos. Essas coisas assim. Saia. Ele comprava acessórios femininos. E colocava na mão grande dele. Anéis enormes. Pulseiras. E passava batom. Uma maquiagem. E com a ajuda da mulher que mora com ele lá. A mãe dos filhos dele. Segundo ele fala. Que eu não sei se é, se não é e pouco me interessa. Então, ele fazia tudo isso com ela. Eu não conhecia esse cara. Nem sabia da existência dele. O meu canal. Eu tinha um canal com esse nome. Que é esse de hoje aqui que vocês estão vendo. O mesmo nome. Natália Masubara Vlogs. Que era um canal que eu tinha. Onde eu colocava vídeos que eu dançava e eu deixava lá. Para guardar. Porque o meu HD externo é lotadíssimo. Ninguém sabia da existência do canal. E tinha o meu canal. Natália Masubara. Natália Masubara. Como até hoje tem. De culinária. Dicas. Essas coisas assim. Que vocês já sabem que eu tenho. Muita gente já sabe. Nem sabia que esse sujeito existia. Nunca estive em meia polêmica. Nunca fiz vídeo de respostas. Para mim essas coisas não existiam. Para mim a única coisa polêmica que existia no YouTube. Seria comentar os haters. Um ou outro. Que a pessoa fala. Nossa. Ah, mas essa unha não é verdadeira. Era a única coisa que eu lia às vezes lá. Quando eu fazia um vídeo de unhas. Falando sobre as minhas unhas. As pessoas iam lá e falavam. Não, essa unha não é... Um ou outro. Outra mulher ia lá e escrevia. Para mim isso seria os problemas da internet até então. Pessoal, acho que era uma vez na vida. De três em três meses. Uma pessoa lá falava. Não, essa unha é falsa. Ah, no minuto tal eu vi que a sua unha é colada. Não é verdadeira. Ah, mas a sua unha não é real. Ah, isso aí é mentira. Ou dicas de cabelo. Ah, esse cabelo aí não é verdadeiro. Ah, mas esse produto aí não foi bom para mim. Somente essas coisas. Para mim isso seria os haters do YouTube. Na minha visão antiga antes. Eram os únicos comentários que eu tinha no meu canal. Quando eu fazia um vídeo de unha, alguma coisa assim. O resto eram todas coisas normais. Ah, que bom, muito obrigada. Esse perfume maravilhoso. O seu cabelo está bonito. Ah, eu vou experimentar. Depois eu volto aqui para te contar o resultado desse shampoo. Era esses comentários. Pessoas que me seguiam no blog. Lojas que me procuravam depois de um tempo. Para que eu representasse algum produto. Aí, na época, a febre do blog. Eu colocava no meu blog algumas coisas. E era resenha sobre o produto que a empresa me enviou. Boa noite, mas sem piada, Renan. Por favor, tá? Sem perguntas que não seja dentro do caso. Que hoje é sério. Não é igual ontem, não. Tá, Renan? Seja bem-vindo. Então. Só fale coisas que estejam dentro desse assunto. Para não me tirar do fome. Porque você não sabe o que eu estou passando. O que eu passei. Não quero mais passar por isso. Eu não vou ter que ficar repetindo. As minhas lives vão abrir para me divertir. Para conversar com vocês. Com o Petrus, com o Renan. Com todos que estiverem aqui. Valdomiro, seja bem-vindo também. Mas as minhas lives não serão mais para ficar falando sobre esse cara. E por isso que eu estou aqui vindo esclarecer o proceder dele. E desenhando, quem sabe, desenhando. Para as pessoas enxergarem alguma coisa. Então, o assunto vai ser sobre tudo isso que aconteceu. Um resumo. Porque eu estou cansada. Não vou ficar aqui vindo de novo repetir isso. Porque é isso que ele quer. Que todos os canais falem sobre ele. A beldade humana. Ele quer ser o rei do mundo. Quer que eu venha aqui perder meu tempo. E falar para os meus inscritos que não conhecem ele. E saber que ele existe na face da terra. Então, como todos os canais já vão falar sobre ele. Ele não fica muito atrás. Por quê? Porque ele já sabe que as pessoas vão falar dele. Tudo que ele fizer lá. Vão comentar. Vão colocar capa. Vão passar 10 horas digitando uma capa para colocar. Para falar dele. Se ele soltar um pum. As pessoas vão falar. Então, para mim não me interessa isso. Eu não vou abrir live para falar. É por isso essa perseguição. Uma das razões do resto. Tem coisas que eu nem sei o que é isso. Não, nem sei. Nem sei o que é e o porquê. Aí. Ele perseguia essa mulher. Mas eu nem sabia até então. Nem sabia que ele perseguia a mulher. Eu não sabia de nada sobre ele. Porque eu estava no meu canal. Ele foi no meu canal de culinária. Nem lembro. Acho que era a voz do coração. O nome do canal dele à época. E ele foi lá. Digitou. Deixou comentário. Me convidou para participar do canal dele. Disse-me que era de culinária o canal dele. Que ele fazia culinária. Que ele era culinarista. E que ele amou o meu canal. E me convidou. Me faça uma visita. Eu preciso que você vá lá. Depois eu esqueci. Com todas as coisas para fazer. Tinha que gravar receitas. Tinha que ir de tudo. Eu fazia só. Em área mais pequena. E eu focada sempre no canal. Nas coisas. Tinha que cuidar da menina de dia. Tinha que fazer minhas coisas. Tinha que ligar. Tinha que viajar também para fora. Tinha que chegar em casa. Fazer meus afazeres. Tinha que gravar culinária. E editar 11 horas de edição. Então, para mim. A única coisa de polêmico que existia. Era se você respondesse a um hater. Ah, fulano. Abriu um vídeo. Falava. Olha. Vinha comentar. Fizendo um comentário hater no meu canal. Tal, tal, tal. Abriu e fechou. Acabou. Acabou. Nunca mais o hater voltava. Nunca mais. Acabou o assunto ali. Então, era isso que eu conheci. Eu não conheci outra coisa. Era tudo resolvido assim. Ah, fulano. Vê que falou essas coisas. E o Nick Neymar era tal. A pessoa não voltava mais. Era ocultada. E acabou o assunto. E continuava a vida que continuava. Nunca existiu esse negócio no meu canal. De respostas. E de falar sobre a vida dos outros. Nunca. Essas coisas nunca fizeram parte da minha vida. Aí, ele veio em outro vídeo. Onde estava eu, o Juliano. Não sei. Ele estava precisando de uma participação. Não sei nem o que ele estava fazendo no vídeo, na verdade. Porque eu acho que ele nem falava. Ele só estava sentado comendo. Algo assim. E ele foi lá e falou. Acho que era de um petisco churrasco. Ah, que legal essa interação de vocês. Você fazendo churrasco. Você cozinha muito bem. Você fez algumas coisas. Não sei o que lá. Convido novamente para você ir até o meu canal. Babá, babá, babá. Aí, um dia, eu fui lá no canal dele. Cliquei em cima. E falei para ele. Olha, eu vim visitar o seu canal. Até então, não sabia de nada que canal que era. E ele estava numa live. No meu canal, não tinha lives. Eu não gostava de fazer lives. Eu detestava lives. De realizar lives. Essas coisas. Eu achava que era muita exposição. Muito esporadicamente, eu abri uma live para fazer, vamos supor assim, uma comemoração quando eu atingi o número de inscritos. Era isso que eu fazia lá no meu canal oficial. Muito raramente. Nunca gostei muito de estar exposta em lives. Mas aí, o canal dele estava em live. Esse dia, eu entrei. Aí, quando eu entrei, ele falou. Olha, eu vou te dar moderação. Não sabia nem o que era moderação. Na minha cabeça, nem existia. Não sabia nem o que era moderação. Falaram, o que é moderação? Nem eu. Não sabia nem o que era isso. Porque eu não fazia lives, né? Era vídeos e vídeos. Não participava de lives. Detestava lives para ser bem exata. Antes, eu odiava lives. A gente não gostava. Essa é a minha realidade. Essa é a realidade dos fatos de antes. Agora, eu gosto. Mas, antigamente, eu não gostava. Não frequentava. Eu via algumas coisas. Às vezes, eu digitava em algumas coisas. Muito raramente. Mas eu mesma não fazia lives. Não gostava de ficar ali, falando. Eu gostava de fazer o vídeo. Porque eu já estava ali focada. Já tinha que fazer aquilo ali. Aí, depois, eu tinha 11 horas para editar. Acabava, jogava ali. Tinha que elaborar um título, né? Porque a gente tinha que fazer tudo isso. Fazer uma capa. Tirar uma foto. Aí, eu queria mais era descansar. Eu queria mais era resolver minhas coisas. Tinha muita coisa para fazer. Era isso que era... Aí, quando eu cheguei lá, eu vi isso. Ele falava que ele fazia lives também. Eu falava, eu não sabia. Eu achei que você fazia receitas. Que você também... Era igual ao meu canal, né? Porque eu vi vários vídeos de receitas no canal dele na época. Era só isso. Foi isso. Foi o meu contato. Ele veio. Então, ele me colocou. Eu não sabia... Eu te coloquei na... Você é minha moderadora. Eu falei, o que é moderadora? Eu não sei o que é isso. Na minha... Não sabia o que era moderadora. Não entendia. Aí, eu falei, então, tá. Depois, eu esqueci. Eu esqueci. Voltei mais. E eu não sei. Depois de um tempo, né? Ele veio de novo. Aí, eu pedi para ir lá. Eu voltei. E eu percebi que tinha várias pessoas. Ele me tratava bem. Me tratava bem. Chegava lá. Ele me tratava super bem. Falava várias coisas, assim. Ele me elogiava muito. Quando eu chegava, eram uns elogios muito exagerados, eu achava, né? Mas, tudo bem. Eu não me incomodava. Elogio é bom, né? A gente falava que eu era diva, musa, lá, 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 essas coisas. Ah, a Nathalia chegou e penteava o cabelo quando eu chegava. E eu percebi que existia várias pessoas com raiva de mim, né? Uma das moderadoras ficava... Eu cumprimentava, falava boa noite, cumprimentava a todos. Eu entrava numa pressa, porque eu tinha várias coisas para fazer. Várias coisas na cabeça. Eu estava com outra coisa na cabeça. Outras coisas para fazer. Então, eu entrava numa pressa e escrevia boa noite para as pessoas que estavam ali. E, para mim, era uma amizade, né? Era uma interação para canal e outro canal. Sei lá, um acordo de canal, assim. E falei, ah, que legal, que bom, né? Aí, falava boa noite para outras pessoas que tinham lá, que chamava de moderadoras, que hoje eu sei o que é e há algum tempo eu já sei, mas na época eu não sabia. E algumas não queriam nem responder o meu cumprimento. Aí, eu falava, que estranho, por que será que ela não responde? Porque, até então, eu só conhecia pessoas que conversavam comigo, falava bom dia, boa tarde, ou bom dia, boa tarde. Eu falava também, a pessoa respondia, mas que estranho isso. Por aí, eu já estranhei. Aí, tinha uma lá, aquela que era gordinha lá, né? Que era moderadora, já estava na época e não me respondia ela. Ela falava, que estranho. Ela não me cumprimenta, por que será? Aí, eu falei, ah, eu fingi que não vi. Aí, outro dia, eu falei que ela era linda, né? Elogiei a ela, porque eu, sei lá, eu senti que eu deveria fazer assim. Aí, ela me respondeu. Falei, nossa, como você é bonita, tal, tal. Aí, ela foi, peraí que eu estou vendo aqui. Então, deixa eu só ver aqui, gente, porque é uma pessoa tentando me incomodar aqui. Eu não sei se é privado ou se está oculto. Deixa eu só ocultar uma pessoa aqui. Pronto. Acho que só apareceu para mim, acho que para vocês nem apareceu, né? Então, pessoal. Aí, continuando. Essa pessoa começou a falar coisas de mim e me ignorando, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu falei que ela era bonita, tal, eu elogiei. Aí, ela começou a conversar comigo. Ah, tá. Ela me respondeu, só porque eu falei que ela era linda, tal. Falei, você é muito bonita, tal. Gostei das suas fotos, ela foi no Instagram dela, ela começou a fazer amizade comigo, porque eu elogiei a ela. E era a única saída que eu tinha, né? Para essa pessoa parar de fingir que não estava me vendo e ter uma antipatia. Por que ela teve essa antipatia? Porque ele estava me elogiando muito, só a mim, não as outras. Era como se ele tivesse uma predileção por mim. Se eu fosse a predileta ali, mal eu cheguei. E eu não entendi. Eu falava, nossa, que estranho. Não estou entendendo. E diva, chegou a diva maravilhosa, minha musa. Eu nem conhecia esse cara. Aí, eu achei um pouco exagerado, mas eu achei tudo bem, né? Ok. E elas ficaram assim, algumas delas. Outras, não. Outras interagiram normalmente. E eu falava mais sobre perfume. O que eu falava no chat? Sobre perfumes. Ele falava, eu não sabia nem o que ele estava dizendo. Para falar a verdade. Para vocês não saberem nem o que ele estava dizendo. Eu interagia com as meninas. E elas falavam sobre perfume. Algumas falavam essas coisas, assim, de mulher. Eu não sabia o que ele estava falando na live, não. Aí, depois, eu saía e ia dormir. E esquecia totalmente. Ele vinha sempre me convidar. Aí, uma época, ele passou o celular dele. Falou para que a gente colocasse. Ele gostaria que as moderadoras todas tivessem ele no privado. No WhatsApp dele. Porque ele iria promover um concurso. Algo assim. Um sorteio. E eu fazia sorteios no meu canal nessa época. Ele viu também. E falou que ia fazer no dele. E no caso, a época, o sorteio seria... Eu nem lembro, não me recordo muito bem. O sorteio seria... Chocolate, bombons. Umas coisas assim também que ele falou lá. Negócio de um cocô, de emoji de cocô. Umas coisas lá, umas canetas. E a Josi também estava lá nesse tempo. E ela também era moderadora. E ele falou que ia fazer esse concurso. E precisava do meu WhatsApp. Eu passei. Ele veio no meu... Eu tinha, na época, um Galaxy Note. Da Samsung. E ele veio no meu contato. Eu não sabia usar o WhatsApp na época. Eu tinha, mas eu mal via. Mal ficava conectada. Então, ficou assim, gente. E ele começou a mandar um assunto ou outro. De vez em quando. Uma coisa natural, normal. E tudo bem. Aí, depois, ele passou a fazer ligações também. Só que ele ligava para várias pessoas. Para mim, ele ligou. E conversava normalmente. Aí, depois, eu comecei a ver. Ele mandava os convites do canal dele. Aí, também, tinha aquela outra moderadora. Que veio para o meu contato também. Porque se ele veio, né? Ela veio também. Contato. Pediu também meu número. E aquela gordinha. Que vai lá na live dele. Que é moderadora até hoje. Eu sei que são amigos até hoje. Uma coisa assim. Não sei se são, se não são. Alguma coisa assim. Mas, na época, dizia que sim. E ela também pediu. Eu também... Ela mandou um e-mail. Eu mandei através do e-mail o contato. Porque eu não tinha maldade. Eu não sabia que existiam essas coisas. Eu nem imaginava isso. Nem se passava pela minha cabeça essas coisas. Era uma inocência em relação a essas coisas. Que, meu Deus. Aí, na verdade, eu continuei. Quem deixava recados nos meus vídeos. Mara Caprio. Noca, que deixava nos comentários. Outras pessoas lá. A irmã da Mara. Na época, lá. O canal deixava vários recados. Sobre os meus culinários. Os meus pratos. Mas, ele não deixava o comentário lá, não. Mas, eu esquecia dele. Eu ia lá. Mas, era muita gente que eu conversava assim na internet. Era muita gente. Eu fazia postagem. Eu tinha meu blog. E não colocava muita importância nisso. Não ligava pra isso. Não tava nem aí pra isso. Aí, quando foi um dia. Eu tava no WhatsApp. Conversando com as pessoas lá. Uma aqui. Outra ali. Outras pessoas também. Que eu tenho amizade. Que é do meu blog. Que tinha meu contato. E ele me ligou. E começou a conversar comigo. Ele me fez perguntas sobre o meu casamento. Começou. Ah, eu começou a fazer umas piadinhas que eu não gostei muito. Isso faz muito tempo, viu, pessoal. Eu tô falando pra vocês. Pra dar um resumo. Pra vocês entenderem. A pergunta. Antes eu dava de conta aqui em casa. De fazer não sei o que lá. E que ele me achava assim assado. Ele falou isso, gente. Agora a intenção eu não sei. Que intenção era. Eu achei estranho, esquisito. Aí eu peguei e desliguei o telefone. Assim. Mas fiquei calada. Eu fiquei. Deu um sorrisinho assim. Só assar, né, gente. Porque eu fiquei sem graça. Mas o sorrisinho sem graça. Mas eu fiquei. Na verdade, eu fiquei um pouco assustada. Não era acostumada com isso. Na época, né. Hoje eu nem li um pouco assustada com isso. Mas na época, sei lá. Eu achei estranho. Na verdade, eu achei estranho. Sim, meu filho. Levei da brincadeira. Levei a brincadeira e tal. E desliguei. Aí, uma outra vez que ele falou. Ele veio puxando o assunto de novo, né. Com essas coisas. E perguntou se eu usava perfume. Na conversa. Pra dormir. Não sei o que. Essas conversas assim. Eu falei assim. Que não. Que eu usava água de cheiro. Essas coisas assim. E ele falou assim. Que diria na cara do. Esse japonês que mora com você. Hoje eu tiro na cara dele. Que eu acho você maravilhosa. Deixa eu já fazer. Foi em 2016. 2017. Estou falando do passado. Peraí, Renan. Deixa eu contar. Ah, cuidado, viu. Cuidado. Ah. Isso aqui foi em 2017. 2018. Que eu estou falando. Que eu achava maravilhosa. Que não sei o que. E babababá. Aí depois disso. Ele falou. Eu disse que ia dormir. Ele falou. Vai lá. E começava esses assuntos estranhos. Mas aí ele mudava. Para outras coisas. E tal. Eu esquecia completamente. Aí depois. Vem essa moderadora. Passou dois dias me ligando. E falando sobre ele. E tudo. Aí um dia eu fiquei. De saco cheio. Ela só ficava falando sobre ele. Para mim. Aí eu falei. Eu não quero saber desse cara. Chega. E mandei para ele. Um almoço assim. Porque eu já estava. Cinco horas da manhã. Ela falava. Vem quem está em live. Eu falei. Eu não sei. Não sei nem o que é live. Me deixa em paz. Aí ela estava com a. Com a. Virose na época. Eu fiquei. Eu já estava de saco cheio. De madrugada. Eu acordava com a menina. Aqui com virose. Levei ela no pronto-socorro. Eu estava cansada. Essa mulher. Falar toda hora desse cara. Eu não dava importância. Eu não lembrava. Ela estava toda hora falando. Ai você sabe quem está lá. O fulano. Ele perguntou de você. Ai ela está lá no gravado. Aí eu falei. Tá bom. Eu vou olhar. Eu chegava no gravado. Ele estava falando de mim. Se eu está na live. Ele estava falando meu nome. Mas eu não estava lá. Falava no gravado. Ele falava meu nome. Mesmo que eu não fosse. Ele falava que eu estava lá. Eu já comecei a achar muito esquisito por aí. Só que também passava despercebido. A gente não colocou. Fica pensando 24 horas nisso. Quando você tem afazeres. Aí eu esquecia. Aí esse dia eu mandei um áudio para ela. Assim. Chega. Mandei assim. Para de estar mandando. Toda hora falando desse cara. Chega. Porque um dia ela passou o domingo inteirinho. Falando que ele bloqueou ela. Que ele sumiu. Que ele só ficava falando da Amora. Que era essa mulher que ele atacava na época. Que tinha o canal. Fazia lives. E ele atacava ela. Então ela acordou o domingo inteiro. Falando que estava com dor de cabeça. Que ela estava passando mal. Que ele bloqueou ela. E só viajou para fazer graça para essa Amora. E que eu estava sendo ingênua. Eu falei. Eu conheço. Você está sendo ingênua. Ele está fazendo nós de bota. Ele está fazendo todas nós de bota. Ela mandou vários anos. Eu falei. Vai para a casa do... Falei para ela assim. Chega. Eu não quero mais o assunto desse cara aqui. Por que você está fora disso? Você não tinha outra coisa para fazer na vida? Aí eu falei para ela. Que a minha filha estava assim. Com virosa. Eu estava ocupada. Que eu não queria esse assunto. Chega de falar desse cara para mim. Aí foi onde eu acho. Que ela contou para ele. Mandou áudio. Alguma coisa. Só que eu não sabia. Que as pessoas mandavam áudio uma para a outra. Que as pessoas mandavam áudio uma para a outra. Eu não sabia disso. Mas eu mandei. Sente. Porque eu nunca mandei áudio de ninguém para ninguém. E na minha cabeça isso não existia. Porque nunca aconteceu isso na minha vida. Quantas pessoas eu tinha falado na minha vida. Nunca aconteceu isso. Então eu achei que não. Depois que eu percebi que as pessoas faziam isso lá. Só que eu não sabia até então. E eu fiquei lá no meu canto. Falei. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber desse assunto. Se quiser falar. Eu falo de outra coisa. Para de ficar falando só disso. Ah. Não tenho nada a ver se ele te bloqueou. Se ele me bloqueou. Que vai embora. E eu com isso. Eu falo. Você não está vendo o que ele está falando. E só fala dessa mulher. Ah. Ele viajou só por causa. Para fazer graça para ela. Eu falei. Ah. Que se dane. Eu não quero saber. Eu não sei nem quem é essa mulher. E ele ficava falando dessa mulher mal. Dizendo que essa mulher era má. Que ela não valia nada. Que ela era ruim. Que ela era narcisista. Que ela não prestava. E essas coisas. Você fala. Mas por que você está falando isso? Eu não sei nem quem é. Aí eu fui ver quem era a mulher. De tanto ele azucrinar e falar. Fui ver quem era. Fui no canal. Eu olhei. A mulher estava fazendo live. E ela estava falando sobre ele. Aí isso dá uma impressão. Ele falou. Ela é louca. Olha o jeito dela. Aí a mulher estava alterada. Eu falei. Meu Deus. A mulher é louca. Sabe por que que dá a impressão? Porque ela ficava alterada. Aí a pessoa. Ele altera a pessoa ao máximo. A mulher não tinha mais cabeça para nada. Ela fazia live gritando. Berrando. E aquele chat. Tudo dando risada da cara dela. Todo mundo falando. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que está se passando ali. Inclusive. Eu não estava entendendo. Eu cheguei lá. Ele me dizendo que ela era louca. E que ela fazia lives gritando. Xingando. Que ela nunca viu um homem como ele. Que ele era um pão. Que por isso que ela estava tão alterada. Aí eu fui lá ver com aquilo. Com tantas coisas na minha cabeça a fazerem. E eu falei. Meu Deus. Ela é louca mesmo. Olha o que eu pensei quando eu vi ela. Ela estava extremamente alterada. Berrando. Gritando. Porque ele fez aquilo com ela. E ela batendo. Então é isso que faz ele fazer. Esse jogo. Ele fala isso. Você não conhece a pessoa. Não tem informação sobre a pessoa. Vai lá. E tem essa ilusão. Sem conhecer. Você julga uma pessoa que você nunca viu. Por isso que depois disso. Eu comecei a tomar cuidado. Quando eu chego no local. Porque eu não conheço a pessoa. Para ver se é aquilo lá mesmo. Eu tento saber quem é a pessoa. História de vida. Porque ele pega isso. Fala uma coisa. Você chega lá. Você não conhece a pessoa. Você só tinha ele no privado. Qual a reação? Ficar do lado de quem a gente tem no privado. De quem a gente tem mais amizade. Ou então. Da pessoa que favorece alguma coisa. O que você acha que vai favorecer. Então. Eu não tomei esse cuidado. De ver quem era. Eu não sabia quem era. E eu já achei também a mesma coisa. Falei. Meu Deus. Que mulher alterada. Mas é óbvio que ela estava alterada. Ele atacava ela direto. Mas eu não sabia. Aí ele falou que ela perseguia ele. E que por isso que ele estava dando resposta para ela. Isso há muitos anos atrás. Eu falei. Meu Deus. Que coisa. O que é isso? Aí. Aconteceu. Aconteceu essas coisas. Essa mulher. A outra. Também odiava ela. Ele chamava ela de fruta podre. Ele colocou uma pedida. Ela chamava ela de fruta podre. E chamava ela de todo tipo que é nome. Ela tinha duas filhas gêmeas. Ele xingava as filhas. Ele explanava a vida dela particular também. Falava que o filho dela tinha um filho gay. Falava que ela abandonou um filho. Ela e o marido. Porque na época ela não tinha condição. Ele deixava ela totalmente transtornada. Depois que eu fui vendo isso. Antes eu não sabia nem que ele fazia isso. Porque ele falava. Não. Meu canal é da lei da atração. Eu falo sobre lei da atração. Eu adorava falar sobre a lei da atração. Falei. Você também gosta? Aí no telefone eu falava sobre esse assunto com ele. Porque ele falava. Eu amo a lei da atração. Inclusive eu sou adágua do Ho'oponopono. Eu amo Ho'oponopono. Você conhece a Beth. Que ela tem aquele canal. A do Ho'oponopono. É vida me surpreenda. Não sei o que. Não sei o que. Você conhece o Shrin Brasil. Ele falava desse jeito assim. O Shrin Brasil. Eu também faço esse mantra do Shrin Brasil. Ele até falava. Eu não conheço. Mas ele falava assim. Porque eu lembro. Até achei esquisito ele falando assim. Mas enfim. E ele falava essas coisas. Por isso que eu estou relatando aqui para vocês. Aí ele falava. Eu falava. Nossa. Eu gosto sim. Do Ho'oponopono. Tal. E. Continuando. Né. Falava sobre isso. E eu falava. Não. Eu gosto sim. De falar sobre a lei da atração. Eu gosto de tudo isso aí. Ele falava. Olha. Inclusive. Eu tenho vários vídeos de ajuda. No meu canal. Falando sobre a lei da atração. Comentando sobre. Eu sou coach também. De relações. Eu sou coach de várias coisas. Ele falou que ele era. Na época. Aí ele falou que ele era tudo isso. E eu cheguei no canal dele. Realmente tinha vários vídeos. Falando sobre isso. Coach fulano de tal. Que ele colocava o nome dele na frente. Dizia que era coach. E falava sobre algumas coisas. Segredo. Não sei do que. A lei da atração. Não sei do que. Fazia alguns vídeos também. Segurando o Ho'oponopono. Me perdoe. Eu te amo. Aquelas coisas que falam. Seu Ho'oponopono. Ele comprava várias. Eles comprava. É japa mala. Agora eu lembrei. Que era aquele japa mala. Que as pessoas contam. Que tem as. Contando. Aí ele fazia tudo isso aí. E eu falei. Ok. Tudo bem. E. Eu fiquei indo lá. Por causa disso. Achando que realmente. Ele era essa pessoa. Porque parecia nos vídeos. Ele demonstrava assim. Alguns vídeos. Estar muito sério. Muito. Muito sensato. Era o que eu é. Que eu sempre procurei ser. O que eu fazia. Ser satês. Eu conversava mais com pessoas assim. Claro que eu sempre tive. As pessoas têm os problemas. Na vida pessoal. Mas eu procurava sempre. Manter a sensatez. Eu sempre fui. Levia a vida com mais seriedade. Né. Tinha as horas de brincar. Mas quando eu estava falando sério. Era aquilo. Então era mais. Mais o meu tempo. Eu passava mais sério. Do que brincando. Do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu atendi uma pessoa. Era boa tarde. Bom dia. Aquela coisa mais formal. Aí depois. Quando eu ficava só aqui com a minha filha. Alguma coisa assim. Se eu. Com uma pessoa parente. Alguma coisa assim. Que eu começava a rir. Brincar. E falar de outras coisas. Para isso. Era só sensatez. Era só. Coisas. Não era bom dia. Boa tarde. Vim comprar isso. Ou vender alguma coisa. Ou resolver alguma coisa. Sempre assim. Então ele estava lá. Falando sério. Com óculos. Com um. Sabe? Como se fosse um nerd. Uma pessoa assim. Pai de família. E apresentava. Ah. Eu sou coach. Sei lá. De relacionamento. Eu sou coach. É. A lei da atração. Isso aqui. Eu falo. Que legal. Aí ele conversava comigo sobre isso. Sobre outras coisas. Sobre finanças também. Só. E foi se formando uma amizade dali. Só que ele estava conversando comigo como? Sério. Extremamente sério. Aí ele mostrou os filhos para mim. Um menino pequeno na época usava fralda. Bem pequenininho que ele tinha. Um mais velho que era pequeno na época também. Uma menina também que ele tinha. A mulher que estava lá. Ele colocava para falar. Uma vez ele colocou para falar comigo. Ela falou totalmente sem graça. De conversar com ela. Ela não sabia o que dizer para mim. Ficou. Na época ela ficou extremamente envergonhada. Sem graça. E ele ficava forçando ela. Fala. Fala. Fala com ela. Fala com ela. Passava o telefone assim. E esse dia também eu achei estranho isso. Porque a mulher nitidamente não estava, sabe, se sentindo confortável. Mas não conhecia direito, né? Aí eu conversei um pouco e tal. Depois ele pegou o telefone novamente e voltou a conversar. Mas ela sempre saía fora do assunto. Queria sair da conversa. Mas estava lá sempre. Ele falava sempre com ela lá por perto. Assim, eu achava isso, né? Aí depois de um tempo ele veio e começou a escrever umas coisas estranhas. Falar coisas estranhas, né? Que eu até, sei lá, eu não gostei na época. Eu não gostei. E cortei relações. Falei, olha, acabou aqui. Não quero mais conversa e tal. Porque eu, sei lá, né? Eu me senti muito perto. Eu estava focada em outras coisas. E eu achei que ele nem ia ligar para isso. Para mim, ele nem ia se importar. E falei com a moderadora. Ela falou assim que ia falar para ele. Eu falei para ele assim... Aí ele fez uma live me xingando. Tudo que é novo. A partir desse dia. Me xingou. Falou. Ele me chamava de nota de três reais. Que é uma pessoa falsificada, né? Ele começou assim... Nota de três reais. É uma moderadora que eu tinha aqui. Que não é mais. E que ela não vale nada. Eu achava que era uma pessoa boa. Ela não presta. E fez aqui... Promoveu aquele discurso de ódio todo. Numa live. Eu falei... Meu Deus. Quando eu vi aquele pela primeira vez. Me bateu... Eu entrei em choque. Eu fiquei assim... Pareci... Me deu uma tontura. Quase que eu desmaiei na época. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela na minha... Um espetáculo público. Uma coisa horrorosa. Difamando. Só falando coisas para mim. De mim que não existiam. E ele começou... Foi a primeira vez que eu vi uma coisa daquela comigo. Na minha vida também. E eu... Aquela imagem que eu tinha dele. Aquele homem casado. Com filhos. Desmanchou-se ali. Era como se eu tivesse visto assim... Sei lá. Mudou com o problema. Eu não acreditava nem que era ele. Aquela pessoa falando aquilo. Eu nunca tinha visto ele fazendo esse tipo de live. Aí, gente... Deixa eu ver... Pensei que tinha uma coisa aqui. Tá vendo aqui? Porque às vezes a pessoa mandou uma mensagem que eu nunca nem tinha visto esse tipo de live. Presenciava esse tipo de coisa. Ninguém nunca falou de mim daquela forma. Então, aquilo me deu uma tontura. Quase que eu caí. Cacata, é quando eu vi aquilo. Falei... Mas é a mesma pessoa? E para associar aquela pessoa que conversava comigo? De óculos. Com aquele rosto... Ele tinha um semblante mais manso. Para associar ele com aquela pessoa que estava falando aquilo de mim? Eu falava... Eu não conseguia. Para mim, eram duas pessoas totalmente distintas. Falei... O que é isso, gente? Eu não acredito que ia ser a mesma pessoa. Porque eu nunca tinha visto ele fazendo isso. Aí... Olha só. Eu lembrei que eu vi ele vestido de mulher em algumas lives. De peruca. Brincando. Eu achava que ele estava fazendo... Ele falava para mim que era o moco. Como o da classe é nossa. Só que, então... Ele estava... Imitando a Mora. Zoando com a cara dela. Mas, para mim, não usava ele dizia... Que aquele traje era da praça é nossa. Que ele estava brincando. Imitando o personagem feminino. E que ele nem gostava muito. Porque ele era homem. Ele dizia para mim. Eu sou macho. O pessoal fica falando que eu sou gay. Mas eu estou só colocando isso para fazer o personagem como a praça é nossa. Eu falei... Ah, tá. Só que eu não entendi o que ele falava. Porque eu não prestava atenção. Na live. Eu mal assistia as lives dele. Sabia nem o que ele estava dizendo. Como eu disse para vocês. Eu interagia com as meninas. Falava de perfume. Depois eu ia dormir. Eu não ficava muito tempo. Eu não assistia de dia. Aí, depois, eu tirei a inscrição do canal dele. Então, nem vinha nada para mim. Geralmente, eu tinha um convite. Alguma coisa que eu ia. Só que ele achava que eu era inscrita lá ainda. Mas eu não era mais. Eu não gostei. Sabe? Não fui muito para o jeito dele. Eu achei ele estranho. Um pouco exagerado. Mas eu não quis falar isso para ele. E ser, assim... Mão educada. Aquela coisa social, né, pessoal? A gente não quis falar. Eu quis sair assim. Mas aí, ele fez tudo isso aí. E eu conversei com essa moderadora. Que ela estava na minha lista. Olha, nem você. Sabe falar com ela. Falei que ele tinha me cantado. Passado uma cantada de leve. Uma coisa assim. Que eu achava melhor acabar por ali. Porque ele foi delicado. E tal. E que ele estava fazendo essas lives para mim. E eu não sabia o porquê. Se foi por causa disso. Se foi por causa do fim da amizade. E ela falou que ia passar para ele. Que eu que fosse lá me resolver com ele. E ele... Eu não sabia... Olha, eu não sabia usar nem o WhatsApp. Eu tinha baixado... Fazia poucos dias que ele ia o WhatsApp. Então, eu não sabia nem usar o WhatsApp. Eu não usava... Eu não sabia nem se eu estava... Eu deixava lá. Às vezes, eu desconectava. Para mim, era tudo novo naquele tempo. Essas coisas... Eu tinha baixado... Fazia pouco tempo. 2017, 2018. Só tinha os meus contatos aqui com poucas pessoas. Para mim, era uma coisa assim, nova. Eu não sabia. Eu nem... Eu não usava muito. Aí, eu não sabia se estava online. Se deixava de ter. Eu não sabia. Eu não sabia. Nem sabia direito. Eu fui aprendendo com o tempo. Assim como aquele Instagram. Que até hoje, eu não sei usar direito. Eu tenho, mas... Tem gente que faz um monte de coisa naquele Instagram lá. Até hoje, eu não sei usar muito bem. Mas eu sei usar melhor. Eu já tenho algum tempo. Mas eu não sei usar todas as ferramentas. Porque eu não tenho o costume de usar. É muito raramente. Eu dou uma olhada lá e saio. Mas eu não sei fazer. Que a pessoa fala... Faz um... Aí, eu não sei os negócios lá que ele fazia. Eu nem sei. Porque eu não uso. Então... A mesma coisa era com o WhatsApp antes. Eu não sabia. Tinha coisas lá que eu não sabia o que era. E que as pessoas faziam isso. Ainda mais... Eu não sabia nem que existia aquilo ali. Então, esse e-mail já existia. Ele já fazia essas lives e eu não sabia. Então, quando eu vi ele vestido de mulher, ele estava imitando a Mora. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Ele falava para mim que era um personagem da Praça Nossa e eu acreditava. Aí, ele falava... Eu sou a Capirota. Eu sou o Demo. E era tudo com essa Mora que ele fazia. Para atrapalhar a cabeça dela. Para ela ficar... Levar ela à loucura. E ela não conseguir mais trabalhar no canal dela. E foi aí que o canal dela foi virando isso. Era lives e mais lives. Ela brigou com todo mundo. Até na época, ela brigou... A Josi era moderadora. Brigou com ela também. As duas brigaram. Uma coisa assim. Eu não acompanhei muito essa época da Josi e ela. Mas eu sei que as duas brigaram. Foi onde ele entrou em contato com a Josi. E ficou brigando... Ficou do lado da Josi. E atacando a Mora. Foi bem nesse tempo aí. Antes, elas eram amigas. Depois, ele conseguiu. Não sei o que aconteceu. Essa parte eu não vi muito bem. Eu não conhecia a Josi. As coisas dela não, nesse tempo. Eu via ela lá no canal dele como moderadora. Só. Mas assim, não conhecia muito bem. Eu fiquei sabendo depois. Muito depois. Assim, mais ou menos, os seis meses. Que elas brigaram. Elas brigaram também. Que a Josi era moderadora. E depois brigaram. E que ele também estava no meio disso. Eu falei... Meu Deus do céu. E eu nunca imaginava isso dele. Porque a pessoa que eu conversava era completamente diferente. No WhatsApp. Só via esses vídeos dele lá. A família. Tudo mais. Então, pra mim, isso era uma coisa que eu nem imaginava. Aí, foi depois disso que aconteceu. E acabou a misória. E ele começou. Ele não parava mais de fazer essas lives. Aí, eu pedi para eu ter contato com ele. Perguntei o porquê. Ele me fez uma chamada de vídeo. Só muito tempo atrás. Aí, eu fui conversar com ele. Ele estava no carro na época. Aí, ele começou a mudar o assunto. E eu, naquele tempo, eu dei bobinha, né? E, graças a Deus, eu mudei muito. E, graças a Deus, eu mudei muito. Ah, é? Não. Eu só fiz aquilo para chamar a sua atenção e tal. Eu sou bancário. Eu trabalho no banco. E não falava o cargo. Ele falava, assim, que o cargo dele era, assim, do gerente. E não sei o que lá. E ele, dentro de um carro, dirigindo. E falando coisas comigo. E falando-se da coisa da vida dele. E que aquilo lá, ele me pediu desculpas. E que ele perguntou, você está tristinha? Não fica com essa carinha, não. Eu lembro até hoje que ele falava essas coisas. Falando assim, né? Aquilo lá era para chamar a sua atenção. Eu nunca tive a intenção de te magoar. Nada. Não sei o quê. Não sei o quê. Você, inclusive, pode colocar a sua filha. E o Matsubara. Que ele chamava Juliano. O sobrenome. Pode chamar ele aqui e tal. Está tudo normal. Tudo bem. Eu não quero te ver assim. E a moderadora dele falou que não queria mais falar comigo. Porque ele parece que proibiu. E ele ficava... Aí ele decidiu. Eu falei, tudo bem. Ok. Para mim era uma coisa a menos. Um problema a menos. E ele veio e começou a falar isso para mim. Que tudo bem. Que aquilo era uma coisa assim. Que ele gostaria de manter o contato por causa do canal. Que o meu canal ia crescer. Que eu tinha muito talento. Meu canal de culinária. Perguntou se eu tinha amizade com a Mara. Porque a Mara era amiga dele. Eu falei, sim. Aí eu vi os comentários dela no seu canal. Do primo dela. Aí começou a falar mal do primo da Mara. Falar que o jeito que ele apresentava não era bom. Mas já começou assim de novo. Falei, meu Deus. Aí começou de novo. Ele falou que a Mara tinha diabetes, de melitos. Que o tipo de diabética ficou patinha. Que ela era manta. Porque o pessoal não sabia. Que ela fingia de feliz. Mas ela não era feliz. Aí eu já comecei, sabe? Eu não tinha esse hábito. Ninguém falava sobre isso. Eu não sei se é normal. As pessoas ficarem falando dos outros o tempo todo. Ou se é aqui que a gente não tinha esse hábito. Porque, assim. Aqui ninguém tinha esse hábito. De ficar falando as pessoas assim. Eu falei. Ou aqui a gente não tem o hábito. E as outras, a maioria tem esse hábito. Então, não sei se é isso. Porque aqui ninguém fica falando. Então, assim. Fala uma coisa ou outra quando vai no salão. Alguma coisa. Mas não dessa forma, né? De todo mundo. E aqui em casa ninguém fala de ninguém. Aqui ninguém. Eu nunca vi. Chega aqui falando de outras pessoas mal. Assim, contando coisas desse tipo. Então, não sei. Aí eu não tive esse hábito. Eu achava estranho. Eu falo de todo mundo. Ele falava. Aí começou com tudo isso aí, né? Aí, depois de um tempinho de novo. Eu não sei o que que houve. Ele falou algumas coisas. E pediu para que eu cruzasse a perna. Na chamada de vídeo. E falou para que eu levantasse. E eu me ativo. Vou dar tipo um pouco. Com certeza. Seja bem-vinda. Aí, ele... Isso faz muito tempo atrás, gente. Não, o senhor era inocente de tudo essas coisas. Eu nem sabia. Ele até achou... Eu acho que ele pensava que eu era uma pessoa de 20 anos. Naquele tempo. Eu tinha uma aparência bem magrinha. Com aparência de pessoa bem novinha. Aí, ele chegou na hora. Ele falou. É uma criançona essa menina. É uma criança. Ele falava assim na época. Eu acho que ele pensou isso. Na época. Eu tinha uma aparência assim. Depois eu mostro o vídeo para vocês. Bem antigo. Que vocês vão ver. Eu tinha uma aparência assim muito... Sei lá. Eu tinha uma aparência bem de menina. Era só aparência, né? Óbvio que não. Naquele tempo eu não era mais uma menina. Claro que não. Uma mulher feita e tudo mais. Só que eu aparentava. Até na rua, quando eu saí, os meninos me confundiam. Os adolescentes se sentiam comigo. Isso há muito... Em 2017. Não faz outro tempo. Mas eu era assim. Então, eu não sei se ele confundiu. Eu não sei o que era. Ele falou que eu era uma menina. Que só falava aquelas coisinhas. Inocente de tudo. Ah, é uma criançona ela. Ele falou isso no canal dele. Começou tudo de novo. Porque eu falei... Ah, não. Esse assunto aí... E ele começou a pedir para que eu cruzasse a minha perna. Fica de pé para mim que te dê melhor. Deixa eu ver você em pé. Ah, você faz qualquer homem subir. Eu estava falando de subir na vida. No assunto de... Eu falei... Ah, eu queria... Falei para ele que gostaria que o Juliano subisse na vida. Subisse mais, né? Porque eu como vim de uma família de classe média. Isso foi em 2017. Em 2016 a 2017. Acho que era por aí, 2017. Que eu gostaria que o Juliano subisse na vida. Que eu estava... Ele estava me perguntando sobre. E eu estava falando... Explicando para ele. Ele falou... Ah, não. Você faz qualquer homem subir. Tenha certeza. Qualquer homem sobe para você. Aí eu já entendi. Aí eu falei... Então, mas tem gente que não gosta de subir. Tem gente que quer descer. Aí depois que eu associei... Eu falei... Meu Deus. Como assim? Você não entendeu? Você faz qualquer homem subir. Inclusive, eu estou assim agora. Sabe? Você é a única que me faz subir. Aí eu peguei... Era o assunto de subir na vida. Vocês entenderam, né? Aí ele falou isso. Dirigindo live falando isso. Aí eu peguei e desliguei. E ele começou a pedir... Fica de pé. Levanta. Cruza a perna. Eu falei... Por que eu abri de fazer isso? Aí eu desliguei. E ele começou a fazer as lives de novo. Me xingando. Eu nem conhecia esse cara direito. Aí ele abriu uma live. Começou a me xingar. Fez várias... Falou várias coisas. Ele começou a falar... Aí ele não falava antes, assim, sobre aparência. Nada disso. Ele falava. Falava que eu era uma nota de três reais. Que eu era falsa. E que eu era uma criançona. Que ficava falando coisas de menina. Que meninice. Que menina. Que não sei o que lá. Eu era toda criançona. Que eu tinha uma menina pequena. Que eu era criança. Que eu naquele tempo ainda era menor de idade. Era pequenininha. Então, é que eu... Sei lá. Que eu ficava com criança. E por isso eu era muito criançona. Não sei o que. Que eu era uma nota de três. Que eu era falsa. Aí depois começou a falar de aparência também. Falou de cabelo. Como você falou... Falou de cabelo. Falava que eu pintava a pele de branco. Não sei o que lá. Algumas coisas assim. Ele começou aos poucos. Não era como... Tempo como hoje em dia. Esses tempos atrás que ele fez, não. E começava pra... Todo dia ele fazia isso. Aí começou a falar... Aí uma vez eu não sabia responder. Aí uma vez eu fui lá e respondi. Aí foi que algumas pessoas se aproximaram de mim. Eu não sabia. Eu fiz uma primeira live. Eu não sabia nem pra onde fazer direito aquilo. Eu não sabia se podia deixar no ar. Eu coloquei... Eu achei os áudios dele. Foi e coloquei lá. Só que eu não selecionei. Eu tinha tantos áudios. Mas eu não sabia selecionar áudios. Eu não sabia pegar o áudio certo. Eu não lembrava mais da metade do que ele tinha falado das coisas. Muitas coisas não davam importância pros áudios. Ele me mandava muito áudio. Eu tinha mais de 200, 300 áudios dele. Telefonema eram muitos também. Só que... Eu não sabia. Então eu apaguei tudo. Eu apaguei tudo aquilo ali. Aí eu tinha os dois, três. Que eram os últimos. Mas eu coloquei lá e me pediram pra soltar. Eu não sabia. Eu soltei qualquer coisa. Olha o inocente. O que tinha lá. Aí depois eu vi que ele... Ele tinha uma cantada lá. Que ele tinha escrito. Era uma coisa assim que não aparecia mais ou menos. Era só perguntando de perfume. Isso eu acho que não valia muito como uma cantada. Aí só ele escreveu assim. A única coisa que dava pra entender. Que ele falou assim que gostava de sentir o cheiro do perfume no pescocinho. Aí já dava... Ele teve uma leve indireta, né? Só isso. Aí eu não sabia tirar print. Eu tirei uma foto. Peguei e tirei uma foto. E mostrei pro pessoal lá nesse tempo. Aí as pessoas falaram. Nossa, pode ser isso, tal. E não sei o que. Todo mundo ficou me apoiando, né? Eu fui lá e ele... Aí ele continuou fazendo isso. Era um vídeo atrás do outro. Um do lado do outro. E ficou fazendo isso. Aí começou a me ligar. E um dia ele me ligou de uma ligação. Que era o número de telefone residencial. Aquele telefone fixo antigo. Ele tinha até onde ele morava antes. Ele me ligou. E ficava me ligando. De lá. E falando coisas. E era uma coisa assim. Ficou um negócio assim, sabe? Ele fazendo lives direto. Só que eu não sabia responder. Eu não sabia fazer lives pra responder. Sabia nem falar. Como que faz? Aí eu continuei com o meu canal. Coloquei. Não via mais. Colocava coisas. E as pessoas me deixavam recado. Que ele tava falando. Que ele dizia no início. E falava que era eu. E dizia que era eu que tava perseguindo. Aí veio essas pessoas de outro canal. E me contou. Essa Amora Alves. Entrou em contato comigo. Contou tudo que ele fez com ela. Algumas coisas. E ele ainda continuava atacando. Aí eu fui ver. Ela falou. Vê o que ele faz comigo. Por isso que ele falava. Aí eu fui ver. Ele tava vestido nesse dia novamente. De mulher. Com peruca. Pediu peruca. Pediu roupa. Colocou brinco. Um monte de coisa lá. E começou a imitar a mulher lá. Eu falei. Meu Deus. O que que é isso? Eu achava que você... Ele falava pra mim. Que era um personagem da praça. É nossa. Ela falou. Não. Isso aí. Ele fala que sou eu. Ele falava. Aí ele começou a falar. Eu sou a fruta podre. Vim aqui fazer isso. E ele dizia pra todo mundo que era um morro. O pessoal falava. Dando risada. E ela. Era xingada. De fruta podre. Tudo que ela vestia. Ela era brintada. Ela falou que não suportava mais. Aí ela ficava irritada. Uma mulher. E ela xingava. Ela xingava a mulher. Aí ela brigava. Ela brigou com todo mundo também. Começou a brigar com outra mulher. De outro canal. Aí brigava com a outra. A outra brigava com a outra. Aí virou aquele inferno. Aí aonde que ele chegava. Falava que ela era ruim. Que ela brigava com todo mundo. Nossa. Ele falou. Pois é. Isso era da Amora que eu tô falando. Da Amora. Falava. Que ela era podre. Que ela. Falava das filhas dela. Que ela tinha duas filhas. Que elas não queriam fazer faculdade. Que elas não iam prestar. Era várias coisas. Aí eu falei. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Aí ela falou. Então. Ele é desse jeito aí. Aí vem várias mulheres me atacando. No meu canal. Ela falou. Que não tinha mais sossego. Ela arrumou várias moderadoras. Mas era aquele. Era várias moderadoras com ela. Atacando. De volta. Outras mulheres atacando também. Junto com ele. E ficava isso. Aí aquela outra mulher. Via lá. Atacava a Amora. A Amora vinha de volta. E ela. Aquela coisa assim. Aquele inferno. 24 horas aqui. Aí eu falei. Menina. Como é que você aguenta uma coisa dessa? Aí ela falou. Pois é. Aí. Ele não tinha mais. Como chamar a minha atenção. Aí o que que ele fez? Desse tempo já. Ele simplesmente pegava. Colocava o título. É hoje que eu acabo com a fruta podre. Aí ela. Aí ela me chamava. Olha lá o que ele vai fazer comigo. Não sei o que. Eu fui. E aí ela olhava. A outra. Fala. Olha o que ele vai fazer com a fulana. Com a Amora. Aí quando eu chegava lá. Eu devia qual era o assunto. Ele tava me xingando lá. O título era pra falar. Fingindo que ia falar dela. Porque o que ele fazia antes. E todas as mulheres iam pra lá. Aí ele. Quando chegava lá. Ele começava a me xingar. Aí elas já estavam lá. Falando perder a viagem. Começava a falar. Quem é essa? Quem é essa mulher? Ninguém sabia quem era. De quem você tava? Nossa. De três reais. Você não sabe quem é? O canal dela é esse. Colocava o link. Nessa época ele colocava o link lá. Essa aqui. Ela dança. Não sei o que. Não sei o que. Aí. Esse. Esse vídeo que eu dançava. Esses vídeos que eu dançava. Ninguém via. Era num canal com o nome. Com esse nome. Ele descobriu. E passou pras pessoas. Era um canal que eu só guardava. Era o nome Natália Matos Barabrogas. Eu só guardava esses vídeos dançando. Então ele passou. E mostrou pras pessoas. Olha lá dançando. Olha o short curto dela. Olha como ela safada e vagabunda. Veja se a coisa de uma mulher que tem filho a fazer. Olha como ela é. Ela se mostrando. Ela tá se oferecendo pros machos. Aí essas mulheres vinham me atacar. Deixava o comentário. Você tá se oferecendo pros machos? Aí a outra vinha. Que, 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 que. Nossa, que feio. Colocava 20 emojis embaixo. A desse tipo assim, né? Aí eu falei. Meu Deus. O que que diante pra mim dessas pessoas? Esse canal eu não passei pra ninguém. É o canal onde eu guardo esses vídeos aqui. Dançando. Aí foi ele. Aí eu chegava lá e ele tava dizendo isso. Nossa, você, olha aqui esse link dela dançando. Ela tá dançando. E ela tá igual uma vagabunda de rua. Ela é uma, uma louca. Ela é um silca. Eu falei. Meu Deus do céu. Aí elas vinham. Cá, 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 cá. Que mulher feia. Ai, que lombrigona. Ah, não sei o que. Desse tipo aí. Ah, você gostou desse nome lombriga? Vamos chamar então de lombriga. Ah, que não sei o que. Olha, ficou aquilo. E eu não acostumada com aquilo. Nunca, nunca passei por uma coisa daquela em toda a minha vida. Na escola eu estudei. Nunca ninguém falou nada pra mim. Na escola. E olha que tinha aquelas coisas naquela época em escola. Nunca ninguém falou nada pra mim. Nem menino, nem menina. Algumas das meninas, às vezes, olhavam assim e falavam. Ficavam com a cara meio feia por causa de outros meninos. Que é comum, né? Mas esses nomes. Nunca ninguém me apelidou em escola. Nunca houve nada disso. Em relação ao corpo. Nunca ninguém disse nada. Muito pelo contrário. Até elogiavam. Me elogiavam. Falavam. Nossa, seu cabelo é bonito. Você é bonita. Na época de escola, né? A minha professora falava. Levanta na sala. Por uma vez. Levanta, Natália. Eu levanto. Ela falou. O seu corpo parece um violão. É desenhado. Parece um jarro. Eu lembro até hoje que a minha professora de português falou isso. Sala de aula. Isso há muitos anos atrás. Nesse tempo, acho que eu estava com 15, 16 anos quando a minha professora falou isso. Acho que 15, 16 anos. Então, nunca houve isso nem na época de escola. Pra ver isso na minha época adulta. Esse cara, ele foi a única pessoa. Juro por Deus, gente. Foi a única pessoa que falou esse tipo de coisa, assim, nesse sentido. E mandava essas mulheres fazerem isso. Aí, ela já estava acostumada a fazer isso com a outra lá. Aí, ela pediu meu contato. A Mora Abissa, eu estava com contato dela. E eu contei pra ela o que ele estava fazendo. O que houve. E ela falou que eu dito em você. Porque ele fez isso comigo também. A única diferença é que ele não me cantou. Ele nunca falou. Eu falei isso. Tenho certeza que ela falou. Não. Ele nunca falou comigo sobre... Ele só falou uma vez que meu cabelo estava bonito. A única coisa que ele elogiou o cabelo. Essas coisas assim. Mas, assim, falar pra ficar de pé. Falar que me queria. Falar que estava afim de mim. Ele nunca falou. Foi o que ela me falou no privado, né? Mas, ele já falou. Ah, seu cabelo está bonito, hein? Você arrumou o cabelo, né? Está bonito, hein? Essas coisinhas assim. Que ele falou pra mim. Pra ela no privado, ela falou. Ah, e dos seios dela também. Que ele falou. Ela falou uma vez pra mim. Que ele disse que a única coisa também relacionada a isso. Foi que ela falou pra ela mostrar os seios. No canal dela. Fazer um decote. E que uma outra mulher tinha sucesso. Porque fazia as culinárias dela. Todos os vídeos de culinária. Ela estava com um decote. E tinha os seios fartos. E que a Mora deveria copiar. E colocar um decote. Pra ter visualizações. Mostrando os seios que eram fartos também. Foi o que ela me disse também. E parece que ela disse em lives também, né? Pra outras pessoas. E eu tenho... Com certeza ele deve ter falado isso mesmo. E ela falou que ele disse isso. Que foi a única coisa, sim. Nesse sentido. Mas não pra ele. Ela pediu pra que ele mostrasse pra todos. Pra todos. Não pra ele. E chamada de vida. Que ele fazia com todas as pessoas. Assim, pra conversar. Mas parece que... As que eu conversei com ele. Mas nunca me disse que ele falou nada. Aí ela falou. Agora a diferença é essa. Ele nunca falou essas coisas. Que falou pra você. De... Sabe? De cantada. Nunca. Comigo nunca rolou isso. Só isso aí que eu te falei. Ele elogiou meu cabelo. Falou que meu cabelo tava bonito. O meu corte de cabelo. Só essas coisas leve. Eu falei. É isso aí. É normal. É normal ter um amigo elogiar. Qual o problema? E ela falou que não. Agora o resto ela falou que houve tudo. Que é a perseguição. Xingo. Ela comia demais. Ela engordou. Ela chegou. Ela ficava tão nervosa. Que ela comia horrores. Ela falou pra mim. E eu tava tendo uma queda de cabelo na época. E eu falei pra ela. Por causa dos ataques dele. E eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei. Eu vou recorrer à justiça. Eu não aguento mais. Eu preciso continuar a minha vida. Eu não suporto mais. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei fazer lives. Eu não sei como que eu vou responder. Ela falou assim. Vamos fazer uma collab juntas. Tal. Aí eu não sei. Eu ficava. Falei. Não é melhor a gente parar. E não responder. E ignorar. Pra ver se desaparece. Ela falou. Se você acha isso. Então. Você faz então. Porque eu falei. Eu só fiz uma live de resposta. Mas eu não sei como fazer live. Eu tinha um webcam. Coloquei aqui. Coloquei o microfone antigo. Eu fiz pelo computador. Eu achei aquilo estressante. Chato. Eu tava tendo muitos problemas aqui pessoais também. Eu não tava aguentando mais aquilo. Aí. Ela fez uma live. Chamando a atenção das mulheres. Pra tentar. E ela não aguentava mais os ataques dele também. Só que. Depois. Ele já tava indo no canal dela. Se aproximando dela. Arrumando um jeito de falar com ela. Pra falar mal só de mim. Porque o título era assim. Era com o nome dela. Colocava várias coisas. Fruta podre. Tudo que era coisa de ruim. Lá ele colocava no título. E ele sugeria que ia falar dela. E todo mundo quando chegava lá. Inclusive eu. E eu via. Ele tava me xingando. Aí eu saía. Ele tava lá no X. E saía. Aí ela ligava pra mim. Ou eu ligava pra ela. Falava. Tá vendo? Ele coloca o nome. E ele tá falando de você. Aí ela falou pra mim. Você não acha que ele tá apaixonado por você? Você? A Mora me falou um dia. Já passou pela sua cabeça? Ela falou. Eu acho que ele se apaixonou por você. E como ele é meio... Ele é louco. Não funciona bem. Ele não sabe como falar. Ele fica sem jeito. Ele é casado. Você é casada. No caso até mais você. Porque a mulher dele não tá nem aí pra ele. Naquele tempo ela já não tava nem aí pra ele. E ele tá fazendo isso. Porque ele não sabe como falar. Você nunca responde. Ela falou isso pra mim. Ela abriu... Ela me chamou atenção pra... Será que não é uma possibilidade? Como se fosse uma possibilidade. Eu falei. Eu não sei. Eu lembro. Eu sou desse tempo. Você é desse tempo da Mora? Eu só não comentava, né? Então. Aí ela me falou isso. Eu falei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou tentar descobrir se for isso, né? Porque se for isso, eu posso conversar com ele a respeito disso. Alertar alguma coisa e tal. Você também pode. Ela falou. Claro. Mas ela falou assim. Eu também. Eu acho que seja isso. Porque o jeito que ele fala de você é muito diferente. O ataque é igual. Mas a maneira dele te abordar é muito diferente da minha. Não existia essas conversas. Ele não fazia isso. E ele sempre foi um cara estranho mesmo. Sempre. Aí ela me... Aí foi que eu fiquei sabendo do negócio da Mara. Da Mara Cáprio. Inclusive, na época, eu entrei... A irmã dela também tinha um grupo. Algumas coisas assim. Eu fiquei sabendo várias coisas. Que ele fez com a Mara. Porque eu não sabia de nada. Aí a primeira não tinha sido a Mora. Teria sido a Mara. Na internet, né? Até então que a gente sabe. A Mara Cáprio. Aí eu tive acesso a alguns lives da Mara. Falando sobre ele. Como foi a abordagem dele chegar até ela. Ele mandou e-mail pra ela. Dizendo que estava desempregado. Que ele trabalhava num restaurante. Que ele estava desempregado. E que o sonho dele era abrir um canal no YouTube. E a Mara Cáprio mostrou esse e-mail dele pra todos. Numa live. E ele aprontou com a Mara. Começou a perseguir depois disso. E a Mara realmente ajudou a ele no canal. A Mara foi... A mulher esposa disse no e-mail. Ela mostrou pra todos. A Mara Cáprio. Aí é que eu fui ver. Aí ela falou assim. Você é a terceira pessoa que ele está fazendo isso. Aqui na internet. Que a gente sabe. Fora as moderadoras. Que quando acaba a amizade. Ele gritava. Só que é um dia. Um dia dois. Xinga. Sabe? Fica mal dizendo todas. Mas é um dia dois. Ela desaparece. Não volta mais de medo. Porque ela já sai correndo com medo. Agora. Agora comigo. E com a Mara foi antes. Aí a Mara eu fui ver. Ela mostrando o e-mail. Falando que ele se apresentou assim. Desempregado. Dizendo que precisava de um trabalho. Que gostaria que ela ajudasse a ele. Porque a esposa estava grávida. E ele tinha perdido o emprego. E ela foi. Ajudou. Ela disse lá. Que editava vídeos pra ele. Deu um nome. Ela tinha até a senha do canal dele. Deu um nome pro canal dele. Que era Sabores e Aromas. Eu lembrei agora do nome. Que é uma coisa assim. Ou era o contrário. Na época. E que ele tinha feito até um programa de rádio. Que era a Voz do Coração. Fazendo casais. Falando sobre relacionamentos. Essas coisas assim. E também falava sobre obesidade. Ajudava uma pessoa. Só uma lá. Com coisas de obesidade. Com uma quantia que era pouca na época. Ele não dava superchat pra ninguém. Nessa época. Ele não ajudava. Então. Nessa época não tinha isso. Aí. E ele morava numa casa. Com dois. Três dormitórios. Pequena. Bem pequenininha nesse tempo. Ele filmava. Presentava lá. Era tudo pequeno. Um banheiro pequeno. Tudo pequenininho na casa. E ele. A Mara falou. Que estava desempregado. Que isso. Que aquilo. E ela foi ajudar. Editava vídeo. E ela falou. Nessa live. Que ela fez. Que ele. Começou a. A caluniar ela. Procurou a família dela. E que ela. Ligava. A câmera dela. Até no churrasco de família. Para apresentar ele. Da amizade que tinha com ele. E que ele. Entrou na família dela. Começou a contar mentiras. Para todos. Inclusive. Ficava pesquisando a vida de um e de outro. E depois ia lá. E falou que a Mara. Falou mal. Da irmã dela. A irmã dela. Ela ligou. E falou assim. Olha a Mara. Acabou com a sua vida. Falou. Isso. Isso de você. Como que eu iria saber. Uma coisa tão particular. Se ela não tivesse me contado. E foi lá. Fazendo inferno. Aí essa. Essa irmã da Mara. Bateu na porta da Mara. Para dar uma surra na Mara. É uma que não tem canal. E que ele. Tinha ela no Facebook. E foi olhando o jeito dela. E foi lá. Fazer essas coisas aí. Foi vendo o que tinha na vida dela. Pesquisando. Pois bem. Aí falou. Bom. Aí falou assim. Que ela quase bateu nela. Essa irmã. Por causa do que ele falou. Também outra coisa que houve. Foi que. Aí depois disso. A Mara. A Mora. Estava falando dele. Estava falando desse cara dos Estados Unidos. Sim. Sofreu muito. E ele. Chamava o marido dela. De. Bispo Macedo. Falava que ele era como félio. Morreu perto dos pedaços. E ela. E ele fez o inferno na vida dela. Aí ela contou tudo lá. O relator. Eu falei. Meu Deus. Que eu vou. E o vídeo. Eu peguei esse vídeo. Essa live que ela fez. Não sei se ela live ou vídeo. Era uma live que ela tirou os comentários. E a Mara. Quando ela se viu assim. Ela chamou a Mora. Para ajudar ela. Para ajudar ela. Com ele. Aí a Mora. Entrou nessa coma. Ela fez um vídeo. Falando sobre ele. Ele atacava a mulher. E tal. Tal. E foi aí que ele. Conseguiu o contato da Mora também. Colocou a Mora contra a Mara. As duas começaram a brigar. Entre si. E ele. Ligou para a casa da Mora. Então. Ligou para. A Mora. Foi a Mora que contou para ele da Mara. Que ela estava com raiva da Mara. Ele fez as duas brigarem. Então. Na hora que ele fez as duas brigarem. Ela pegou o contato. Gente. Eu estou falando isso para vocês. Porque vocês vão ter que saber mesmo. Tá. Porque todo mundo aí da antiga sabe. Só que elas esqueceram. E se fazem de demente. Tá. Todas elas que estavam aí. Todas essas aí já sabem. Então. Eu estou contando para você ver como é real. O perigo dele. E eu não estou nem aí. Eu vou contar mesmo. Porque isso tudo aconteceu. É relato. Então. Tudo aqui na internet. Todo sabe. Então. Aí. Para vocês entenderem a história. Porque ele contou tudo distorcido. E me falaram. Eu não assisti live. Eu não vi nada dele hoje. Me falaram que ele. Sangrando pelo nariz. E falou que tinha sido não sei quem. Porque ele não falou meu nome. Então não sou eu. Não é. Mas então. Eu vou continuar aqui. Não tem nada a ver gente. Ninguém tem responsável pelo que acontece. Essa vida dos outros. Esse é um cara louco. Sempre foi assim. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Prestem atenção. Então. Ele fez as duas brigarem. O que a Amora sabia da Amara? Porque é tudo ele. A Amara e a Amora. Que era o nome que ela usava. Sabia que ela recebia um dinheiro. Sua quantia. Uma ajuda que a Amara recebia. Na instituição do governo. Então. Ele pediu o nome. Ele ligou lá. Pediu a reportagem da Rede Manchete. Para ir na casa da Amara. Disse que a Amara ganhava bem no YouTube. E que ela não merecia esse dinheiro. Olha o pagamento que ele deu. Pela ajuda da Amara. Que a Amara deu para ele. Ele ligou lá na Rede Manchete. A Rede Manchete foi na casa dela. Ela fez uma reportagem. Tirou o benefício da Amara caro. Ela perdeu o benefício. Ele falou que ela não tinha esse direito. Porque ela ganhava bem no YouTube. Que ela tinha dinheiro tal, tal, tal. Ela perdeu o benefício. Ele que ligou lá. E ainda por cima. Ele pediu um emprego. Lá na Manchete. Perguntou se ele poderia ser radialista lá. Depois de fazer tudo que ele fez. E o cara ninguém aceitou ele lá não. Por quê? Porque ele foi lá procurar. Para fazer uma denúncia. Para a pessoa perder. O que tinha lá. Isso tudo é pela internet, viu? Isso tudo é aquilo. Isso porque é brincadeira. É fuleiragem que ele fala, né? É fuleiragem, né, gente? Isso aí é fuleiragem? Porque para ele fuleiragem é brincadeira. Não é. Fuleiragem não é brincadeira. É uma pessoa fuleira, nudinha. Então, como isso aí pode ser brincadeira? Isso aí é a personalidade da pessoa. É a maldade em pessoa. Então, ele fazia todo esse jogo de manipulação. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu não acredito que aquela pessoa que conversava comigo horas. E que parecia ser uma pessoa tão inofensível. Ele usava um óculos. Você tinha uma cara de jeito de nerd. Não acredito que é. Tinha um jeito de ser sério. Não pode ser a mesma pessoa. Me deu um choque. É o segundo choque que eu tomei. Contando com o da primeira vez que eu vi ele me xingando lá em live. Eu falava, meu Deus do céu. Como é que a gente vê uma pessoa, gente? E a pessoa decide. Esse é o caráter da pessoa. Ele é decidida. Pô, exatamente é isso. Olha esse vídeo. Olha esse. Aí eu fui vendo. Um vídeo atrás do outro. As pessoas reclamando dele. Aí tinha uma coisa que colocaram em outro canal. Onde ele estava xingando. Era a vida de pau. De rolha de poço. De um monte de coisa. E nesse tempo, aí o canal dele, ele pegou e ocultou o canal. Não, ele não ocultou. Ele só ocultou os vídeos e colocou o nome do canal de Chiquita Bacana. Falei, esse é o canal dele. As meninas falaram, é o canal dele. Ele saiu e ele está tirando o sarro ainda. Ele xingou todo mundo. Naquele tempo ele xingava quando as coisas ficavam muito feias para o lado deles. E ele pegava, ele privava todos os vídeos e ficava colocando o nome do canal. Chiquita Bacana. Depois ele colocava bananas. Quem quer banana? Zoando mesmo. Aí não dava um tempo. Ele colocava alguns vídeos e voltava de novo. Começava a mesma coisa. Xingando fulana. Volta e meia. Ele falava da Mara de novo. Ah, mas a Mara não sei o que. Ela quer dinheiro. Não sei o que. Não sei o que. Aí ele foi pedir emprestado também o dinheiro da Mara. Ele queria um dinheiro emprestado da Mara. Uma coisa assim que me passaram também. E a Mara tinha... Esse dinheiro da Mara ela não emprestou. Por quê? Porque ela comprou um carro para a filha. Ele falou, eu não posso te emprestar meu dinheiro não. Esse dinheiro é para comprar o carro da minha filha. Então ele abriu um vídeo e falou que a filha da Mara tinha doenças venérea. Que o namorado da filha da Mara passou doença para a filha da Mara. Só porque ela não quis emprestar o dinheiro. Outro assunto também foi que ele também falou que a Mara mandou um nude para ele com uma calcinha quadriculada. Quadriculada ou era xadrez. Um negócio assim porque eu não me levo muito bem. Que me passaram o que houve, né? Eu não estava na época. Que houve. Mas a própria Mara falou também. Que ele fez isso com ela. Começou a denegrir a imagem dela. Falou que a Mara deu em cima dele. Que a Mara fez não sei o que com ele no celular. E ainda mandou um nude da calcinha de costas de bunda. Mostrando para ele. E que ele tinha mostrado para a mulher dele. Para a mãe dele. Para todo mundo. E mandou também essa mesma foto para a Mara. E a Mara tinha a foto também. Que ele passou. Foi passando de mão em mão. Ele fez isso. E ela falou que a foto não era dela. Que depois de um tempo ela falou que tinha mandado para ele uma foto. Porque ele ficava falando que ela tinha... Como fala que é o negócio no bumbum, gente? Que ela era gorda. Que ela tinha... Ele sempre jogou com essas coisas. Viu? Que ela tinha... Eu me admiro essas mulheres da antiga que viu tudo isso. E lembrar. Que ela tinha celulite na bunda. E ela pegou uma foto da amiga. Da filha dela. Que era nova. Que era gordinha. Mas tinha um bumbum assim. Que não tinha celulite. Ela falou que no dela tinha mesmo. Mas por ela ter ficado com muita raiva. Ela tirou essa foto dessa menina. A menina foi lá. No guarda-roupa dela. Perto da... E ela fez um vídeo antes. Mostrando umas calcinhas. Que seria que ela ia usar. Mandou a menina vestir. Tirou e mandou. E ela falou que não era ela. E com o tempo. Como que a Mara se livrou dele? Ela pegou a filha. Formou a filha advogada. Quando ele percebeu que a filha da Mara se formou advogada. Ele mais do que depressa caiu fora. Caiu fora. E não falou mais da Mara. Parou de atacar a Mara. Porque volta e meia ela estava fazendo um vídeo. Polêmico. Alguma coisa assim. As pessoas atacando ela. E não sei o que. E ele foi o primeiro. Que colocou ela lá. E brigava com as irmãs. E era um inferno. E eu vi tudo isso aí. Ela mostrou lá. O e-mail dele. Como ele procurou. Como foi a abordagem. O que ele fez. E aí depois passou para a Mora. Aí era um inferno esse canal da Mora. O canal da Mora virou um inferno. No dia que a Mora recebeu. Foi comemorar a placa dela. Ela recebeu a placa de 100 mil. Ela estava comemorando. Ele se vestiu de mulher. Comprou uma placa fake. E colocou na parede. E também ficou disputando audiência com a Mora. Ele estava vestido de mulher. De peruca. Falando que. Ah, eu sou a fruta podre. Eu recebi um troféu. Olha aqui meu troféu do YouTube. Eu ganhei. No cem, meu inscrito começou a beijar. E fazendo escândalo lá. Ele até tirou a metade da audiência da Mora esse dia. Fez um espetáculo ali. Horrível. Vestido de mulher. Ai, minha casa amarela. Ele falava amarela. Era assim, um negocinho. Todo mundo ria. Ele fazia de uma maneira bem engraçada. Bem assim. Para ninguém perceber que era o requinte de maldade. Que eu havia ali por trás. Mas realmente ficava engraçado. A situação. Ele comprava a roupa amarela. Toda a roupa que ele usava. Ele comprava uma parecida. Colocava também os acessórios. Brinco, anel. Por ser essas coisas. Era isso que ele fazia lá. Ai, ele falava que era um humor. Para mim, ele falava até que era da praça ser nossa. Eu nem sabia o que ele estava fazendo. E depois que eu vi que ele estava imitando essa mulher. Que era uma chacota. E eram essas coisas aí que ele fazia. Tudo que ele fazia... Tudo que ela fazia... Ele imitava lá. E transformou isso assim. Ai, ela foi ficando nervosa, irritada. Ai, um dia ela estava conversando comigo no telefone. Ela falou. Natália, eu sei que você está passando. Com essa queda de cabelo. Com esses ataques que ele faz a você. E falou que a filha dela também estava sofrendo queda de cabelo. E ela me passou. Ela falou que a folha da mora servia para cessar a queda. Que foi o que curou uma das filhas dela. Porque a filha via os ataques. Ela sofrendo. Ela chorava. Era muito problema. Houve até a separação dela com o marido. Ele chamava o marido dela de chaveirinho. Ria da cara dele. Boca torta. Boca torta. Aí o apelido dele com as haters que estavam no canal dele. Ficou como... Como que era o apelido dele? Era... Boca torta o apelido dele. Duas caras tortas. Não sei. Duas faces. Alguma coisa. Não sei, gente. Eu até esqueci. Era o Boca torta. Coisa assim que colocava dele. Que chamava ele de chaveirinho. E ele fez a chaveirinho de tudo o que acontecia na casa. Esplanou a vida dela. Colocou a vida dela assim. Ela foi ficando assim alucinada. Sabe? Ela foi perdendo o rumo do canal. O canal dela era de... Ela dava uma dica hoje. Mas ela estava totalmente transtornada. Porque ela tinha que se defender dos ataques dele. Então ela ficava transtornada. Aí ele falava. Olha, você abandonou seu filho. Ele culpava para ela se sentir mal. Você deixou seu filho. Você se abandonou. Você não é uma mãe. O seu outro filho é gay. Você é mãe de um gay. O seu filho é outro. O seu filho você jogou desde pequeno. E essa mulher foi ficando transtornada. Eu olhava aqui e eu falava. Meu Deus, que coisa horrorosa é essa? Aí eu falava com ela no privado. Eu falava. A única coisa, Natália, que eu quero é paz. É sossego. Eu falei. Eu também. Aí do meio por fim ele já não se sentia mais graça. Em fazer isso com ela. E começou tudo. Ele fazia assim. Camora podre. Fruta podre. Rola bosta. Que ele chamava ela. Rola bosta. Não sei o que. Lá e colocava no título. Aí quando a gente chegava lá. Deve ficar falando de mim. Todo dia ele começou a falar de mim. Não tinha um dia que ele não fazia uma live falando. Aí o pessoal falava assim. Como é que tinha? Eu falei. Eu não sei. Eu não sei fazer live. Eu não sei o que fazer. Aí as mulheres diziam. Kiki, kiki, kiki. Ai, kiki, kiki. O que você escreveu isso no meu canal? Tudo que eu postava. Lá e lá. Kiki, kiki, kiki. Eu é mongida. E aí. Como é você? Ai, lombrigona. Ai, como é você ridícula. Kiki, kiki. Que tá feio. Para que tá feio. Kiki, para de dar em cima do fulano dos Estados Unidos. Para, mulher, que ele não te quer, não. Larga de dar em cima de macho. Desse jeito. Eu falava. Credo. É a mora. Eu falava. Não sei o que é isso aí. Ele tá fazendo inverso. É ele que tá afim. Aí ele fala que é você que tá afim. Pra que que ele fala isso? Porque ele quer que você acredite nele. Não deixe ele entrar no seu psicológico. É psicologia inversa. Eu sei que é psicologia inversa, né? Eu sabia já disso. Mas eu falei, por que a finalidade disso? Era pra você acreditar. Pra você ir atrás dele. Pra você ficar confusa do que ele fez comigo. Vocês não viram como é que o meu canal ficou lá. Ela deu um tempo do canal. Se afastou. E ele ficava lá, né? Turmentando. Aí ele, às vezes, quando ninguém sabia quem eu era. A maioria não sabia. Fala, quem é essa? Quem é essa? Aí ele começava a falar da outra lá. Da mora. No início da live. Ah, mora. Aquela fita aí. Daí todo mundo ficava louca lá. Ah, é isso aí. Rola bosta. Ela é feia. Ah, ela é barriguda. A barriga dela de não sei o que. Aí começava com... Na hora que elas estavam todas frisadas. Todas loucas falando isso. Aí ele mudava o assunto. E a nota de três reais. E a não sei o que. Aí ele falou, mas quem é essa? Aí depois ele veio e falou assim... Ai, que ele começou a colocar um jacarezinho também, né? Depois de quase um ano, um ano e meio. Olha, ele é um jacaré. Ela não sei o que lá. É o murcielaga. Ele falava em espanhol, né? Que é morcego no português. E é porque a mulher dele fala desse jeito e ele também estava falando, né? Murcielagar. Falava distrito assim. Aquele jeito que ele fala, né? É uma coisa bem assim coringa. É uma coisa assim bem coringa, gente. É muito estranho. Principalmente quando ele colocava um batom de palhaço na época. Ficava com a boca até aqui com o batom. E às vezes ele pedia para a mulher dele fazer isso lá. A mulher dele entrava ao vivo. Colocava o batom na boca dele. E saia... Sabe? E a mulher não falava quase nada. E às vezes, quando ela aparecia em live, ela ficava com o olhar distante. Sem piscar. A mulher dele não piscava. Uma vez eu olhei para ela. Um tempo a dia ela quase não piscava. Parecia que ela estava hipnotizada. Paralisada com uma pessoa morta, sem vida. Parada assim, olhando assim. A única coisa que ela fazia era acenar e mandar... Desço. Desço. Acenava. Desço. Confia no Leandro. Confia no Leandro. Ela só falava isso. Tudo que ele fala é verdade. Ele tem razão. É verdade. É verdade. Era só assim que ela falava. Aí ele perguntava alguma coisa. Ela não respondia. Ela só falava... Não me lembro. Não lembro. Não lembro. Isso há muito tempo atrás já. Aí também ele voltou a falar com a Mora no WhatsApp. Porque ela estava falando comigo. Ele soube. Então ele voltou a procurar ela. Aí ela falou para mim. Ele elogiou meu cabelo. Está aqui no WhatsApp. Pelo menos a Mora era assim. Ela contava. Ele elogiou meu cabelo. Ele fez isso. Fez isso. Fez isso. Fez isso. E voltou a amizade comigo aqui. Só que eu estou falando que não estou falando com você. Porque se eu falar que eu falo com você. Ele fica me ligando no estudinho. É um inferno. Ele foi lá no canal dela. Dei um superchat para ela. Nesse tempo. Para voltar a amizade. Aí ela me contou. E falou assim. Olha. Ele me ligou. Ela falou para mim assim. Nesse dia. Ele me ligou ontem à noite. Chamou a mulher dele. E pediu para a mulher dele conversar comigo. Falou. Não é verdade, Cláudia. Que essa Natália é apaixonada por mim. E que ela quer que eu abandone você. Para trazê-la para morar aqui comigo na minha casa. Aí ela me falou. Pasme, Natália. Eu não sei mais nem o que te falar. A própria mulher dele falou para mim. Que era verdade. Que você era assim. E que você só estava falando isso comigo. Para mim. Comigo. Falando que ele te atacava. Que eu sei que é mentira. Porque eu acompanhei tudo. Ela falou assim. Eu não sei nem. Onde sabe. Onde pôr a minha cara. Como te falar isso. Ela teve a passarra de falar para mim. Que era verdade. E quando a mulher chega a esse ponto. A Natália. Ela sabe de tudo. E é cúmplice dele. Ela chegou. E falou para mim. É verdade. Ela quer. Que eu saia daqui. Que ele me abandone. E por ele não me abandonar. Nossa. Eu já vi. Peraí, Viviane. Deixa eu só concluir isso. E por ele. A mulher dele. Presta atenção, Viviane. Falando. E por ele. Porque ele não me abandona. Ela fica. Falando isso dele. Esse é o motivo. Aí a Amora. Falou. Que perguntou para ela. Mas você tem alguma coisa? Ela falou que tinha áudios. Meio de 30 minutos. Se declarando apaixonada para ele. A mulher dele. Ela falou. Pasme, Natália. Quando essa mulher. Falou isso para mim. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estou te contando isso. Mas eu sabe. Eu não sei nem o que te falar direito. Eu estou te falando para você ter noção. De onde nós. A gente foi se meter nessa história. Para onde que esse cara trouxe a nossa vida. Depois que ela falou isso. Eu já não tenho mais dúvida. Que são dois mal caráteres. Ela falou isso para concordar. Você imagina, Natália. Que eu. Ela falou para eu também. Não, Amora. Ela falou. Imagina que se eu brigasse na minha casa. E falasse para mim. Eu iria falar. Que o meu marido. Realmente. Eu tinha um vídeo. Um áudio. De uma mulher. Se declarando para o meu marido. E que eu iria falar uma coisa dessa. Sabendo que ele atacava. Nunca. Estou perguntando. Por que isso que o povo fala. Para ela ser. Nele na live hoje. Eu não vi essa live, Viviane. O que aconteceu nessa live. Depois você me lembra. Para me concluir esse assunto aqui. Da Amora. Dessa ligação. Eu não vi essa live. Não vi essa live. Também não vi a outra. Que ele fez outra. E eu não vi. Eu só sei que me falaram. Que ele estava falando de mim. E nessa outra. Eu também não. Eu não vi nada. Nada, nada. Só vi aqui um. Que me falaram assim. Que ele privou. O que foi que ele fez nessa outra live? Me falaram apenas. Que ele estava sangrando. E tinha falado lá. Que aqueles homens. Que é a Lacoste. Quem é a Lacoste? Será que é algum travesti? Que ele conheceu? Ele fala isso aí. Nada a ver. Que ele falou. Que é a culpada. Gente. Pelo amor de Deus. Quem é culpado do nariz dele sangrar? Não é a primeira vez. Uma vez. Para ele voltar a falar comigo. Ele fez uma live com o nariz sangrando. E começou a tirar sangue assim do nariz. Ele filmou. E pediu para mim. Falou para mim que ele ia morrer. Para eu desbloquear ele. Que ele estava morrendo. E eu vi na live o sangue descendo mesmo. E eu fiquei com dó e desbloqueei. Foi uma vez lá. Quando aconteceu aquilo com o meu filho. Ele foi lá. O nariz dele sangrando. E eu fiquei com dó dele. Ele abriu na live. E mostrou o sangue com a mão. Isso faz muito tempo atrás. Da outra vez também. Só que ele não falou isso. Ele falou que era normal ter aquilo. Por causa da operação. E que de vez em quando ele sangrava. Ele mostrou. Ele abriu uma live. Isso faz algum tempo atrás. E estava todo um travesseiro. Com sangue. E a mão dele também. Que ele mostrou. Que estava saindo do nariz dele. E ele também fechou a live. E nesse dia. Ele pediu para que eu desbloqueasse ele. E o meu filho tinha falecido. Aí eu já estava passando mal. Com a mão do meu filho. Sensibilizada. E quando eu vi aquela cena dele com sangue. Isso já foi. Foi na época que o meu filho faleceu. Eu desbloqueei naquele tempo. E na outra vez. Ele mostrou também. Viviana Solares. Mostrou também da outra vez. Não dessa vez agora. Da outra vez que eu desbloqueei ele. Você lembra? Quando meu filho faleceu. Que ele me procurou. Ele também abriu uma live. E falou que estava sangrando. Mas ele me pediu para que eu desbloqueasse ele. Falou que se ele morresse. Não sei o que lá. Vem com essas chantagem aí. E eu fiquei com pena dele. E desbloqueei naquele tempo também. Ele me morreu na primeira vez. Ele me mostrou isso em uma live. Sangrando. E falou assim. Que estava passando mal. Não sei o que. Eu perguntei até se ele estava bem. Na época. Faz muito tempo. Hoje eu não vi. Hoje ele teve esse sangramento. E culpou a mim. Por isso que culpa eu tenho disso? Gente. Pelo amor de Deus. Que louco. Isso é para dar continuidade à conversa. É isso que eu quero saber. Por que ele quer dar continuidade a esse assunto? Essa parte. Sinceramente. Por Deus. Eu não entendo. Viviana. As pessoas que acompanham isso. Eu não entendo para que é isso. Não sei. Ele não quis me falar. Ele inventou assim. Mas três desculpas e sua rapada. Perguntei no privado. Como você ficou sabendo? Da morte do meu filho. Até hoje. Eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu não. Ele soube primeiro até do que eu. Até primeiro do que eu soube. Pelo que me falaram. Eu já tinha postado lá. Há um dia antes. Quando eu fiquei sabendo. Foi no outro dia. Como é que ele ficou sabendo? Eu nunca falei para ele o nome dos meus filhos. Sobrenome. Nada. Alguém contou para ele. Ele investigou. Alguma coisa. Para você ver como isso é perigoso. Eu perguntei para ele no privado. Ele falou que uma pessoa deixou o link lá na live dele. Uma pessoa desconhecida. E era uma mulher. Eu falei assim. Eu fingi que acreditei. Mas eu não acreditei. Porque. Peraí. Como é que uma mulher deixa o link lá na live dele. Só quem pode colocar link na nossa live. São moderadores. Entendeu? Só quem pode colocar link. Nas nossas lives. São moderadores. Uma pessoa. Por exemplo agora. Viviane. Se eu te dar um link. Se você colocar aí. Não vai aparecer para ninguém. A não ser que eu te dê a moderação. Então. Isso aí é uma mentira. Que não existe. Entrou uma desconhecida lá. Que não era a moderadora dele. E colocou o link. Mentira. É muito esquisito. Anuncia isso. Pois é. Ele pegou o vídeo do. E ele falou. Muito esquisito. O TV. O TV anunciou isso. Na verdade. Pois é. E isso aí foi anunciado na TV. De Ribeirão Preto. Ele mora nos Estados Unidos. Como é que ele vai ter acesso a isso. Se nem ouvir. Estava lá no YouTube. Mas na TV Club. E ele pegou o link e colocou lá. E eu nem sabia. Eu fiquei sabendo. No outro dia também. Não estava assistindo o canal dele. Ele fez aquilo ali. Naquele tempo também. Eu tinha parado de falar com ele. Já faziam seis meses. Que eu cortei contato. E que eu não respondia nenhum vídeo. Não estava me respondendo. Porque os meus vídeos que eu estava fazendo. Era uma. Era assim. Demorava muito para fazer vídeo. Eu estava demorando até para gravar vídeos. Já para ele não falar mais de mim. Aí. Como que eu estava atrás do Luiz Felipe. Como é que ele chamou a minha atenção. Com o vídeo do meu filho. Olha como ele é pelatino. Eu não falava mais nada sobre ele. Ele não respondia. Ele me atacava. Dia e noite eu não respondia nada. Já fazia uns quatro ou cinco meses. Aí ele jogou esse vídeo do meu filho. Para me afringir. Porque. Que você sabe. Essa história. Há tanto tempo. Há tanto tempo. Espera um pouco. Você não tem que me fazer essas perguntas. Eu estou esclarecendo tudo aqui. Eu não já falei o porquê. E os motivos. Que era mesmo. Eu ainda vou chegar nessa parte aqui. Eu ainda vou chegar nessa parte. Eu já falei. Não tem esse negócio. Você não pode falar assim. Isso é o que? É uma acusação? É o que? Eu não cheguei aí. Eu estou contando. Desde o início. Como que eu comecei. Como começou isso aí. E com o tempo. As pessoas esquecem disso. Inclusive. Eu. Tinha até esquecido tudo isso. Eu não ficava mais me lembrando disso. Porque eu coloquei uma pedra em cima. Porque se você ficar relembrando tudo isso. A gente sofre. Principalmente quem passou. Então hoje. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ele está inventando. Que foi eu que comecei isso. Que eu que atacava ele. E apenas estava se defendendo. Sendo que todas as pessoas sabem. Que isso não é verdade. Eu tenho certeza. Que todos sabem do histórico dele. Só que eu não sabia desse histórico dele. Eu fiquei sabendo depois. Eu fiquei sabendo bem depois. Agora. Todas as pessoas que vão no canal dele. Inclusive vocês. Zilda. Frutuza. Que vai no canal dele. Que veio aqui falar isso. Sabe que ele é assim. Sabe que ele me persegue. E que ele. E ele que faz isso. Para chamar a minha atenção. Para que eu venha responder. Eu tenho certeza. Deus sabe. E você sabe. A sua consciência sabe. Que você sabe tudo isso. Que você sabe a verdade. Você sabe que é ele. Você sabe que ele manipula as mulheres. As pessoas. E que qualquer outra pessoa. Poderia ter cometido suicídio. Ou realmente acreditado nele. Eu ficava louca. De pedra. Porque uma mulher. Que fica sem o seu sossego. 24 horas sendo atacada. Você fala uma coisa. Você defende. E vem ele dizendo ao contrário. Sendo que é ele que é assim. É obviamente que a pessoa pode pirar. Isso é normal. Pode ficar louca até de pedra. A pessoa pode ir até o sanatório. Então isso que eu fico admirada. Eu sei que as pessoas sabem que é ele. Todo mundo que está ali escrevendo no chat. Sabe que é ele. E finge que não está entendendo nada. E passa a mão na cabeça dele. Como se ele fosse inocente. Então se você acha isso. Você deve ser ele. Ou uma pessoa que está contra mim. E eu avisei já. Eu já avisei. Que pessoas aqui têm que me ajudar. Eu não admito esse tipo de coisa. De uma coisa tão grave como essa. Não quero. Não tem nada para me ajudar. Disapareça. Não venha no meu canal. Não me assista. E me esqueça também. Se isso aí não for ele. Ou alguém assim. Não quero mais isso aqui. Já está chegando até do ponto. Dizem que ele mexe no painel. É. Ele mexe também. Ele olha no painel. Ele vê as coisas. E com o CPF. Viviane Solaris. Com o CPF das pessoas. Eles fazem isso. Eles olham. Um advogado. Se a pessoa pagar também. Eles veem algumas informações da pessoa. E no painel dá para ver outras coisas. Agora dos meus filhos. Não tem como aparecer em painel. Um assassinato no painel. Isso aí já não tem como. Não tinha como ele saber. Ele tinha acesso a alguém. Que tinha acesso até ao meu filho. Para saber que ele faleceu. Não tem como você colocar no painel. No dia do falecimento de alguém. Como é? Para que isso? Espera aí que eu vou ver. Se houve um crime hoje. Isso não existe. Dá licença que eu estou aqui. Eu vou ver no painel hoje. Se teve algum crime hoje. Isso não existe. Isso aí foi alguém. Que estava com ele lá. Não sei como é que foi isso. Mas alguma pessoa. Que tinha acesso ao meu filho. E a ele. Que sabia. E passou para ele. Agora eu perguntei para ele. E ele saiu totalmente fora do assunto. Olha a mentira. Foi uma mulher. Ele falou que foi uma mulher que foi lá. E colocou o link no canal dele. Do vídeo que tinha na TV. A mulher colocou o link. Ele ficou sabendo. Como é que essa mulher vai colocar um link? Ele falou que não sabe quem é a mulher. Só sabe que era o nome de mulher. Como é que essa mulher vai colocar um link no canal dele. Se não era nem moderadora dele. Se ele nem sabia quem era. Primeiro que não consegue se colocar um link. É. Muito estranho. E eu vou saber isso aí. Talvez é por isso que ele persiste em falar de mim. Para que eu fique ocupada aqui. Na internet falando sobre ele. E que ele tenha um motivo para falar de mim. Falar. Olha. A Natália é assim. A Natália é aquilo. Ah. Minha palavra contra a dela. Ela fala que sou eu. Eu falo que é ela. Na internet. Terra de ninguém. As pessoas que estão aqui só estão para ganhar dinheiro. Para fazer live para uma cruzar a outra. É aqui mesmo que eu vou ficar. Aqui é meu lugar. Com certeza ele pensa isso. Por que uma pessoa que se diz que tem dinheiro. Que se diz que tem uma casa boa. Que é isso. Que é aquilo. Que viaja. Para que ele vai ficar naquele meio. Você já viu alguém que tem dinheiro. Precisar fazer lives de baixaria. Tem pessoas ali que estão ali. Para comentar ali. Para ter visualização. Para ganhar 100 dólares no final do mês. E ele é para quê? A pessoa pede um pix. Ele não precisa disso. Para que ele está ali? Para causar discórdia. Ele está ali porque ele gosta daquilo. Ele fala. Aqui é meu lugar. Qual outro lugar que eu vou conseguir fazer isso? Aqui ninguém vai acusar ninguém. Porque todo mundo está aqui fazendo isso e aquilo. Então. Não vai ter muito problema jurídico para ele. Por que ele não se mexe com uma pessoa que tem dinheiro com um canal normal? A única pessoa que não tinha canal disso que ele se meteu foi eu. E ele tenta me jogar no meio. Que é para ele dizer que eu também era dali. Que se eu ver algum problema jurídico. Ele fala. Não. Ela também era dali. Então ele fica nessa busca incansável. Para me manter aqui. E quer que eu brigue com todo mundo. Que todos falem de mim. Na hora ele fala. Não. Ela é dali. Ela também é dali. É por isso que a gente estava brigando com ela. Isso era tudo brincadeira. É isso. Ele quer me manter. Aí as pessoas não entendem. Por quê? Aí ele despista tudo. Porque ele é um psicopata. Eu não tenho dúvida. Para mim ele é um psicopata. Sinceramente. Depois de tudo que eu vi. Ah. 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 Pois é. Ah. Não tem problema. Deixa eu falar. Uma hora isso aí vai à tona. Deixa a idade dessa mulher aí. Deixa. Está iludida. Deixa para lá. Aí eu quero resolver isso. Sair dessa situação. Então eu vi tudo isso aí, pessoal. Uma coisa séria. Então a Mora disse que a própria mulher dele falou isso. É. Porque está ganhando presentes, né. Ela acha que isso aí é bom. Uma hora ela vai abrir os olhos. Uma hora ela cai em cima. Uma hora ela vai entrar na realidade. Isso aí vai passar também. Isso aí é temporário. Não vai ser para sempre, né. Com certeza. Então, voltando a esse assunto. O problema está nisso aí que ele faz. Essas coisas horríveis que ele faz. Se ele não prejudica a vida dela, né. Agora essas coisas horríveis que ele faz aí. Ele só deu para ela e falar. Ajudar, mas ele já cansou. Ele cansa das pessoas como se fossem coisas escartáveis. Então, a mulher dele sabe de tudo isso. E compactua com tudo. Porque ela pegou a Mora e disse isso para mim. Eu falei, não tem como. A própria mulher. Isso é de enlouquecer. Você liga para a casa de uma pessoa. Aí ela falou. Natália, você acha que o meu marido iria falar uma coisa dessa? Fazer isso aí. E você acha que... Eu falava também não. Ela falou, você acha que se alguém ligasse na minha casa e falasse. Você acha que eu iria pegar o telefone? Falei, não. Ela se declarou para o meu marido. Pois sim. Ela quer. Ela é apaixonada pelo meu marido. Ela quer que ele me largue. Que ele me abandone. Por isso que ela está fazendo isso. A primeira coisa que a mulher ia fazer era cortar o contato. Falar, olha, eu não quero que você vá atrás dessa mulher. Não fale dela. Em hipótese alguma. Se você acha isso e aquilo dela, pelo menos qualquer mulher faria isso. Eu não quero que você fale nem bem nem mal. Não precisa xingar. Nem xingando. Para que todo esse xingo com uma mulher que você não conhece? Para que você fica fazendo isso? Qual a finalidade disso? Não, não quero mais. É cortar tudo. Não quero xingando na internet. Não quero que fale mais dessa criatura. Não quero. Se incomodou, acabou. É o que toda mulher faria. Por que ela não faz isso? Porque ela está ali cúmplice. Aí, da outra vez que eu voltei a falar com ele, ele abriu uma live. Certo? Abriu uma live. E meu filho tinha falecido, eu estava frágil. Eu tenho o direito de ficar frágil. Eu tenho meus momentos frágil. Esse fake aqui só veio para me acusar. Essa exilda frutuosa aí, é um fake que veio só para isso, amando dele, se não for ele. Uma pessoa em sua consciência vai fazer uma análise. Vai ficar sem lados. Vai ser uma pessoa imparcial. Não vai ser uma pessoa que vai ter lados. Ela vai ficar de fora e olhar com olhos de realidade e analisar tudo. Aí, pessoal, é o seguinte. Vou contar para vocês direitinho aí. A minha parte, que eu era muito mais frágil antes. Eu nunca fui tanto assim de vir aqui chorar na internet e tal. Quando eu queria chorar, eu chorava aqui. Eu nunca gostei de chorar na internet. Eu achava que tinha ambiente para isso. Eu achava que parecia uma coisa assim. Mas se precisar, a gente fazia o quê? Mas eu chorava muito aqui. Eu, aqui em casa, minha filha presenciou. Inclusive, quando eu procurar agora alguma coisa aqui, eu vou levar minha filha junto e vou passar tudo isso que a minha filha viu. Para avaliar minha filha, para minha filha contar de tudo que ela presenciou aqui. Porque isso pode impactar até na vida da minha filha. Porque ela vem presenciando isso há anos. Ela está para lá. Eu coloco ela para lá. Eu não deixo ela ouvir algumas coisas. Mas ela está sempre fazendo alguma outra coisa para entender a cabeça dela, para que ela não escute. Mas é óbvio que uma coisa ou outra ela sabe. Porque outro dia ela estava falando. Mãe, eu tinha sete anos quando esse cara começou a falar sobre você. Te xingando. Eu falei, filha, como assim? Você lembra disso? Ela falou, lembra? Eu tinha sete anos só. Seis para sete anos. Até hoje esse homem está falando de você? Eu falei, não, filha, não fala isso. Não pense nisso. As coisas da internet acontecem. Tem polêmicas. Quem tem canal é assim. A mãe quer ter o canal. A mãe precisa. É uma fonte de... Para mim, meu canal seria uma fonte de renda, né? O maior. E os meus shorts é onde os meus inscritos novos vêm. E é onde que ele entra atrapalhando. Ele inventa. Ele fala que eu estou fazendo isso. Que eu não sei... Para as pessoas me xingarem. Para que eu não tenha êxito dos meus shorts. Para que as pessoas venham ver e venham me xingar. Porque ali tem um xingo. Geralmente, quem vem ali, elogia. Fala alguma coisa ou então não tem comentário. Mas no caso dele, quando ele vê que eu estou emplacando, que eu estou tendo visualização, ele corre e começa a falar várias coisas. E quando algumas pessoas escutam aquilo, vem escrever o que ouviu nos meus shorts, no vídeo que ele falou. É sempre as mesmas histórias. E aquelas perguntas. Por que você não fez isso? Isso é uma pessoa que já veio para acusar com ódio. Então, a pessoa não está... A pessoa está querendo defender uma coisa que não tem como defender. É a mesma coisa que alguém matar e a outra pessoa falar. Mas é porque que o morto... É a mesma coisa que eu pergunto isso. Por que que o morto não correu na hora que a pessoa foi matar? É a mesma coisa que você perguntar isso. Essas perguntinhas é assim, com essa finalidade. Por que você não bloqueou? Por que você, quando é com a mulher, elas fazem isso para acusar? Aí você responde, ela vem com outra acusação. E não tem fundamento para acusar e despistar a situação. Então, é por isso que eu nem ligo para esse tipo de gente. É a mesma coisa que você chega e fala, não, mas por que que o matador... Por que que o morto não correu do tiro que ele levou? Para defender o quê? Quem matou? Que negócio é isso? Não existe, gente. Isso não existe. Então, eu nem respondo, eu já percebo como a pessoa vem com isso. Ah, mas por que que você não fez isso e aquilo? A própria pessoa nunca faria nada, está lá, puxando o saco, se oferecendo, um monte de coisa, aí vem falar para os outros isso. E vai no canal de alguém que está fazendo o pior. Então, gente, isso para mim não vai adiantar. O que eu quero é me livrar dessa situação. Aí, voltando. Eu vou avaliar a minha filha, vou levar para saber até o que ela sabe ou não, o que ela pensa disso, até que ponto isso afetou a ela e a mim também. E eu vou colocar num laudo lá e vou levar também. Tudo que for preciso, eu vou levar. Porque uma advogada me aconselhou, Natália, você tem que ir no local. Ele não fica falando aquele tipo de coisa, então. Já que ele fala aquilo, eu vou levar aquilo e vou colocar num laudo, vou avaliar até que ponto isso afetou a minha vida, vou contar de outras coisas também e vou juntar tudo e vou levar também. Para ver se esse cara vai continuar ainda fazendo tudo isso, depois de tudo isso. Agora, do meu filho, ele contou histórias assim que não tem nada a ver. Não existe isso. Que a mulher foi lá, colocou um link do nada, nem era moderadora dele, falou que não sabia nem quem era a pessoa. E sim, era uma mulher que foi lá e jogou o link. Como é que esse link apareceu lá? Isso não existe, gente. Para. Mentira. E disse que um dia anterior eu não assistia essas lives, porque eu estava ocupada aqui fazendo outras coisas. Fazia tempo que eu não assistia mais o vídeo dele. Na verdade, esse tempo era a época que eu estava conversando com o Luiz. Era no tempo que eu estava conversando com o Luiz, eu não tinha mais tempo de ir para a internet. O único vídeo que eu fiz foi avisando as pessoas que eu estava conversando com o coordenador social e que eu ia tirar o Luiz Felipe de lá, do meu filho. Eu falei isso, gente, né? Eu falei isso num vídeo meu, só isso. Que era duas da manhã, duas da manhã eu acordei passando mal, sabe? Tivei alguns pesadelos e fui conversar. Fiz e gravei um vídeo, sentava com esse vídeo até hoje lá. E falando sobre isso. E eu só estava pensando nisso. Então eu não estava mais vendo o vídeo dele. Eu não estava nem aí. Para ver se ele parava de ir me atacar. Mas aconteceu esse negócio com o Luiz Felipe. E ele fez uma live também. Mostrou do sangue, dizendo que estava assim. E ele pediu e fez um vídeo chorando. Falando que estava com a padecida com a morte do meu filho. Que gostaria de me dar até um suporte. E eu estava bem embalada emocionalmente. E ainda fiquei com dó de uma pessoa dessa. Eu esqueci de tudo. Eu estava pensando naquilo que aconteceu. Porque foi uma morte muito horrível. Fiquei abalada. Eu perdi o chão. E ele falando. Ah, eu quero te ajudar nisso. E fazia live. Ele até chorando. Ele fez live. Falando. Ai, meu Deus. Que coisa horrível. Eu não sei se fosse eu. Se eu suportaria como ela. Ele falou que acha que até cometi um suicídio. Se fosse eu. Se fosse um filho dele. Que tivesse. Nossa, como ela é forte de suportar isso. E não ter cometido até um suicídio. Ele falava isso lá. No canal dele. Aí veio perguntar para mim se eu estava bem. Aí começou a me despertar. Perguntou para mim se eu não achava que era o Luiz. Que fez isso. E colocou a faca na mão. Aí pronto. Eu falei. Não. Se eu ficar ouvindo esse cara, eu vou enlouquecer. Porque eu já não estou bem. Isso já está me deixando assim. Sabe? Era uma tristeza. Eu estava com uma depressão terrível. Eu não pensava mais em nada. Sabe? Eu não queria mais nada da vida. Eu só tinha forças para continuar cuidando da minha filha. Porque para mim eu não ligava mais em nada. Eu perguntei forças para tudo. Eu não queria mais nada. Não queria fazer uma casa lá para voltar. Não tinha mais razão para isso. Não tinha mais razão para nada. E ele. Se eu continuar falando com esse cara. Eu vou enlouquecer. Eu não quero mais falar com essa pessoa. Eu queria ficar perguntando se eu não colocando coisas na minha cabeça. Porque se ela está frágil agora, se eu começar a falar os negócios, ela vai pirar de vez. É agora que ela vai ficar louca. Tenho certeza que era isso. Eu falei. Eu vou forçar a minha mente. Eu não vou entrar nessa. Mesmo que eu esteja mal. Mesmo com depressão. Eu vou ter que forçar a minha mente. Porque eu tenho que continuar vivendo. Cuidar da minha filha. Cuidar da minha vida. Eu não vou me deixar ficar louca. Eu já estou. Eu estava com depressão. Ele falou assim. Olha. Você não acha que foi esse tal de Luiz que fez isso? E colocou a mão na faca desse louco? A coisa mais fácil do mundo é matar alguém e colocar a faca na mão do louco. Eu falei. O que você acha? O seu coração de mãe diz o quê? Eu falei. Não. Ele não teria razão para fazer isso. Ah. É muito fácil. Você colocar a culpa num doido. Que o menino tinha escrisofrenia. Você vai lá e fala. Foi o doido. O escrisofrênico. E coloca a faca na mão dele. Pode ter sido. Eu falei. Não. Mas não foi. Qual a razão ele teria para fazer isso? Ele não respondia mais. Não respondeu mais. E eu fiquei com várias coisas na minha cabeça. Como é que ele soube? Eu falei para mim. Eu queria que você me falasse. Eu falei. Um dos motivos também de voltar a falar era esse. Eu falei. Eu quero que você me fale como que você soube. E ele desconversava. Ficava nervoso. Como é que ele soube? Não falava. Não queria comentar sobre. Porque eu achei muito estranho ele saber. Foi onde ele deixa rastros, né? Foi lá. Colocou o link. Falou para o pessoal disso. E não pensou. Em que as pessoas iam perguntar. Como é que você sabe? Todo mundo se questionou isso. Com certeza isso aí ficou na cabeça de todo mundo. Como é que ele soube de uma coisa dessa? Qual o motivo ele iria descobrir de um falecimento que aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, morando nos Estados Unidos? Se nem eu mesma sabia. Fiquei sabendo que o outro dia que o pai dele me contou. Me deixou mensagem lá pra mim. No outro celular aí. Eu achei muito estranho aquilo. E o pai dele, eu percebi que estava com a cabeça totalmente confusa. Naquele tempo lá. Vem me contando coisas estranhas. Falando coisas nada com nada. Espera aí. Vou fechar aqui a janela. Então, eu achei muito estranho. Porque o pai dele, né? O pai dele também é abalado. E ele trabalha tudo. Tem a vida dele assim. Muita gente conhece ele. Conhece muita gente, o Ribeirão Preto. Mas eu não sei, né? Depois de tudo isso ter acontecido na vida dele. É lógico que ele ia ficar mais abalado assim. Aí eu conversava muito com ele. E o Luiz me falou que mandou uma pessoa lá pra olhar, né? Pra conversar com ele e tudo mais. Ele teve acompanhamento. E eu sempre converso com a família dele também. Que está entrando em contato com ele direto. Entra em contato com ele. Liga pra ele. Que ele tem família também. E algumas pessoas, né? Porque ele conhece muita gente. O Ribeirão Preto é muito conhecido lá. Na cidade. Porque ele foi um empresário, né? Conhecido por muita gente. No TV Clube também conheciam ele. Na Rádio Clube. Tem vários amigos que trabalham lá. Muita gente conhece ele. A cidade toda ali com o de Ribeirão Preto conhece ele. Agora que ele não é uma pessoa assim muito... Mas ele ainda é conhecido, né? Antigamente ele era um homem assim... Um empresário dos que mais conhecido. Ele ainda é conhecido. Mas ele não é mais a mesma pessoa, né? Ele mudou. Ele envelheceu. Ele mudou o kit de trabalho, mas continuou trabalhando. E as pessoas conhecem ele. Qualquer pessoa que perguntar, que tem rádio, TV, essa TV Clube... Todo mundo conhece ele lá. As pessoas que trabalham em TV... Eu conheci essas pessoas tudo também. Conheço muita gente. O Luiz Rosa. Que é conhecido como Rosinha. Muito amigo dele. Meu amigo também. Eu acho até que ele é inscrito nesse canal. Eu não sei. Porque era no outro que ele era inscrito. Eu não sei se ele sabe. Eu acho que eu vou ligar pro Luiz Rosa esses dias agora. E ele é inscrito no outro canal também. E ele trabalhou muitos anos também na TV Clube. Ele trabalhou como... Na TV e no rádio também. Ele tem até uma rádio aí. Ele era repórter lá na TV Clube também. Então, ele conhecia o Luiz Felipe. Ele também falou comigo sobre isso. Várias pessoas foram e estavam lá presentes. Então, eu não sei como isso aconteceu. É uma coisa muito estranha. Que vai ter que ser averiguada. Eu não sei como ele soube disso. E... Enfim. A história dele é muito mal contada. E tem coisas que... Eu não posso falar aqui o motivo de ter aceitado ele ou não. Porque tem coisas que eu não posso falar tudo. Eu já falei algumas coisas. Mas tem coisas que eu não posso falar. Porque ele pode estar ouvindo. E descobrir o motivo. Tem coisas que eu não posso falar. Mas eu tenho uma razão, um motivo para tudo isso. Mas se eu for responder esses fakes que vêm me perguntar aqui. Aí ele vai ficar sabendo. Eu já estou até falando demais. Eu só quero que vocês entendam que eu não sei porque ele quer manter esse tipo de coisa. Olha, está ficando vermelho o meu celular. Tem 11%. Eu vou colocar o carregador aqui. E ele tenta me prejudicar. Eu percebo de várias maneiras. Embora, traz esse coesito para mim colocar o carregador? Eu não entendo porque ele quer me prejudicar. Eu não sei o que é isso. Que ódio é esse? Eu sinto assim que não é uma coisa normal. É ódio. Existe um ódio com obsessão. Mas, no todo, é um ódio. Uma pessoa que gosta de alguém... Traz para mim, Nara. Aqui, ó. Não, deixa para lá. Deixa que eu trago. Nossa. O que você está fazendo? Está com a voz e a segurança com o filho. O que você está fazendo? Fala, filho. Fala, filho. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Gente, a partir do momento que tem danos na vida de alguém, não é brincadeira. Também foi falado... Peraí que eu estou arrumando aqui o celular, senão vai sair tudo do lugar. Eu não assisti a live. Não teve como assistir. Ninguém me mandou também, porque também estava privada. Quando me avisaram, eu não vi nada que aconteceu lá. Então, foi falado essas coisas aí, que ele fica fazendo isso aí para manter esse contato, para manter essa coisa de ficar brigando. Ele não quer me bloquear no meu WhatsApp, a foto dele fica aparecendo. Eu já pedi, já pedi tudo para ele me bloquear e ele não quer me bloquear. O que vocês acham sobre isso? Por que ele não quer me bloquear? Eu não entendo uma coisa dessa. Por que ele quer manter contato comigo, se não é uma coisa saudável, se ele, visivelmente, quer me causar um dano? Porque, pensa bem, esse negócio do celular, ele pediu para que eu comprasse o celular. Eu falei do meu celular, né? E ele ficava me chamando no canal dele. Passou um, dois meses me chamando no canal dele. Então, como vinha aqueles fakes, aquelas coisas, olha o que eles fazem. Os fakes vêm e falam, ai, por que você não vai lá? Deixava o arrecado assim. E eu respondia, porque o meu celular está descarregando a bateria, eu não posso ficar entrando em stream. A minha resposta. Ai, ela vinha lá e falava, ai, fulano, ela não vem aqui, porque o celular dela está descarregando. Ai, ele falava, não, você desculpa, sua rapada. Como é que o celular dela está descarregando, se ela fez live ontem? Ai, eu falei, eu mostrei, filmei o celular e mostrei que o meu celular não aguentava o carregador. Que era uma verdade. Só que ali, não adianta a gente falar. Ali é um local que não é para coisas assim. O pessoal não quer saber quem tem razão, quem não tem ali. Eles não querem saber, ah, o celular. Ai, disso, já foram falar que eu estava pedindo o celular para ele. Ai, ele aproveitou disso, me ligou e falou. Compre um celular em vezes, ele aproveitou, o pessoal estava dizendo isso. Mesmo que não fosse, ele não se importava disso. Foi lá, me ligou e disse. Compre um celular em vezes, parcelado, que eu pago as parcelas para você. Compre no seu nome, por aí eu já vi, né? Para ele não se comprometer. Tudo direitinho, que eu pago as parcelas para você. Se eu tivesse feito isso, pensa. Ele ia me causar um dano. Porque o celular fica muito mais caro. Aí eu falei para ele, ah, mas eu tenho o dinheiro da retração gengival. Eu vou usar, eu já tenho aqui, eu vou usar um tanto. Vou fazer uma coisa lá, outro tipo de tratamento, não sei o que eu vou fazer. E vou usar para pagar a vista. Porque para mim isso é muito mais barato do que pagar em vezes. Parcelado fica mais caro. Aí ele falou assim. Não, eu pago para você. Pode comprar. Aí eu fui lá ver no site. Estava bem a mais. Estava assim, ficava mais caro. Ficava quase 4 mil reais. Comprado e parcelado. Aí eu já meia desconfiada dele. Ele já estava tendo problema lá com a Josi. Falando que ia dar 500 reais. Depois ele mandava os 500 reais para outra pessoa. E ela ficava, sabe. Mandava notas para ela entregar para outra pessoa. Para ela sofrer mesmo. O que ele queria era isso, né. Para ela sofrer. Para ver se ela ia reclamar num vídeo. Para uma outra confusão. Coisas dele lá. Que ele sempre fez essas coisas aí. Aí eu desconfiada. Fui lá e comprei meu celular. A vista. Paguei a vista. Falei. Não vou comprar desse jeito. Então se ele quiser me dar a prestação. Eu falei para ele. Olha, eu já comprei. Tal, tal, tal. O valor foi esse. Se ele quisesse realmente fazer isso por mim. Eu até pensei. Será que ele está com a consciência pesada? Ele quer fazer alguma coisa por mim? Até isso se passou pela minha cabeça. Só que não, né. Porque as outras pessoas normais. Elas às vezes ficam com a consciência pesada. Depois de um tempo. E fazem isso. Mas ele não tem consciência pesada. Para ele não existe isso. Então é difícil admitir essa realidade. Que existem pessoas assim. Mas existem. Existem pessoas sem consciência. Que não tem peso na consciência. Não tem arrependimento. Que não se sentem nada. Que são loucas. E quem é assim? Psicopatas. Uma pessoa que não tem arrependimento de nada. Que segue fazendo a mesma coisa. Que causa danos a alguém. Não se arrepende. Causa outro. E não tem nenhum arrependimento. É um psicopata. Para mim não resta dúvida. É difícil a gente admitir isso? É. É difícil. A gente nem quer acreditar. A gente quer esquecer. No meu caso, eu esqueci tudo. Tem coisas que ele me falou que eu não lembro mais. Eu fiz questão de esquecer. Para que eu ia ficar lembrando de uma coisa dessa? Eu até preferia que ele me tratasse como amiga. Para ser bem sincera. Foi isso que eu tentei da outra vez. Eu preferia que ele no canal dele ou no meu. Me tratando como amiga. Sabe? Eu sou amiga de canal. Cada um no seu canto. Eu sou uma amiga do canal. O outro no canal dele. A outra pessoa também. Minha colega no outro canal. Para ter uma convivência mais saudável. Nem que falasse uma coisinha que eu trai de vez em quando. Sei lá. Uma alfinetadinha de uma, de outra. Mas uma coisa leve, saudável. Não dessa forma. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ele começou tudo novamente. Eu falei, não. Eu vou colocar uma borracha em cima disso. E ele vai ficar lá. Eu fico aqui. Vai ficar tudo bem. Ele segue a vida dele. Porque eu não vou ficar. Eu pensei assim. Eu não vou ficar passando raiva. Lembrando disso. E passando mal a minha vida toda. A mesma coisa. Ele segue a vida dele lá. E os problemas deles são deles. Meus são meus. E as pessoas que estão comigo. Mesmo que vá lá. Que venha no meu. Não me interessa. Ele me trata como uma colega daqui. Eu trato ele como colega. E fica tudo bem. Para mim, ia ser assim. E eu tratei com ele assim. No privado. Só que ele veio com esses negócios. Ah, ele não veio no meu canal. Ah, você não veio. Nath sobe. Nath vem aqui. Todo dia é isso, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. E ficava ligando toda hora. Quando eu falava para ele que eu não podia. Aí ele corria abrir uma live. Eu ficava falando isso. Ele mandou a Josi me ligar. A Josi me ligou umas duas, três vezes. Porque ele pedia para ela me ligar. Aí eu oportunava a ela e a minha ao mesmo tempo. Pediu para a Catinha me procurar também. Na época que ele, sei lá. Ele prometeu umas coisas para ela também. Não deu nada. Não deu o que falou. Sei lá como que é isso. E deu final de conta. Todo mundo que lê ficou como um saio desse jeito aí. Com essas coisas aí. Então, gente, o que eu devo pensar de uma coisa dessa? No que isso me serve, esse tipo de relacionamento, essa amizade? Nada. Isso só me trouxe problemas, aflições, nervosismo, estresse. Poucas coisas foram boas nisso. Só quando eu não lembrava, assim, que eu achei... Olha o que foi minimamente bom. Quando eu achei que ia ficar tudo bem. Mas era achando que ia ficar tudo bem. Que ele ia ficar no canal dele ou no meu. E seríamos só colegas aqui de canal, de plataforma. Apenas isso. Mas não. Eu falei, não. Olha, eu esqueci várias coisas que aconteceu no meio tempo. Quando eu tinha amizade. Várias coisas que ele falou. Eu fui esquecendo tudo isso. Mas, infelizmente, ele voltou a fazer a mesma coisa. Inclusive, esse negócio de celular. Que eu só filmei e mostrei. Porque as pessoas vinham me cobrar. Vinham várias pessoas. Eu acho até que não sei se era a mando dele. Ou aquele bando de fake. Vinha e falava. Por que você não sobe lá? Ah, por causa que o meu celular tá assim. Eu já cansei de avisar nos vídeos e falar. Eu estava até com dor de cabeça de tanto repetir aquilo. Aí a pessoa vinha de novo e falava. Aí eu filmei e falei. Tá aqui, olha. Meu celular tá assim. Não adianta mais. Ele só fica se for ligado na tomada. Até esse aqui, gente. Já tá assim também. Qualquer coisa, eu acabei de comprar. Então, esse outro durou mais de 6, 7 anos. Como eu falei pra vocês antes. E aconteceu aquilo. Foi por isso que eu filmei. Não é o que eu tava pedindo. Aí as pessoas começaram a falar que eu tava pedindo. Aí eu falei. Realmente, se ele quisesse me dar. Como um amigo. No celular, ele poderia dar. Qual o problema? Ele não já deu tantas coisas pra várias pessoas? Eu realmente falei isso. Foi isso que eu falei na época. Se ele quis de tantas pessoas falarem sobre isso. Falei. Qual o problema? Porque parecia que as pessoas se replicavam comigo. E pra mim é como se fosse assim. Eu achava até que ele tava querendo. Que eu comprar. Que me dá alguma coisa assim. Porque ele tava arrependido. Mas eu só achava, assim. De leve e desconfiava. Aí eu falei. Não. Eu vou comprar. Porque eu não confio. Vai que eu faço isso. Ele não me paga nada. Ainda vai na internet falar. Que eu pedi. Inventar aquelas mentiras. Que ele inventou de outras pessoas. Aí eu falei. Não. Ele vai querer de novo voltar com aquele assunto. Fazer aquelas lives. Aí vai ter que me explicar. Aí vai mais uma temporada disso. Como se ele vai e volta. Eu falei. Não quero mais isso. Fui lá. Comprei. Falei pra ele. Eu comprei já. Esse dinheiro era. Um problema que eu tenho de retração gengival. Isso. Isso e aquilo. Então ele pegou e falou assim. Ah. Eu não posso falar sobre esse assunto agora. Você escolheu a cor. Tudo certinho. Eu falei. É. Mas. Aí ele pegou e falou assim. A minha mãe tá numa ligação. Aqui eu tenho que atender. Depois eu te ligo. Daqui a meia hora eu tô te ligando. Eu falei. Ok. Por que que ele falou isso? Porque ele não queria falar sobre o assunto do celular. Ou seja. Era mentira dele. Era mentira. Então ele nem falou mais do Pix. E não falou mais nada. Aí eu falei. Ele queria só me causar um dano. Se eu tivesse falado pra ele que compria em vezes. Ele não ia pagar. Ele ia desconversar. Ia começar a falar. Que eu pedi. Essas coisas de novo. Então ele só queria me causar dano. Pra mim não dá certo a coisa dessa. Não. Aí você me perguntou. O negócio de caso. O que que é um caso pra você assim? O caso você diz assim. Se eu tive algum tipo de coisa amorosa. Em algum momento. Em alguma época aí. Ou lá atrás. Ou alguma coisa assim. Porque lá atrás sim. Ele falava umas coisas pra mim. Houve umas ligações que ele fez lá estranha. Mas eu já falei sobre isso. Muito tempo atrás. Acho que foi em 2018. Por aí. umas ligações lá. Umas coisas que ele falava. Mas não passava. Não passou muito disso não. E sempre depois. Ele vinha com outro tipo de conversa. Eu não sei. Eu não consigo entender essa cabeça. Esse tipo de raciocínio. Pra mim é uma pessoa. Eu nunca conheci gente assim. Nunca vi. Nesse meu ex aí. Que o primeiro. Ninguém sabe. Eu já conheci pessoas também. ditas normais na sociedade. Que não tem ninguém tão normal. Né gente. Não existe. Pessoas perfeitas. Eu já conheci pessoas muito problemáticas. Porque tem as pessoas mais problemáticas. As menos. As assim. Extremamente estranhas. Chega a ser assim. Ao extremo. Mas eu nunca conheci uma pessoa como ele. Esse meu primeiro ex. Tinha algumas coisas assim. Mas não chegava a ser como ele. Nunca chegou assim a ser. Já tive perseguições também. De um rapaz. Que em quatro meses de namoro. Ele comprou uma aliança de noivado. Esse rapaz. E era extremamente assim também. E ficava me perseguindo. Quando terminou. Ele ficava me ligando. Ligando. Eu não sei o que. Isso aí faz tempo. Isso faz muito tempo. Que era outra pessoa. Mas fui parar na polícia. A minha mãe que levou na época. Esse rapaz. E ele parou. Com um BO. Esse rapaz. Minha mãe não queria o relacionamento. Esse rapaz parou. Mas teve que fazer um BO. Duas vezes a gente teve que levar ele. Foi eu. Minha mãe. Ele levou um advogado. Junto com o irmão dele. Esse rapaz. Faz muito tempo. E foi em Ribeirão Preto também. Foi um rapaz. Faz muito tempo já também. Isso aí. Muito bonito o rapaz. Na época. Fui muito apaixonada por esse rapaz. Mas era um relacionamento doentio. Da minha parte também. Era assim. Eu tinha muitos ciúmes desse rapaz. Ele tinha de mim. Eu chegava a bater na cara do rapaz. Só muitos anos atrás. Ele. Não. Ele não fazia isso. Mas eu. Eu que fazia assim. De ciúmes. Ele tinha ciúmes de mim. Eu tinha dele. Aí eu colocava a roupa. Ele não queria que eu saísse com aquela roupa. Aí ele vinha pra cima de mim. Era uma coisa doentia. Exagerada. Aí assim. Pouco tempo ele já comprou aliança. E minha mãe não queria mais o relacionamento. Ela cortou esse relacionamento. Falou. Você é muito doentinho. Não quero mais. Aí ele começou a perseguir. Fazer ligações. Mas nunca chegou. Ele nunca me chamou de feia. Nunca falou essas coisas. Esses negócios. Eu nunca vi isso. Isso nunca ouvi na minha vida. Pra ser bem exata. Nunca ninguém falou essas coisas. Nem ex. Nem pessoas problemáticas. Que teve o relacionamento. Isso nunca. O Juliano nunca falou isso. O Juliano quando brigava comigo. Tinha ciúmes. Ele nunca chegou a falar isso. Exceto esse meu ex. Que quando ele falava algumas coisas. Ele queria me ver pra baixo. Falava que eu nunca ia conseguir outro homem. Mas nunca chegou a esse extremo. Falava que você nunca mais. Ninguém vai te querer. Nem o outro homem vai te querer. Eu que te quis. Você não vai conseguir outro. Eu saia na rua. Todo mundo tava olhando. E meu ex dizia. Não. Você não é tão bonita como você pensa. Ah. Vai chegar uma idade que você. Depois dos 20. A mulher perde a graça. Ele falava umas coisas assim. Mas. Ele não chegava a esse extremo. Nunca ouvia essas coisas. Esse cara faz. Esse tipo de coisa. Nunca nenhum homem. Nem mulher. Nada. Nunca ninguém falou essas coisas pra mim. Foi tudo esse cara aí. Eu nunca vi uma. Eu nunca conheci uma pessoa. Tão estranha na minha vida. Nunca. 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 Ninguém falou isso. Nem na minha época de escola. Que eram. Tinha adolescente. Criança. Fase de adolescência. Nem os meus amigos na fase de adolescência. Nunca. 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 Não sei o que que é isso aí. Amigas. Mulheres que eu tive. Todas me respeitam. Nunca tive problemas com nenhuma. Só aquelas briguinhas de amiga. Ai. Amiga tá assim. Não sei o que. Que é adolescente. Fica assim. Fala. Uma semana. Daqui a pouco a gente tava junto conversando de novo. Aquelas coisinhas lá. Ai. A sua roupa. Não sei o que. E depois. Ai a outra vira cara. E volta a se falar. Mas nunca. Houve esse tipo de coisa. E aqui. Quando eu saio na rua. As pessoas que eu conheço. Nunca ouvi isso. Nunca discuti com ninguém. As pessoas sempre me respeitam. Ninguém nunca chegou pra mim. E falou. Nossa. Você é engraçada dançando. Você nunca. Nunca ninguém me achou engraçada. Nunca assim. Nunca tem um negócio de achar engraçada. Sempre falam que eu sou séria. Que eu sou sensata. E quando dou risada e brinco. As pessoas me falam que eu sou super legal. Super gente boa. Nunca tive esses problemas, gente. Nunca. Por isso que eu acho estranho isso na internet. Pra mim isso é tudo por causa dele. Ele consegue fazer aquelas lives lá. E deixar essas pessoas assim. Ele teve. Vamos dizer assim. Esse encontro. De pessoas parecidas com ele. Acho que ele falou assim. Aqui é o local certo. Onde essas pessoas vão me apoiar. Elas adoram ver isso. E eu vou fazer assim. E daqui as pessoas vão ficar. Uma gredindo a outra. Não vai ter como ir pra justiça. Porque as pessoas aqui gostam disso. Algumas precisam. Então aqui que eu vou ficar. Por que você acha que ele não procura outro nicho? Até que quando eu conhecia ele. Eu falei. Por que você não vai no. Você conhece a Cacau? Porque ela fazia lives. Você conhece a Cacau? Eu perguntei pra ele se ele conhecia. Ele falou que conhecia. Mas ele não queria amizade com ela. Porque ela já tinha sido uma garota de programa na Itália. Eu falei. Mas esse é motivo pra você não ter amizade? Conhece a Marisa Santina? Ah, sei lá quem é essa. Eu não quero amizade com essas pessoas, não. Eu falei. Mas são pessoas que viajam pra fora. Ela pode ir na sua casa. Elas são youtubers. E você hospedar na sua casa. São pessoas que falam super bem. Não. Elas são isso. São aquilo. E arrumavam uma desculpa pra sair fora. Por quê? Porque provavelmente se ele aprontasse. Ele ia querer aprontar. E ele ia ser processado. No mesmo dia. Não ia ter nem como. Então ele se aproxima de pessoas. De outras rendas. Que tenham baixa renda. Que tenham sofrido algum problema na família. E ele não contava de ter me conhecido. Eu não sou daí. E por eu ter me separado. Ter tido esse casamento aí. E me separado. Ter com outro homem aqui. Que tem outro tipo de condição financeira. Aí ele faz isso. Achando que não vai ser processado. E o medo que ele tem. Que ele faz essas coisas aí. Que é da continuidade. É pra tirar minha credibilidade. Pra não ir pra juiz. E pra dizer que eu também faço isso no YouTube. Ele já fez de tudo pra que eu brigasse. Com esses canais aí de confusão. Pra ver se elas me xingam. Se eu respondo. E pra quando chegar lá. Ele falar assim. Olha. Tudo que ela tá falando é mentira. Ela é uma pessoa. Que só vive brigando na internet. Com aquela. Com aquela outra. É pra isso que ele quer. Esses vídeos que ele me mandava. Quando a pessoa me xingava. Era pra que eu respondesse. E fazer uma confusão. É isso. Aí elas ficam com o ego ferido. E falam. Não, Natália. Ele assina. Tá ali assado. É isso que ele quer. Um apoio. Pra me atacar. Quanto mais gente ele quer que me ataque. Que fique fazendo isso aí. Só que muita gente não percebe. Por que as pessoas. Por que são. É tudo assim. Não. Porque a pessoa não quer. Talvez. Um dia elas vão enxergar essa realidade. Eu já saiba. Elas já sabem. Não é possível que não saiba. Talvez finja que não saiba. Eu não sei por qual motivo. Mas é isso que eu tô falando pra você gente. É uma coisa assim séria. E eu vou fazer essas avaliações. Vou levar minha filha. Eu vou saber até que ponto isso me atingiu. E que tá atingindo a minha filha também. E eu vou colocar isso nos laudos também. Vou colocar. Vou falar que ele usa essas pessoas. Essas mulheres. Vou dar nomes delas. E as que me xingaram. E vou colocar os vídeos que eu baixei. Elas me xingando. Pra outras pessoas avaliarem aos poucos. Porque isso aí demora. Que vai ter que ver as lives dele. Os vídeos das pessoas que me atacaram. Através dele. Pra ver o que eles podem fazer. Porque é assim. Ali. Um responde ao outro. Certo? Não é assim que funciona lá? Uma pessoa fala uma coisa. Outra fala outra. É o de praxe ali deles. Se eles tem aquele costume. Ok. Sei lá. É a coisa deles. Se a pessoa se sente bem assim. Ok. Eu não posso fazer nada. Mas eu não me sinto bem. Eu não gosto. Uma vez aqui. Outra. Tudo bem. Mas todos os dias. Pra mim não dá. Sabe? Viver só disso. Pra mim não dá certo. Pra mim não dá. Todos os dias não. Pode ser assim. Hoje. No meio daqui um mês. Aí é tudo bem. Faz parte. Porque a gente não pode ficar todo dia. Calminha. Toda hora do mesmo jeito. Mas como aquelas pessoas que é todo dia. E inventar mentiras. E caluniar. Isso aí pode dar muito problema futuramente. E também. É a saúde mental também. Dessas pessoas que são prejudicadas. Daqui a pouco. É muita energia negativa. Pode ver que algumas pessoas tentam sair e não conseguem. Elas ficam viciadas naquilo. Então gente. Eu não sei o que acontece ali. Eu não sei porque é que essas pessoas se pedem. E ficam assim. Mas o que aconteceu foi essa história. Tem mais coisas aí gente. É porque eu tinha que fazer um resumo. Ouvir mais pessoas. Mais moderadoras. Coisas que ele faz. E elas não. Elas não tem. Elas tem medo de falar sobre. No meu caso aqui. Muita gente está sabendo. Eu já voltei agora. Eu só não entendo. Por que ele quer manter isso. Alguém poderia me dar uma sugestão. Para que ele quer manter isso. Eu só tenho assim. Suspeitas. Tese. São teses. De que ele quer manter isso. Para me prejudicar de uma certa forma. Não sei. Aquele negócio de processo que ele teve no Rio de Janeiro. Várias pessoas mostraram. Isso aí foi porque. Como ele estava me atacando muito numa época. Eu fiz um vídeo e falei para ele. Eu descobri isso aí. E falei. Se você não parar de me atacar. Eu vou mostrar quem você é. Isso e isso e aquilo. E ele falou. Mostra. Eu pago para ver. Estou nem aí. Aí eu coloquei no blog meu. E de lá. As pessoas pegaram. E começaram a falar disso para ele. Só que ele não foi atrás de ninguém. Que fez isso. Inclusive lá na DeepTube. Carrasco. Foi. Foram as pessoas que divulgaram. Não foi eu. Eu coloquei só no blog. E as pessoas nem falaram que foi eu. Inclusive várias pessoas falaram. Foi eu. O Carrasco mesmo fala que foi ele. Por que ele não vai atrás do Carrasco? Isso que eu não entendo. Por que ele não enfrenta o Carrasco? O Carrasco já abriu lives falando que foi ele. Que colocou. Que ele colocou várias vezes lá. E ele fica falando que foi eu. Só fala sobre mim. Não que fale. Eu tenho os vídeos tudo aqui da época que ele falava de mim. Tudo certinho. Data. E não existe no Justiça. A gente supera muito mais. Um homem não pode fazer isso com a mulher. Mulher é muito diferente. Os hormônios. Na Justiça não é assim que as coisas são avaliadas. Se ele acha isso. Isso é blefe dele. Quando chegar na Justiça não vai ser avaliado dessa forma. Um homem não pode fazer isso. Não pode ficar fazendo isso com as emoções das mulheres. Fazendo tortura. Isso aí vai entrar como tortura psicológica. Tortura psicológica. Se um homem faz com uma mulher. Qualquer mulher. Que seja. Ele já perdeu a razão. Porque a pessoa pode até enlouquecer mesmo. Então ele já vai ser. Isso aí a pessoa já perdeu. Por fazer isso aí. Ele fez isso com várias pessoas. Tem vários vídeos aí. Inclusive quando ele não vai. Ele quer fazer um mal para alguém. Uma maneira. Ele não dava superchat antes. Agora como as coisas mudaram. As pessoas pedem superchat. Ele se aproxima oferecendo ajuda financeira. E depois ele causa uma briga entre as pessoas. É isso que acontece ali. Agora se tem gente que gosta. Tudo bem. Continue. Mas você pode ver. O que o meu amigo hoje me falou. Foi que tem uma mulher aí. Aquela da farofa lá. E ela só fala de mim por causa dele. Pode perceber. Ela tem um canal de falar dessas coisas aí. Mas eu não estou ali no nicho. Então para não dizer a verdade. Ela fala. Não, eu não falo dela. Porque ela é louca. Que não sei o que. Então ela. Se eu sou louca. Então você vai ser processada. Porque não se pode falar de uma louca. Isso aí gente. É piada. Mas eu vou fazer avaliações sim. De algumas coisas aí. Até para colocar em laudo. Em processo. Juntar os laudos. Vou ver se aconteceu alguma coisa. Com a minha filha. Ou comigo. Se isso vai afetar no futuro da minha filha. E se isso vai entrar. É uma boa ideia até. Eu vou atrás também disso sim. E essa pessoa fica falando dele. Todo dia. Só faz live para ele. Quem todo dia faz live para ele. É aquela mulher da farofa. Por que ele não responde a ela? Eu só gostaria de saber. Por que ele não responde a essa mulher também. Se ela vive colocando o título dele lá. Outro amigo me falou. Que ela ficou com raiva de mim. Numa live hoje. Não sei qual foi essa live. Diz que ela fez três, quatro lives. Não sei se foi três ou quatro. Só falando nele. E me colocando no meio. Por causa dele. Que ela estava com raiva. Porque ele só fica falando sobre mim. Eu tenho culpa. Ela vai ter raiva de mim. Eu sou culpada dele querer falar só de mim. De ele não responder aos ataques dela. Agora quem ataca ele. Ele não responde. Aquela mulher lá. Aquela cara lá de maracujá. Fazia aquilo com ele. Ela atacou ele mais de um tempão lá. Chamar a atenção dele. Ele nem respondia. Ainda foi lá dar pix. E levou ela para lá para me xingar. Ela queria atenção. Ele não dava. Porque para ela. Aquilo lá é legal. Se ela gosta daquilo. Gente. Uma coisa só está certa. Quando a pessoa gosta. Então. Está certo. Ok. Ela fica lá com ele. Ela queria que ele respondesse. Para ficar ele se maltratando. Para mim isso não é saudável. Onde que já se viu. A pessoa gostar de um xinga. Ou um xinga a outra. Eu não gosto. Fica a internet fazendo isso. Isso aí para mim que não é saudável. Já me senti uma louca. Olha. O que você faz na internet? Xingar pessoas. E a pessoa me xinga. É isso que eu acho legal. Supim. Eu acho maravilhoso. O meu trabalho na internet é esse. Eu acharia que eu estava doida. Na minha visão. Agora. Se tem gente que gosta. Se para a pessoa está tudo bem. Então está ótimo. O que é chato. É você fazer uma coisa que você não quer. Que você não gosta. Agora. Fica com raiva de mim. O meu amigo falou. O que ela estava falando. Para de falar dessa mulher. Qual o motivo você está perdendo seu tempo de falar dela? Eu não tenho como eu falar isso para ele. Vai lá no canal dele. Fala. Fala de mim. Para de falar dela. É um favor. Ele parar de falar. De me xingar. Porque aquilo não é falar sobre mim. Aquilo ali é me mal dizer. É me xingar. Eu não sei qual é o problema dessa pessoa aí. Ah. Você só fala dela. Não sei o que. Vai lá no canal dele. Pede para falar de você. Aí o pessoal vem falar. Mulher não fala. Eu estou me defendendo. Vou falar. Vou me defender. Agora. O povo aí fala dele. Coloca toda live que faz o título lá. Fulano dos Estados Unidos. Fulano. Não sei o que lá. E quando eu vejo. Ele não fala. Ele não diz nada. Ele não quer. Ele já chegou a ocultar o canal dele várias vezes. Porque eu não respondi a ele. Se eu não responder. Ele não quer falar. Mas não quer falar de ninguém. Se ele vivia fazendo isso. Por que ele não continua respondendo as pessoas lá? Porque quando eu encontro a outra pessoa. Parece até que algumas pessoas. Ele pega mais leve comigo. Ele fica lá. Fazendo aqueles absurdos. Eu não entendo uma coisa dessa. Só pode ter algum problema. É só você juntar todo o histórico dele. As coisas que ele fazia. Aí depois que ele operou. Eu cheguei a procurar advogados. Tudo mais. Porque a coisa estava muito grave. Depois que ele operou. Eu falei. Não. Ele vai para. Ele fez o acordo de paz com ele. E ele falou que tudo bem. Mas a partir do momento que ele começou a mesucrinar demais no WhatsApp. Eu vim aqui. Fiz o vídeo. Acabou a amizade. E falei para vocês. Para o pessoal. Quando a nossa amizade acabou. Por isso e por isso. E ele abriu uma leve no mesmo dia. Começou a retacar novamente. E está até hoje com isso. Para que? Eu falei no vídeo. Você continua a sua vida. E eu continuo a minha vida aqui. Se ele. Não falar mais nada. Eu não falo mais nada. Deixe isso para lá. Eu vou continuar a minha vida. E continuar a dele. Mas parece que ele não quer. Eu não entendo por que ele insiste em continuar com isso. Ele brigou lá com a mulher da capitinga. E continua fazendo. Lá eles me xingando. Briga com outra pessoa. E me coloca no meio. Se eu estiver fazendo um vlog. Se eu estiver mostrando a minha filha. Ele vai falar do meu vídeo. Dos shorts que eu fiz. Naqueles shorts. Ela estava usando tal roupa. Aí ele. Para que isso? É só não assistir. Para que se incomodar com isso? Ah. Aquele vídeo que ela fez. Ela mostrou a filha. Não mostra isso. Que isso, gente? Todo mundo mostra os filhos. Ele não tem nem o que dizer. Ele fica inventando coisas. Todo mundo vê isso. Eu fico assim. Eu acho surreal uma coisa dessa. Surreal. Então, gente. Foi assim. Foi dessa forma. Inclusive, ele também. Quando ele foi encontrar com o Borinho. Olha como ele é louco. Fez a amizade com o Borinho. O Borinho tinha um canal. Ele foi lá. Fez uma abordagem. Quis participar. Chamou o Borinho. Adivinha a primeira coisa que ele falou. Tem um amigo que também conhecia ele. Mandou para mim. Falou. Natália, olha isso. Ele está falando de você. Para um desconhecido em outro canal. Eu falei. Não acredito nisso. Ele falou. Olha aqui. Mandou o link. Eu falei. Que canal é esse? Era do Borinho. Ele estava lá falando. Que tinha uma perseguidora. Dizendo que era eu. Que perseguia ele. Há dez anos. E naquele tempo. Fazia seis anos. Que ele me perseguia. Ele falou que tinha uma pessoa que perseguia ele. Há dez anos. Falou que tinha um canal. Falou que ele ia dizer quem era depois. Que era apaixonada por ele. E como ele não quis. Ele rejeitou a pessoa. A pessoa ficava perseguindo ele na internet. O que vocês me aconselham a fazer? A ele e com os amigos do Borinho lá. Aí eles caíram um pouco fora do assunto. Não era muito interessante o assunto para eles. Eles caíram fora. E ele continuou apuxando o mesmo assunto. Ah, mas é porque sabe como que é. Mulher rejeitada. É foco. Ela me persegue. Até que ele conseguiu trazer o Borinho. Para o canal dele. E esses amigos do Borinho. Ele afastou todos. Ele afastou todos os amigos. Ele afastou todos os amigos do Borinho. Falou que os amigos do Borinho estavam perseguindo ele. Que os fakes que entravam lá eram os amigos do Borinho. E acabou com todas as amizades que o Borinho tinha. E o canal do Borinho era até que legal. O Borinho do meu final ficou sem canal. E até hoje com certeza ele está com a moderação para prender o Borinho lá. Até o Borinho sumiu do canal dele. Mas ele deixa ele de moderador para prender ele lá. Ele não sei o que ele tem. E eu estou falando a real, gente. Muita gente aqui gostaria de falar a sua verdade. Não tem coragem. Muitas pessoas aqui não tem coragem de falar a verdade. Fica tapando só com a peneira. Só sabe ficar escrevendo essas coisas. Mas na real não sobe aqui e não fala nada. Não tem coragem nem de vir aqui falar. Não tem coragem de abrir a boca e falar a verdade. Eu sou a única pessoa que vem aqui e fala a verdade sobre isso. Ninguém tem coragem. E depois sigam batendo no peito. Falando que é corajosa. Que não sei o que lá. Mentem. Escondem a verdade. Ah, falando nisso, aquela do Pará, ela presenciou. No dia que ele colocou ela na ligação, ele pergunta para ela se ela for mulher de verdade. Se ela for a verdade. Ele estava chorando. Ele ficou o tempo todo chorando lá na chamada. Bêbado. E quando ela chegou, eu já estava lá conversando com ele. Ele começou a pedir bebida para a mulher dele. A mulher dele também estava lá na ligação. Só que ele estava conversando normal. Os filhos dele estavam lá. E ele pediu para ela trazer vinho. A mulher do Pará entrou lá. E ele, volta e meia, chorava. Depois ele começava a rir. Ele ria e chorava. Ria e chorava. Eu falei, meu Deus, o que ele tem? Falava para viver. O que é isso? Depois que ele operou, ele ficou assim? Aí ela falou, é, às vezes ele fica meio assim mesmo. Eu falei, nossa, ele não era assim antes, não. O que é isso? Ele chorava e ria, chorava e ria. Entrava numa crise de choro. Palavra sobre a doença. Aí ele falava para mim, não saia. Eu não saia da ligação. Eu não saia. Ele falava, não sai. E pedia para a outra lá. Não deixa a Natália sair. E ele ficava chorando. E ao mesmo tempo, ele falava um monte de besteira. Depois ele começava a rir. Depois ele voltava a chorar de novo. E ele ficava todo tempo. A Natália saiu. Deixa ela ficar. Tem que cair. Fica aí. Fica aí. Aí eu ficava. Aí eu pensei, gente, eu não vou mais. O que eu vou fazer? Eu não vou mais colocar no setor jurídico isso. Porque como ele foi operado e tal. Eu vou esquecer isso. Ele fica no canal dele. Eu fico aqui. E fica tudo bem. Eu falei para ele. Olha, você fala lá para as pessoas que nós somos amigos. Eu sou sua amiga. E continuamos assim. Do mesmo jeito do início. Isso era tudo. Já chegou a esse ponto. Aconteceu tudo isso. Eu vou esquecer tudo você também. As coisas que você me fez. Que foi pior. Eu te respondi algumas vezes. Algumas coisas. Aconteceram várias coisas. E fica assim. É melhor. Mais saudável para mim e para a sua vida. Para mim e para você. Vai ficar bom assim. Mas o que ele fez? Tudo isso aí de novo. Então, gente. O que eu posso fazer em relação a isso? Porque eu pensei no jurídico. Ele vai chegar. Falar que teve um problema de saúde. Ele ficou operado. É uma coisa também que vai entrar. Ah, eu falei. Ah, não. Não vou levar mais isso a sério. Se ele falar alguma coisa, ele vai falar só. E só que ele continua. Ele não quer isso. Ele quer que eu fique respondendo. Ele fica falando de tudo. Usando todo tipo de chantagem. Falando de filhos. Colocando crianças no meio. Menores de idade. Crianças que não tem nada a ver com isso. Falando de marido, ex-marido. De namoro. Essas coisas aí. Colocando outras pessoas. Levando esses assuntos para outros canais. E distorcendo tudo o que eu falo. Então, pessoal. Eu não sei o que fazer em relação a isso. Eu já propus isso aí. Já foi. Já procurei advogado. Tudo mais. Antes ele já fez a retratação pública. Duas vezes. Não cumpriu. Voltava a fazer os vídeos novamente. Dessa vez também. Ele veio. Como ele tinha feito a operação. Eu deixei tudo para trás. Passei uma borracha. Esquece isso. Falei para ele. Eu vou esquecer. Porque quem foi. Quem ele mais atacou. Foi a mim. Eu só respondi as vezes. Para me defender. Muito raramente. Porque dava raiva mesmo. As coisas que ele fazia. Era muita coisa. Aí eu falei. Bom. Se você fizer alguma coisa agora. A amizade acaba. Você pode fazer o que você quiser. Eu não vou me importar. Eu não vou levar a sério. Uma coisa de internet. Pode botar aqueles bichinhos. Aquelas coisinhas que você faz. Eu não vou ligar. Isso é coisa de criança. Não vou ligar para isso. E ele vai e fala de filhos. Quando ele responde. Fala várias coisas. Levanta falso testemunho. E usa todo tipo de tática. Pulsivos. Sujas. Todo tipo de coisa. Faz escândalo. Chantagem. Drama. Para que eu venha aqui? Não dá para entender uma coisa dessa. Só se ele falar. Porque do jeito que ele age. Fica tudo muito despistado. Eu não consigo entender isso. Acho que as pessoas também não. Não tem diálogo. Não tem conversa. Se eu falo com ele no privado. Eu acho que é isso. Não é isso. Chega no privado. Ele fica me atormentando. Eu não sei, gente. Realmente. Então, não é nada. Eu não sei. Ele é louco. Ele é psicopata. Ele tem alguma coisa desse tipo. Não dá para entender. O que eu achei. O que eu presumi. O que eu achei que fosse melhor. Tecnicamente. O que eu pensei. Que ele. Essas amizades dele são temporárias mesmo. É. Parece que está olhando presente. Eu estou vendo agora o seu comentário. Você falando que as amizades dele são temporárias. Todas temporárias. Daqui a pouco ele está brigando. Com a pessoa. Agora sim, gente. Tem pessoas que perdoam e voltam a se falar. Se para a pessoa está bem. E sabe que pode brigar novamente. Ok. Porque ali já está uma coisa. Um ciclo vicioso. Briga. Volta a amizade. Ali o pessoal. Agora. Eu não. Sei lá. Para mim não está bom assim. Já foi muitas vezes isso aí. Isso para mim é muito desgastante. Sabe uma coisa que você não gosta. Não curte. Uma vez. A gente vinha aqui explicar uma coisa. Tudo bem. Mas todo dia, gente. Pensa um canal. Que só fala disso. Todo dia confusão. Aí você olha e fala. Sabe do que o canal do fulano? É só confusão. Todo dia é confusão. Porque todo mundo que tem canal. É sujeito a ter uma polêmica daqui. Outra dali. Não tem jeito, gente. Sempre surge um assuntinho. Nem que seja na vida pessoal. Porque a vida não é só rosas. Existem essas partes também. Existem coisas que a gente vem falar. As pessoas interpretam de outra forma. A gente tem que explicar. Aí causa aquela polêmica. Não fala uma coisa ou outra. Mas dessa forma, não. Aí é um dia ali que você fala. Daqui a três meses. Você está normal. A sua vida. Daqui a quatro, cinco meses. Aconteceu uma coisa. Você vai falar. Outra pessoa fala. Mas não assim. Todo dia. Todos os dias. A sua vida. Você acorda. Abre live. Uma pessoa te xingando. Você vai dormir. A pessoa está te xingando. Aí você vem em outro horário. Para rebater a pessoa. Aí você chega em outro canal. Está todo mundo se xingando. Dia e noite. Entra ano. Sai ano. Quem é o Cristo que aguenta coisa dessa? Que cristão aguenta coisa dessa? Pelo amor de Deus. A vida é isso? Viemos a luz para ser felizes. Não para isso. Para sermos felizes. Não para a gente viver em guerra. Todos os dias, gente. Tudo bem que as pessoas têm problemas no cotidiano. Mas já não basta os problemas do cotidiano. Tem que vir para a internet todo dia. Olha, eu vim aqui porque fulano falou tal coisa de mim. Para mim não dá. Agora, se eu falo que ele quer que de novo o que é comigo. Por que ele não já me bloqueia e acaba com isso? Aí se eu desbloquear ele e falar com ele de novo. Eu já sei que daqui uns dias ele vai fazer outra coisa de novo. Eu já sei que ele vai ficar ligando e me atormentando. Aí eu já sei que ele vai vir na internet. Aquelas pessoas que estão lá no canal dele. Vão fingir demência de novo. E falar que fui eu. Sendo que está óbvio que o cara está atrás de mim. Que é ele que faz tudo isso. Ele usa todo tipo de métodos para que eu venha aqui e fale, me defenda, faça alguma coisa. É como se ele dissesse. Não, ela vai ter que falar de mim. Nem que seja para me xingar. Eu vou xingar tanto ela. Todo dia eu vou colocar ela em todos os assuntos no meio. Eu vou xingar. Eu vou falar que ela é isso. Mesmo que ela não seja. Até ela perder a paciência e abrir uma live. Aí quando ela abrir uma live, eu falo para essas mulheres que falam aqui. Olha, viu como ela está falando? Fulano, amanhã eu te mando um pix. Aí a mulher abre um live. Está vendo? Para de falar do fulano. Isso é amor. Ai, é amor. Pelo amor de Deus, gente. E a pessoa, a mulher que abre live falando isso. Ela acha que está bafando. Que está engraçado. E ele finge que é engraçado. Ah, é isso aí. Nós estamos arrebentando. Ai, vamos fazer isso para... No caso, ele está fazendo por maldade. Para uma coisa que ele quer em particular. Ele só está usando a pessoa ali. E eu aqui vendo isso e pensando. Ai, meu Deus. Até quando ele vai arrumar novatas. Que não viram nada do passado. Que não sabem a história todinha. Porque sim, gente. Ele me ameaçava. Ele até mandava áudios para mim falando. Que eu disse. Que ia dizer lá na internet que eu cavalguei nele. Que eu falei que queria... Que antes ele vinha falando isso. Agora que ele parou. Cavalgar nele. Eu nem sei falar cavalgar. Cavalgar para mim é em cima de cavalo. Eu nunca disse isso. Mas você acredita que ele já mandou até áudios para mim falando isso? Anda logo. Eu te dou dois minutos. Ele não estava brincando, não. Ele me ameaçava antes. Agora, ultimamente, ele não tem mais coragem. De uns cinco, seis anos para cá, ele não mandou áudio assim, não. E nem no telefone ele falava assim comigo. De jeito, né? Mas antigamente... Antes, quando eu não sabia direito assim... Que eu era mais assim... Que eu tinha um emocional mais assim, né? Ficava assim... Depois eu me retirava e não respondia. Ou então eu, sei lá... Fraquejava. Ficava com receio. Ele mandava áudios me ameaçando. Ele me ligava no início me ameaçando. Falando até coisas assim que você fala... Um dia ele me ligou. Até falei isso aqui. Não falei de agora, viu, pessoal? Muitos anos atrás. Para que eu falasse certas coisas para ele. E se eu não falasse, né? Você sabe o que ia acontecer. E eu ficava lá. Meu Deus! Quando ele chegou... A primeira vez que ele veio no Brasil... Que ele veio... A primeira coisa que ele fez foi entrar no hotel... De manhã cedo. Fazer uma live e me ameaçar. Falou que eu ia ser presa. Que não sei o quê. Que não sei o quê. Sabendo que isso nunca ia acontecer. E me ameaçou sério. Com o rosto sério. Ai, falando nisso... Eu vou ver se eu tenho um áudio aqui para colocar aqui. Eu não sei se eu coloco, se eu não coloco. Eu acho que o pessoal já viu. Vou ver se eu tenho aqui. Porque eu tenho tanto áudio separado. Deixa eu ver aqui. A minha filha está tossindo. Toda vez que ela... Toda gripe que ela tem... Ela tosse muito. E tosse e ataca pulmão. É isso que me preocupa. Por isso que eu não consigo nem me concentrar aqui. Eu ia separar algumas coisas... Mas não... Não deu. Com criança dentro de casa. Estou falando com vocês e digitando a senha. Deixa eu ver se eu consigo... Achar aqui. Porque eu tinha colocado nesse outro celular. Não sei o que é isso. Sinceramente, gente... Eu não sei mais nem o que pensar. De quem é essas fotos que tem aqui, meu Deus? Uma foto de um casal que eu não sei quem é. Só tem o número do celular aqui. Deixa eu abrir isso aqui primeiro. Porque apareceu uma... Ah, eu não sei. Depois eu vejo isso. É que esse negócio aqui que eu estou vendo é muito raramente eu vejo aqui. Eu tenho uns áudios que eu deixei aqui guardado. Mas assim, sério, eu não separei, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo... Tem umas ameaças dele aqui. Eu não sei se está muito em cima. Porque eu tenho receio de colocar alguma coisa aqui e não for o áudio correto. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou ouvir aqui e depois eu volto para cá para colocar o áudio. Aproveita e pega uma água e já volto. Tá. E aí Obrigado. 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 Gente, vocês estão colocando gostei na minha live? Voltei. Vou colocar aqui um que eu peguei aqui, peguei a água, vou colocar aqui. Ai. Bom, pessoal, eu peguei aqui, mas eu não tenho a sequência correta, viu? Que eu coloquei aqui num outro local. E eu não sei, tem vários ovos misturados. Agora eu vou colocar um aqui, ele estava me ameaçando. E falando, você sabe que você disse que queria cavar o caiminho. Eu nunca disse isso e ele mandou pra mim. Me ameaçando, falando pra mim, abri a live logo. Vê se essa voz dele é de brincadeira. Espera aí, gente. Esse celular é velho e fica dando erro. Vou tentar aumentar. Não sei onde que aumenta nesse celular. É tão antigo, que eu não sei nem onde que aumenta nele. Tá aqui em cima. Tenho muita coisa. Vou te dar dez minutos contando a partir de agora. Ou você entra um vídeo, abre um vídeo, para de me sacanear e pede desculpa. Vou soltar tudo. Dez minutos. Tenho muito. Você sabe? Essa voz é de quem tá brincando. Isso aqui ele mandou pra mim há um tempo atrás. Muita gente sabe que ele fazia chantagem. Só que ele parou de mandar áudio pra mim. A partir do momento que ele sentiu o perigo, ele não mandou mais áudio. O áudio que ele manda é... Oi, Natália. Eu falo, manda um áudio falando isso. Esse texto, ele escreve assim... Oi, Natália. Quando quiser falar comigo, eu estou aqui. Porque agora, ele sabe. Antes, ele fazia isso, porque ele me subestimava. Ele achava que não ia acontecer nada com ele. Então, ele mandava ver. Ele me chantageava no telefone. E até áudio, ele falava assim comigo. Você vê ele me dando prazo? Vocês estão ouvindo o prazo que ele dava? Dez minutos. Fala ele logo esse vídeo. E pede perdão ao vivo pra todo mundo. E fala que você... Cavalgando, sei o que lá. Essas coisas assim, cavalgar. Muita coisa. Vou te dar dez minutos contando a partir de agora. Ou você entra um vídeo, abre um vídeo, para de me sacanear. E pede desculpa, eu vou soltar tudo. Dez minutos. Que você me ligou. Você está pagando pra ver? Eu vou soltar no ar. Ele sempre... Ele me chantageava. E as pessoas falavam... Por que que você... Por que isso? Por que ele... Como assim? Como ele chantageou? Mentira. Mentira. Olha o que as pessoas fazem. Agora vocês estão vendo? Isso aqui é brincadeira, gente? Ele está brincando? Ele parece que está brincando? Nem vai adiantar. Eu não vou desbloquear você. Nunca. Você é louco? Depois do que você falou pra mim, você não lembra? Você falou que queria me matar? Você é doente? Não, nem precisa se perguntar, né? Você é louco. Você é doente. Fora daqui. Eu não vou te desbloquear. Nunca, nunca mais, viu? Me esqueça. Eu nem lembro que você existe. Você é doente. Maníaco, louco. Não é questão de bloquear. Ou você faz um vídeo agora pedindo perdão e desculpa, ou você vai ter problema. Problema sério. Problema judicial. Eu vou jogar aqui na internet toda a sacanagem que você está fazendo comigo. Viram agora? Não, imagina. Ele está brincando, gente. É tudo brincadeira, né? Aí, quando eu falava, eu não quero te desbloquear, ele falava, não é questão de desbloquear. Então, qual é a questão? Ele distorce o assunto. Viu agora? Ele pedia dez minutos apenas. Dez minutos. Ele falava várias vezes, ele mandou áudios assim. E olha que eu perdi muitos, que foi no meu primeiro Galaxy Note que ele mandava para mim. Coisas terríveis. E agora, ultimamente, vocês acham que ele manda áudio? Não manda mais, não. Ele fala tudo por telefone. E nem o telefone ele fala mais desse jeito. Agora, aqui era antes. Porque ele falava assim, vai ficar todo mundo lá, ela não vai acreditar em nada. Vão dizer que é ela e ela vai ficar lá parada. Então, o que que ele faz isso aqui? E eu não fico mais parada. Eu não tô nem aí. Vem dez, quinze me atacando e eu tô lá. É isso que acontece aqui. Por isso que muita gente é caladinha ali. Muita moderadora. Medo. É esse tipo de coisa, viu? E era desse jeito que ele fez quando eu ligou uma noite e pediu pra mim falar coisas pra ele. Falou, você vai ter que falar assim, assim, assim. Ou você fala, ou eu vou na internet e todo mundo vai te atacar. Você acha que aquelas velhas, ele era o primeiro a falar, vão querer ficar do seu lado? Basta eu fazer assim, elas vão te atacar. Qualquer coisa que eu falar, elas vão falar, não, ele tem razão. Acha que elas são como você? Falava assim pra mim. Aí eu falava, realmente, elas vão fazer isso? Vão fazer por inveja. Você vai ver se não vão fazer isso. E mandava essas coisas pra mim. Fala, fala logo. Era assim. Isso aqui era antes, viu? Agora vocês estão percebendo, mais ou menos? O que que eu falei aqui? Nem me lembro. Isso é um áudio antigo. Essa aqui é a voz daquela moderadora que tá aqui também. Viu como ele falava pra mim em 10 minutos? Você vai fazer isso, aquilo. Só te dou 10 minutos. Deu pra vocês ouvir ou não? Alguém aí pode me digitar se eu ouviu o áudio ou se não ouviu? Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu não coloquei na sequência. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. É, isso eu tenho me desgastado de uma forma... Ah, essa aqui é outra coisa que eu guardei. É quando ele chora. Isso aqui também eu tenho esse aqui. Ele chora quando ele quer pedir desculpa ou quando ele quer alguma coisa de alguém. Aí ele muda. Não. Eu apareci na live de boca fechada. E os dois olhos abertos. Eu não... Eu não falava. Eu não falava. Porque eu não queria que ninguém percebesse. Olha, Natália, eu vou ser bem sincero com você. Isso tem me desgastado tanto. Você não faz ideia. Isso tem me desgastado de uma forma... É... Na verdade das pessoas e... Agora eu estou falando com você... Dizem que homem não chora, né? Mas estou com meus olhos aqui cheios de lágrima e... É... Quando você sabe que você está sendo perseguido e as pessoas continuam e você não tem ferramentas para se defender... E o pessoal continua, continua, continua. Como se fosse, por exemplo, um animal que alguém está caçando e jogando tardos e flechas e correndo atrás... E aquele animal vai sofrendo e correndo e a pessoa correndo atrás. Isso não é... Isso é maligno. Isso não é de Deus. Tudo bem. Também... Também isso vai passar. Isso vai passar. Isso aqui ele falou em relação para incriminar quem? A Amora. Isso aqui ele estava falando que ele estava sendo perseguido pela Amora... E ele era o animal onde todo mundo estava atacando ele. Para me convencer que ele era ruim e ele era bom. Viram agora a personalidade dele? E agora quem é essa pessoa que está correndo e ele correndo e correndo atrás? Então ele é capaz de qualquer coisa. Para conseguir o que ele quer. Pode. 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 Posso imaginar comigo nesse momento do ensino a portar. Como assim? Pode. Posso imaginar comigo? Ai, meu Deus. Você olha que queira. Espera aí. Pronto, agora ele vai ficar quieto Agora só está calado Agora vocês perceberam A brincadeira A maneira que ele falava A chantagem, tanta coisa que ele falou Inclusive até ameaça de morte Cala essa sua boca Uma vez ele ligou e falou Fica calada, senão eu vou te matar Ele falou isso pra mim Sendo que várias pessoas fazem isso com ele Inclusive lá na DeepTube O cara colocou lá várias coisas Até o endereço deu Por que ele não faz isso lá? Por que ele não vai lá e fala desse cara? Só pra vocês verem Isso aí não me intimida Então nunca mais ele mandou nada assim pra mim Porque se ele mandava, eu mandava ele tomar lá no rabo Eu mando outro áudio em seguida Você vai tomar no seu fiofó E fala tudo mesmo Manda num áudio também Eu duvido que ele tenha coragem de hoje em dia fazer isso Porque ele vai ouvir tanta coisa que ele vai sair vesgo Jamais ele vai ter coragem de fazer isso de novo Nunca mais ele vai fazer isso pra mim Comigo não Porque as outras mulheres lá Quando ele falava alguma coisa Eu mandava ele tomar de baixo pra cima E cadê? Ele tem os áudios? Pra onde que ele levou esses áudios? Pra lugar nenhum Eu não sei pra que essa insistência Pra que Que ele faz lives me xingando? Pra que isso? Gente, ninguém tá digitando nada Não há coisa nem duas não São coisas de anos Então essas pessoas ficam aí falando Eu baixei também as lives Que fica se prometendo Porque ele faz aquilo E é tudo planejado Isso é pra Parece que é aquela moderadora Não Não Tenho muita coisa Ah, eu tenho muita coisa Por que você? Aqui já é outra voz pra seduzir Por que que você não quer? Olha como ele muda Por que que você não quer? Aqui parece outra pessoa Eu não acredito que ela mora em Dubai Ela não pode Ai meu Deus Isso aqui é o áudio da Aquela moderadora louca Que mandava um monte de coisa pra mim Falando das outras moderadoras Pra que ele tirasse da moderação Deixa eu ver aqui Tem muita coisa Só que eu deveria colocar numa sequência Que tá tudo embaralhado Tudo misturado Essas pessoas que chegaram lá Que não acompanharam Que não viram nada Ai não sei o que A pessoa fica doida mesmo Então gente Vocês viram um pouquinho só O que eu venho passando Todo esse tempo E ainda tem gente pra falar Que eu não devo me defender Ai não se devo Não fala não Ai só vive falando E tem gente aí Que realmente só vive falando Sobre ele E ele não responde Agora eu tô dando resposta Eu tô aqui me defendendo Do que ele tá fazendo Querendo dizer pras pessoas Que eu persigo ele Sendo que é ele que me persegue Isso há anos E não foi só a minha Ele persegue outras mulheres também Agora as mulheres que perseguem ele Ele não responde Ele não quer Ele quer ele perseguir Quando é uma pessoa que fala Ele fala Não, eu não vou falar não Vou falar só uma vez Já essa pessoa fala Deve ver se ele vai ignorar Porque ele sabe Que a pessoa vai ficar Se revoltar E atacar as outras mulheres Ela só escreve isso Kiki, kiki, kiki Kiki, kiki, kiki Ai para que tá feio Ai mulher Porque Mulher por que Que tu não vai fazer Não sei o que Mulher Ela escreve assim Eu tô acostumada Mulher Achando que tá bafando Por que Você não vai procurar O que fazer Mulher Por que você tá falando isso Mulher Você só passa vergonha É isso que elas fazem Você só faz isso E não sabe o que eu tô passando Em nenhum momento Se põe no meu lugar Essas pessoas que fazem isso E todas as pessoas Sabem que é ele Isso que é o pior Ainda fica arrumando Desculpa Eu já pedi Me bloqueia logo Acaba com isso Deixa eu ver Nesse celular aqui Antigo Se ele não tá aqui também Tá Aqui a foto dele Tá aqui Pra que se eu mostrar Ele vai vir aqui Pedir direitos autorais De foto Pedir a advogada Colocar uma documentação E tirar do ar Igual no outro canal Mas tá aqui Agora Eu posso muito bem Ficar oportunando ele Eu posso desbloquear E ligar ele Ligar pra ele também Quatro da manhã Cinco da manhã Pra ele ver o que acabou Pra tosse Pra ele sentir na pele Porque só ele Quer fazer essas coisas Então ele deveria Seguir o caminho dele Eu sigo o meu Se ele quiser essa amizade Era só falar Nós somos amigos Eu já cheguei aqui Pra vocês antes Tentei isso Falei E ele não cumpriu Vamos continuar A nossa amizade Você fica no seu canal Eu fico no meu Tudo bem Ok Esquecemos o passado Tal Coloca uma Ah sim Agora somos muito mais adultos Que antes Com certeza Você colocou a pedra No passado Ele fala assim pra mim Aí não dá pra me começar A ligar 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 Toda hora O que que é Você não pode atender Porque Ah não sei o que É só pra atrapalhar Como a pessoa não tem noção Se eu não podia atender Eu não podia atender Então eu quero respeito Se eu não me respeitar Não tem forma Falei pra ele Olha Eu exijo respeito Eu quero respeito Eu quero ser respeitada E ele não fez isso Falei Se eu não posso atender Quatro da manhã É porque eu não posso Imagina se eu ficar te ligando Cinco da manhã E todo dia te oportunando E falando Me atendo Me atende logo aí Por que que você não pode Por que que você não pode Você vai gostar Da mesma forma Eu não gosto Respeita a amizade Ele não me respeitava Eu não respeitava Os meus limites Os meus horários Eu só queria que respeitasse o dele Aí qualquer coisa Aí eu falei Não dá mais Porque ele Ia lá no canal dele E ficava falando de mim Mesmo no meu WhatsApp E eu terminei a amizade Simples assim Acabou Aí ele começou tudo de novo Agora pra que continuar com isso Qual o motivo A finalidade Pra que que ele quer Ficar fazendo essas lives Diárias Noturnas Sei lá Inventando esse bando de coisa Me atacando O que que é o parafuso Solto na cabeça Por que que ele não vai no médico Por que que a família Não faz alguma coisa Porque ele só vive em live Ninguém quer saber de nada Se ele tá em tratamento ainda Que continue com o tratamento Fala pra mim Olha Natália Eu não tô bem Tá acontecendo isso e isso Ele fica no canal dele Eu falei pra ele Você vai Fala Pega leve Se você Dá uma loucura em você Mas não para De mexer a paciência Fica aí No seu canto E fica no meu Mas não Então gente Eu não sei mais o que fazer Eu já falei um pouco aqui Eu mostrei pra vocês um pouco De que ele já fez antes Antes de ele se deoperar Ele não tinha Esse tipo de coisa aí Ele já fazia isso E louco Ele não é porque Ele lembra de tudo Que ele fez antes Ah inclusive Quando eu conversava Com ele no whatsapp Eu perguntava pra ele Você sabe que foi você Você sabe que foi você Que começou com isso E deu continuidade Ele falou que sabia Pra você ver Que ele não Ele sabe Ele falava que sabia Aí depois arrumava Dez mil desculpas Ah era porque isso Era por causa daquilo Coisas que não tem Esse sentido Ah por que que você fazia isso Ah por causa Não sei do que Essas coisas nada a ver Mas ele sabe Ele sabe que foi ele Que começou com tudo isso Ele sabe que era ele Que me atacava E que eu dei resposta Ele sabe tudo isso Porque ninguém Ninguém foge da metade Não adianta ele falar outra coisa Tanto que eu perguntei pra ele Ele falou pra mim Eu sei que fui eu mesmo Por isso que eu te pedi perdão Falou sim Foi eu que fiz aquilo Aquelas mulheres lá Tudo que eu falava Elas iam lá Eu gostava de fazer aquilo com você Elas ficavam lá Elas adoravam Que eu fiz aquilo com você Eu detesto elas Ele falava isso Eu falei Como é que você detesta Estar lá Ah não sei Ah porque eu ficava com raiva de você Só queria que você entendesse Se você não for legal comigo É só fazer assim Com o dedo Elas vêm todas E falavam Todo mundo Todo mundo Ele falava mal Aí quando ele tá assim Ele começa A fingir Que tá morrendo Que tá isso Que aquilo Por quê? Porque ele acha que vão passar a mão Na cabeça dele E quem passa a mão Na cabeça dele Daqui a um mês Ele tá xingando Eu vi a atrocidade dele Então eu só queria Dar um fim nisso É só isso Mais nada Porque eu não sei O que esperam de mim Que eu faça o quê? Tudo que eu fizer Se eu for na live dele Participar Fica lá Ele vai perguntar uma comigo Se vocês querem apostar Aí aquelas pessoas vão Fingir demência de novo E vai dizer Ah então por que você veio? Aí eu faço essa pergunta E por que isso? E por que aquilo? Ninguém Ele não quer Elas sabem Todos os motivos Então perguntam Pra quê? Pra acusar Então se não for Prestar do meu lado Não vai adiantar Se eu for lá No canal dele Se eu ficar todo dia lá Pra ver se ele para com isso Não vai adiantar Aí eu tô cedendo A chantagem dele É ceder Se eu for lá Aí mesmo assim Se eu for Eu não duvido Que ele daqui Pelo menos Pelo menos As duas semanas Ele não faça a mesma coisa E aquelas mesmas pessoas Estejam lá Nossa Então eu só venho Porque é safada É muito Da ser vergonha Mulher Não tem vergonha Mas mulher Tu veio aqui No canal dele Nossa mulher Mulher Por que você veio? Qual o motivo? Ah não Sabendo que ele é assim Bem feito Que ele tá te xingando Se fosse você Eu teria vergonha Na cara E não ia no canal De um homem Que fez isso comigo E elas estão lá E elas estão lá Na outra semana Oi gente Eu perdoei Eu tô aqui Sabe Mas eu só vim aqui De passar de mês Daí briga Ai eu xinga Ai gente Eu só fui lá Porque eu queria Dizer oi Eu queria Era só por isso Tá Mas acontece Isso É assim É assim que as pessoas Estão ali E querem que eu leve a sério Querem que eu dê crédito Querem que eu Sabe Por isso que eu não respondo E bloqueio Quando eu respondo Alguma coisa São coisas assim Agora Isso aí é sério Não só comigo não Comigo eu sei que é diferente Todo mundo percebe Que é diferente Agora O que que é isso? Por que que ele faz isso aí? Pra que continuar com isso? Por que que ele quer Da continuar? Alguém tem alguma Alguma coisa Ele dizia aqui Que seja séria E concreta? Será que tem Em sério Alguém que tem Coragem de falar a verdade? Por que que vocês Acham que isso Continua Que ele quer isso aí? Pra que? Se tem outros canais Que gostam de fazer isso Pra que isso gente? Alguém poderia Digitar aí Ou querer subir Aqui pra falar? Será que alguém Tem coragem? Nessas horas É que a gente vê Quem é corajoso Porque pra falar besteira Acusar Fazer perguntas E pra bancar Bonitones Assim Olha Olha o que eu falei No canal de fulano Olha o que eu fiz Vocês viram? Isso é ridículo É ridículo Todo mundo percebe Que a pessoa Só quer se mostrar Se exibir Com um nome Que ninguém sabe Nem quem é É horroroso O negócio O negócio da inveja As pessoas falam Ah, você só fala Que é inveja Mas é o que então? Ah, outra Hoje foi lá Não é inveja É porque eu tô Com pena de você Gente, quem tá com pena Não fica xingando ninguém Quem tá com pena É solidário a pessoa Vem com palavras carinhosas Quem tá com dó Não joga a pessoa No chão Mais pra baixo não Quem é que vai tá Com pena de uma pessoa Que já tá no chão E vai ficar chutando Ainda mais E vai falar Palavras horrorosas E falar, eu tô te xingando De várias palavras Porque eu tô com pena De você Não com diz Doida é a pessoa Que escreve isso pra mim Quem vai acreditar nisso? Quando a pessoa Tá com dó de alguém A pessoa não vai xingar A pessoa não Quem é que vai jogar Pra baixo Quem a pessoa Acha que tá no chão A pessoa só vai xingar Se achar que a pessoa Tá por cima Por isso que eu pôs O vídeo da inveja Vai lá e assista Pra ver o que O sintoma da inveja Se pergunte Se não é isso Porque lá tem Várias interrogações Interrogatórias Pra pessoa se autoanalisar Ah, por que que você Vai perder tempo Com uma pessoa Que você não gosta? Pra que xingar No vídeo de alguém E falar alguma coisa E essa pessoa Nunca falou nada pra você E não tá nem aí Pra sua vida O que tá comodando É outra coisa O incômodo É por outra coisa Menos porque tá ridículo Porque se é ridículo Deixa de ser ridículo Ninguém se importa Com nada ridículo Ninguém se importa Ainda mais A gente tá Aquele meio ali Elas querem Que eu continue Com outra vez Uma ridícula situação Agora Ficar fazendo isso Eu tenho certeza Que se ele não Falar nada de mim Aquelas mulheres Eu nem vou falar nada Elas só falam Porque ele associa A minha imagem a dele Aí elas vão E começam Ainda ficou com raiva Porque elas são Obrigadas A falar sobre mim Porque ele fala Ai que ódio Eu tenho que falar Sobre ela Porque ele fala Só fala dela Ai que raiva Como é que a pessoa Pode ter raiva disso Querer que xingue A pessoa Gente Quem quer ser xingada Mas hoje Meu amigo falou Que aquela mulher lá Fez isso Ai Perde seu tempo Falando de gente Assim Ou seja Fale de mim Que eu tô aqui pra isso Ela quer dizer isso Ainda coloca os títulos Ele nem responde Cadê a resposta Pra essa mulher aí Cadê a resposta dele Não tem É obsessão É loucura isso aí Agora Eu que não vou Volto a uma amizade Com uma pessoa Que eu sei que quer meu mal Se fosse uma amizade benigna Eu até voltaria A amizade com ele Normalmente Por que que eu não volto Gente Porque ele só faz Essas coisas Ele só fica Um dia Dois Uma semana Depois Ele começa Ai Me ligar Ela não atendeu Aí vai lá no canal Não me atendeu Porque Ela vive em cárcere privado Ai ela não sei o que Ai os filhos Ai E começa tudo de novo Não dá Que tipo de amizade Que benefício Eu vou ter Tendo amizade Com uma pessoa assim Ai O celular Só se eu pegar ela De quatro E fazer isso Que amizade é essa Que não tem respeito Que vai em público Falar um negócio desse Ah Ela teria que fazer isso E coloca várias coisas De sadismo No meio Se ele quisesse Falar assim Outra forma Então confessa lá O que é Agora não Ele não sabe Ah não Gente Olha Vou encerrar até a live Tá Já falei bastante Aqui Eu não sei nem quanto tempo Eu tô aqui E da próxima vez Eu espero que eu não tenha mais Que falar uma coisa dessa Será que ele vai inventar Mais outra coisa Nossa Minha página aqui Tá travada Eu vou dar Vou dar um enter Aqui no computador Não sei nem se tá sendo Minha voz Se eu tô ainda no ar Se eu não tô Eu tô dando um enter aqui Porque tá travada A página E aqui tá um bug Nesse canal Pessoal Depois eu vou filmar Pra vocês Como que tá aparecendo O computador Tá aparecendo Como se fosse um celular Só nesse meu canal Aqui Então pessoal Cada pessoa Nasceu nesse mundo Com um tipo de talento Uns nasceram Sabe cozinhar bem Outros cozinham super mal Ninguém tem quem Feja do que cozinha bem Porque o outro Cozinha mal Cada uma de uma forma E quanto mais Talento a pessoa tem Mais as pessoas Vão oportunar Essa pessoa E quanto menos Desprovidos de alguma coisa As pessoas são Menos essa pessoa Vai ser oportunada Existem vantagens E desvantagens Uma pessoa Vamos supor Que tem vários talentos Ela vai ser mais Atormentada Por várias pessoas E aquela que não tem Ela não vai ser Muito atormentada Porque outras pessoas Não vão ligar muito Pra isso Quanto menos Mais a pessoa Vai fazer isso Estou vendo aqui Um negócio E essa live Que ele fez Que vocês falaram Olha Que não veio pra mim Não vi também Eu não estava nem aqui Só tem um aqui Parece que Deixa eu olhar No canal Da pessoa Que está no Acho que está no gravado Nem vi E outra Que o meu colega Meu falou Que ele Sei lá O que ele falou Lá Eu não sei nem O que ele disse Eu sei que ele estava Ele falou Que ele estava Me acusando De coisas Que na verdade Falando que eu Estou seguindo Não sei quantos anos Atrás Por isso que eu Voltei a esse assunto Aí e falei E muita gente Esqueceu disso Também Que eu falei hoje Dos ataques Das coisas Que ele fez Das coisas Que ele falou Teve pessoas Que foi mais leve Que ele falava Daqui a um mês Ele falava de novo Essas pessoas aí Elas nem sentem tanto Porque como já estão ali Gente Por exemplo Se ele falasse um mês Aí daqui a dois meses Ele fala da pessoa Diferente do que falar Todo dia Não dá uma pausa Para falar da pessoa Direto Direto Comigo Ele fica assim Direto Direto Todo dia Toda hora Só quer falar Só quer ficar me xingando Se ele vai lá Para outra Viaja Ele está lá Falando de mim Na outra cidade Se ele está no hotel Ele está lá falando Mal de mim Na cidade Se ele vai lá No inferno Ele está lá No inferno Falando Se ele está indo No médico Antes era pior Do que isso Porque ele ficava Se filmando Onde ele ia Eu tenho vídeos Dele aqui Ah, peraí Vou ver se eu acho Quando ele Me mandaram Isso aqui foi gravado E eu não assistiria Esse vídeo Vou ver se eu acho Também Ele falando Sobre o meu filho Que ele ficou Passando mal E que não sei o que E chorou Sempre ele chora Quando ele vê Que o negócio Está preto Para o lado dele Esse aqui Não tem jeito Não Não vai adiantar Essas pessoas Falarem isso Eu já vi Que não sei Viu Ai, eu não sei Deixa eu Ai, eu nem sei Gente, outra coisa Aqui Coisa de gente louca Isso enlouquece Uma pessoa Ah, esse aqui é da Josi Ah, tá O vídeo Encontrei uns áudios Que ele está falando Para a Josi Colocar o meu vídeo De maiô Deixa eu ver esse aqui Mas ético Não Esse aqui eu estou falando Com a Josi Coisas nada a ver Peraí Que graça É o outro Peraí Josi, mas você Colocou o vídeo errado Você colocou esse vídeo curto É o outro vídeo Que ela está andando Abrindo a perna Você tem que colocar Olha a Sabrina soberana aqui Sabrina soberana Natália Desfilando Mas é o outro Você colocou Viu como ele quer que vocês Pense que eu mandei O vídeo para ele O que ele está dizendo aqui O título teria que ser assim A Sabrina soberana Igual Natália Desfilando Pro Lelê Para vocês Ficarem falando Que eu estou Fazendo o vídeo Para ele Por que eu coloco Esses outros vídeos Falando Olha eu sempre fui assim Esses vídeos Gente é para mim Ter visualização Como todas as pessoas fazem E ele vem queimar Ele fez isso aqui Ele pegou o vídeo De maior Baixou e mandou Para a Josi Para atrapalhar Presta atenção aqui Você colocou Isso aí que você tem que pôr Não Já colocou o vídeo lá Para a gente ver Terceiro canal Parte 1 e parte 2 O comentário só está 3 Sim, mas ele é muito Mais engraçado Ela está andando Torbado E na perna Reganhando Isso Vamos rodar isso aí 2 Mas não é nesse vídeo É no outro No outro vídeo Que tem 5 comentários Só está 3 Ah, que pena O único feio que eu tenho Vou tentar repetir Vai dormir Dorme com Deus Boa noite Joga nos grupos amanhã Todos os grupos Vamos rodar isso aí Está vendo O que ele planeja para mim Escondido no WhatsApp Com as amigas Agora vocês perceberam Porque eu sei Que quando essas mulheres Abrem live Ele está fazendo isso Aí outras veem E acham que é espontaneidade Que elas estão falando Porque quer É tudo ele por trás Perceberam? Entendeu? Dizendo que tem 5 Parte 1 E parte 2 Entendeu? Vídeos 5 comentários Mas só está aparecendo 3 Eu acho que tem palavra Que você precisa autorizar lá Deve ter alguma palavra bloqueada Palavra que não pode entrar É isso Você vai ter que aprovar o comentário Não é Zeno? Está no outro vídeo É no outro lado Não sei porque No outro está dizendo Que tem 5 vídeos 5 comentários Mas só está aparecendo 3 Eu acho E é que de fundo Até a mulher dele falando É porque não dá para vocês ouvir Se vocês colocaram Se vocês colocaram direitinho O coisa Você vão ver Ela está falando É 5 comentários Ela está aqui junto com ele Falando também Tem palavra Você precisa autorizar lá Deve ter alguma palavra bloqueada Palavra que não pode entrar É isso Você vai ter que aprovar o comentário Joga nos grupos de zap Vai ser teimosa Você não colocou O que eu pedi lá Sabrina Soberana Natália É isso Isso que tem que ser a verdade É o que ela está fazendo Vai bem feito Boa noite Vou dormir Ficar com Deus Vou ficar lá assistindo E mandando As pessoas Joga esses links aí Nos grupos de zap Já falei para você Joga nos grupos de zap Viu agora? É brincadeira, né? Sou eu, né? Que persigo Viu para vocês ouvirem? Ele baixou o meu vídeo Queria que as pessoas achassem Que eu mandei para ele Aí ele pensa assim As fakes vão tudo no canal dela amanhã Para de ficar mandando vídeo Vídeo de maior Para o fulano Nossa, está apaixonada Viu o que ele falou O título Natália igual Sabrina Soberana Desfilando para o Lele Viu agora? Com o que ele quer Ele quer que falem isso Por isso que tem gente aí falando Achando que eu estou me importando Que eu não sei Que elas já sabem Elas estão falando isso Só porque ele está pedindo Só porque sabem que ele quer Já tirei vários Vários vídeos meus Já dei strike De vários vídeos meus Dos canais Usando a minha imagem Por causa dele As pessoas Algumas mulheres Tentam me ridicularizar Tentam me ridicularizar Para agradar ele Ou achando Que ele gosta de mim E que me vendo Ridicularizada Ele vai perder o interesse Sendo que isso não existe Ele planeja Para que elas pensem isso E fiquem com ódio De mim Me atacando Eu já falei mil vezes Mas parece que precisa Mostrar Provar Acho que se ele aparecer Pelado Falando Olha que isso aqui é Para Natália Ao vivo No outro dia Ele falar que é brincadeira Será que vão fingir também Que acham que é brincadeira? Só que eu tenho Várias provas Ainda tem os prints Do maiô É muita coisa Viu? Isso aqui não parece um demônio? Agora isso aqui tem que parar Agora me fala Como é que as pessoas Sabendo de tudo isso aqui As pessoas até já sabiam Muita gente já viu Só as novatas Que talvez não Aí vai falar O que será que vão dizer? Não me importa O importante É que eu mostrei a verdade E eu não quero mais isso Vamos ver se ele vai parar com isso Eu não sei Também não sei Por que ele quer Dar continuidade A uma coisa dessa Que já são anos e anos isso Eu não entendo A cabeça dessa Pessoal Vou terminar aqui Tá? Tem várias coisas Mas como eu não separei tudo Aqui Eu não vou mostrar pra vocês hoje Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Que eu também não falei Que eu dei um resumo aqui Eu não falei Porque eu tive que resumir pra vocês Agora não é certo Gente Que eu pare o meu canal Que eu pare de fazer meus vídeos Por causa dos outros Se ele não gosta de mim Se ele tem todo esse problema comigo Ele não me assiste Ele não é obrigado a me assistir Os meus vídeos São pros meus inscritos Não é pra ele Não é pra essas pessoas Vem me falar Se a pessoa não gosta De achar isso e aquilo Não vem assistir A preocupação é outra Porque se a pessoa não gosta Por que que vem assistir Pra sofrer Pra passar mal A pessoa quer falar de mim Pra quê? Pra passar mal Pra sofrer Se não gosta de falar sobre mim Então por que vai falar Se não gosta Se acha que é isso Que eu sou isso ou aquilo Se fica incomodada com os shorts Eu não posso dançar O corpo é meu A vida é minha A roupa é minha A casa é minha A câmera é minha O celular é meu A internet é o que pago Eu sou maior de idade Eu tenho um canal Eu tenho que fazer as minhas coisas Os meus shorts Os meus trabalhos Falar sobre a minha vida Eu não tenho que falar O que os outros querem Eu tenho que falar Sobre a minha vida Que aqui é o canal de vlogs Sobre o que acontece comigo Isso aqui aconteceu comigo Não foi com outra pessoa Foi comigo, Natália É por isso que eu estou falando Fato que aconteceu Com a minha vida Então se eu for escrever um livro Eu tenho que colocar O que aconteceu comigo Não é com os outros Então os outros não têm Que pegar o meu livro E sair vendendo cópia Falando sobre mim Ah, eu não gosto dela Peraí que eu vou copiar Tudo que ela falou no livro Eu vou falar em outro lugar No meu livro Isso aí é cópia É plágio, é crime Eu não quero que ninguém Fique falando da minha vida Nem falando Ah, eu não quero falar Não gosto Por que que está falando? Por que que está falando? Por causa dele Porque se ele fala A pessoa fala Eu sou obrigada a falar dela Porque ele está falando Fulano fez live Só falando de fulana Como é que ela vai falar? Ela vai ter que ignorar A parte que fala Sobre que ele está me xingando Tem que ignorar Mas não Elas são tão ruins Também copia o que ele falou Sendo que são coisas ridículas E infantis E depois ainda tem que ter moral De falar Sobre moral Que é uma coisa Que a pessoa não tem É moral Bom gente Eu já estou indo Estou cansada aqui Eu espero que vocês Tenham entendido O que não é possível Isso aqui ficou bem claro Eu pulei várias coisas Tem muita coisa para falar Mas eu tive que pular Várias etapas Porque algumas coisas Eu já falei antes O negócio que ele falou De cavalgar Foi ele Que me pediu Para falar para ele Há algum tempo atrás Em tom de ameaça E também falou Para me pedir Para falar Que queria Não sei o que lá Agora Eu sou obrigada A ficar calada Eu sou obrigada Eu tenho que falar Os quatro ventos Para que todos saibam O importante É que eu falei A verdade O importante É que as pessoas Sabe até quando Vai isso aí Porque ele não Quer amizade Nem eu até Falei Por que você não Me chama também De irmã Não vou chamar De irmã Ele deveria Também fazer isso Porque que ele É Não age normalmente Não fala Olha eu e Natália Somos amigos Somos conhecidos Ela fica no canal dela Eu fico no meu Como? Não tem mais o que fazer Já vou ter amizade Já fez isso Fez aquilo Ele volta a fazer Tudo de novo E se eu desbloquear ele Para que que eu vou desbloquear? Sabendo Que daqui uma semana Ou duas Ele vai fazer a mesma coisa E ele sabe Por que que ele faz? Porque ele sabe Que vai ter mulheres Apoiando a ele E nem são homens Porque os homens Não apoiam isso São as próprias Outras mulheres Que fazem isso Não todas Mas as que não apoiam Não se pronunciam Ficam caladas Por covardia Ficam só Ouvindo Ouvindo Sabem a verdade E ficam caladas E algumas Até sabendo a verdade Vai num canal E finge Que não está entendendo E fala que é outra coisa Ah, realmente Não é ele Não Vendo tudo isso Vendo acontecer Tudo isso Durante anos Envolvendo Família Crianças E ainda E ainda Fazem isso Aqui eu termino A minha live Reflitam Vocês já Vocês acham Que isso é correto Que isso é justo Que isso vem do que? Vocês acham Que isso é de Deus? É por isso que eu falei Para ele Que Deus vai castigar Ele Vai sim Se ele não parar De me atacar Injustamente Se eu ter feito nada Ele sabe Que foi ele Que começou a fazer isso Se ele não Confessar a verdade Ele vai ser castigado Sim Quem estiver Apoiando ele Porque Deus é a justiça Acima de qualquer outra coisa E aqui eu termino a live Um beijo para todos Foi uma honra Estar presente aqui com vocês Deixe o seu like Aqui na minha live Assista os meus shorts Meus vídeos Que eu preciso Que o meu canal oficial Eu não tenho quase nada Lá de renda No canal oficial Se tiver Três dólares Quatro Eu preciso que vocês Assistam lá os vídeos Se inscrevam lá No meu canal oficial Desse aqui também Se gostarem Deixe like No outro Se vocês gostarem também E continuaremos juntos sempre Eu gosto muito de vocês As pessoas que estão Do meu lado Que me apoiam Eu tenho muito amor Muito carinho Por pessoas que tem por mim Que estão do meu lado Agora se a pessoa Faz tudo isso aí comigo Não tem por que eu gostar Não tem motivos para isso Como eu vou gostar De pessoas que me fazem mal Quem me respeita Eu respeito Eu respeito as pessoas Para ser respeitada Então gente É assim A Nath vai Mas como sempre A Nath volta Foi um prazer Sempre será uma Resta aqui com vocês Tá gente Um beijo Eu volto Viu pessoal Tchau 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 Tchau